Introdução Nem tudo tem que ser tão difícil. Patrick MC Ginis, um palestrante requisitado e autor de livros sobre trabalho e empreendedorismo, tem uma história de vida muito interessante. Patrick fez tudo o que deveria fazer para ser considerado uma pessoa de sucesso. Formou-se na Universidade de Georgetown e fez um MBA na Harvard Business School. Entrou para uma empresa importante de finanças e seguros. Cumpria as longas jornadas de trabalho que achava que esperavam dele. Cerca de 80 horas por semana, mesmo nas férias e nos feriados. Nunca saía do escritório antes do chefe. Às vezes, parecia que nem sequer saía do escritório. Viajava tanto a serviço que conquistou a melhor categoria do programa de fidelidade da Companhia Aérea Delta, um nível tão alto que nem nome tinha. Ao mesmo tempo, integrava o conselho diretor de quatro empresas em três continentes. Certa vez, quando se recusou-a ficar em casa porque estava doente, teve que sair três vezes da sala de reuniões para vomitar no banheiro. Quando voltou, um colega lhe disse que ele estava verde. Nem assim. Patrick parou. Tinha-lhe ensinado que o trabalho duro é o caminho para tudo o que se quer na vida. Certa fazia parte da mentalidade da Nova Inglaterra, região dos Estados Unidos onde nasceu. Sua ética profissional era prova de seu caráter. E, sempre buscando resultados melhores. Ele levou isso além. Não achava simplesmente que trabalhar por horas intermináveis o levaria ao sucesso. Se alguém não ficava até tarde no escritório era porque não devia ter um cargo muito importante. Ele presumia que, no final das contas, as longas jornadas iriam recompensá-lo. Até que... Certo dia, descobriu que trabalhava para uma empresa falida. A empresa era a IGUano. 2008, as ações da companhia tinham caído 97%. Todas as vezes que ficou até tarde no escritório, todos os incontáveis voos noturnos para a Europa, a América do Sul e a China. Todos os aniversários e comemorações perdidos tinham sido em vão. Após a eclosão da crise financeira, MC Genis ficou meses sem conseguir sair da cama. Começou a ter suores noturnos. Sua visão ficou borrada, em sentido literal e figurado. Passou meses sem enxergar com clareza. Sentia-se caindo no abismo, completamente. Perdido, adoecido pelo estresse, procurou um médico que lhe pediu alguns exames. Ele se... Sentia como trágico personagem lutador, um dos cavalos do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Descrito como o trabalhador mais dedicado da fazenda, sua resposta A. Todos os problemas, a todos os revezes, era eu vou trabalhar mais, 2, até que desmoronou por excesso de trabalho e foi mandado para o matadouro. Assim, sentado no táxi enquanto voltava do consultório médico, Patrick fez o que chamou de barganha com Deus e prometeu que, se sobrevivesse, iria finalmente fazer algumas mudanças. Trabalhar duro e por mais tempo havia sido minha solução para todos os problemas. Disse Patrick. Mas, de repente, ele percebeu que, na verdade, o saldo do excesso de trabalho era negativo. O que poderia fazer, então? Havia 3 opções. Poderia continuar do mesmo jeito e, provavelmente, morrer de tanto trabalhar, poderia diminuir suas expectativas e desistir de... suas metas, ou poderia encontrar um jeito mais fácil de atingir o sucesso que queria. Ele escolheu a terceira opção, pediu demissão da AIG, mas continuou atuando como consultor. Parou de trabalhar 80 horas por semana. Passou a voltar para casa às 5 da tarde. Não lia nem mandava e-mails nos finais de semana. Também parou de tratar o sono como um mal necessário. Começou a caminhar, a correr e a comer melhor. Perdeu 11 quilos. Voltou a curtir a vida e a gostar do trabalho. Mais ou menos nessa época, ele soube que um amigo estava investindo em startups. Não muito dinheiro, só pequenos cheques aqui e ali. Interessado, Patrick resolveu apostar. Em alguns negócios. Conseguiu um retorno de 25 vezes sobre sua carteira de... investimentos. Mesmo em épocas de dificuldade econômica, ele se sentia confiante com suas finanças, porque não dependia de uma única fonte de renda. Hoje em dia, Patrick ganha mais dinheiro do que antes, trabalhando metade das horas. E o tipo de trabalho que está realizando é mais compensador, menos invasivo. Nem parece mais trabalho, declarou ele. O que ele aprendeu com essa experiência foi o seguinte. Quando simplesmente não dá. Para se esforçar mais, é hora de procurar um caminho diferente. E quanto a você? Já sentiu que está correndo mais depressa, mas não se aproxima de seus objetivos? Quer? Dar uma contribuição maior, mas não consegue porque lhe falta energia? Tenha a impressão. De estar a um passo do esgotamento físico e mental? Percebe que a situação é muito mais difícil do que deveria ser? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, este livro é para você. Assim como o Patrick no início da história, existem muitas pessoas por aí trabalhando duro e dando o melhor de si. Elas são disciplinadas e focadas. São engajadas e motivadas. Ainda assim, estão completamente exaustas. Onde estão errando? O caminho sem esforço. A vida é feita de ciclos. Há ritmo em tudo o que fazemos. Tem a hora de dar tudo de si e há. Hora de descansar e se recuperar. Hoje, porém, nos forçamos cada vez mais, o tempo todo. Não há cadência, só um esforço estafante e contínuo. Vivemos numa época de grandes oportunidades. No entanto, parece que a vida moderna faz a gente se sentir o tempo todo como quem caminha em altitude elevada. O Cérebro fica confuso. O chão parece instável. O ar é rarefeito, e pode ser surpreendentemente cansativo avançar um centímetro que seja. Talvez sejam o medo e a Incertezas incessantes quanto ao futuro. Talvez sejam a solidão e o isolamento. Talvez sejam as preocupações ou as dificuldades financeiras. Talvez sejam todas as Responsabilidades, todas as pressões que nos sufocam diariamente. Seja qual for a causa, a Consequência é que muitas vezes empregamos o dobro do esforço para alcançar só metade Do resultado esperado. A vida tende a ser complicada, árdua, triste, fatigante e frustrante em muitos Momentos Precisamos lidar com decepções, relacionamentos desgastados, contas Atrasadas, criação de filhos, doenças, perda de entes queridos Há períodos em que todos os Dias são difíceis. Não seria realista afirmar que este livro tem o poder de eliminar essas tribulações. Não Escrevi sem esforço para subestimar o peso de suas aflições, e sim para ajudar você a deixar Lás mais leves Ele pode não tornar todo o fardo difícil mais fácil de carregar, mas acredito Que possa descomplicar muitas coisas. É normal se sentir sobrecarregado e exausto com os desafios grandes e penosos E é igualmente normal se sentir sobrecarregado e exausto com as frustrações e os incômodos Cotidianos Acontece com todos nós Estranhamente, alguns reagem à exaustão e à sobrecarga prometendo trabalhar ainda Mas Em nada ajuda o fato de nossa cultura glorificar o esgotamento físico e mental, ou Síndrome de Burnout, como medida de sucesso e valor pessoal A mensagem implícita é Que, se não nos sentirmos perpetuamente exaustos, é porque não estamos fazendo o suficiente Segundo essa mentalidade, grandes feitos estariam reservados aos que sangram Aos que chegam perto de um colapso Um volume esmagador de trabalho deveria ser a meta O Burnout não é uma medalha de honra É verdade que trabalhar mais arduamente pode levar a um resultado melhor Mas só até certo ponto Afinal de contas, há um limite máximo de tempo e de esforço que podemos Investir E, quanto mais cansados ficamos, mais o retorno sobre esse esforço diminui Esse Ciclo pode continuar até ficarmos esgotados e sem produzir o resultado que de fato queremos Provavelmente você sabe disso Pode estar nessa situação agora mesmo E se adotássemos a abordagem oposta? Se, em vez de nos forçarmos, em alguns casos Bem além dos nossos limites, buscássemos um caminho mais fácil? O dilema Após a publicação do meu primeiro livro, Essencialismo, a disciplinada busca por menos Entrei no circuito de palestras Tive a oportunidade de viajar pelos Estados Unidos dando Conferências, autografando livros e transmitindo uma mensagem muito significativa para Minha, numa dessas viagens, cheguei à noite de autógrafos na hora marcada e descobri que Trezentas pessoas faziam fila até dobrar a esquina e que os exemplares tinham se esgotado na livraria O que nunca acontecerá antes em um evento Aquele ano virou um borrão de sagões de aeroporto, corridas de Uber e quartos de hotel Pessoas que leram o livro 3, 5 ou 17 vezes me escreveram para dizer que Ele tinha mudado sua vida e, em alguns casos, até a salvara Todas desejavam me contar sua História E eu estava disposto a ouvi-la Eu queria falar diante de salas cheias de gente ansiosa para se tornar essencialista Queria responder a todos os e-mails que recebia dos leitores Queria escrever mensagens Personalizadas a todos os que me pediam autógrafos Queria estar presente e ser gentil com Cada pessoa que tivesse uma história a contar sobre sua experiência com essencialismo Melhor ainda do que ser o pai do essencialismo era ser pai, agora de 4 filhos Minha família sintetiza tudo o que é essencial para mim E eu queria me dedicar totalmente A ela Queria ser um verdadeiro parceiro para minha esposa, Ana, e dar o apoio necessário Para que ela pudesse ir atrás de seus objetivos e sonhos Queria realmente escutar meus filhos sempre que quisessem falar, mesmo nos momentos que pareciam os mais Inconvenientes Queria estar presente para comemorar seus sucessos Queria orientá-los Incentivá-los a atingir as metas essenciais para eles Fosse dirigir um filme ou alcançar o nível mais alto dos escoteiros Eu queria fazer tudo com eles, como curtir jogos de tabuleiros, praticar luta, nadar, jogar tênis, ir à praia, assistir a filmes comendo pipoca e guloseimas Com o intuito de ter tempo para tudo isso, eu já descartara muita coisa não essencial Resistir a escrever outro livro, embora me dissessem que eu tinha que lhe fazer isso a cada Dezoito meses Pedirá licença do meu trabalho como professor em Stanford Pusera de lados Planos de montar um negócio de seminários e oficinas Nunca havia sido tão seletivo na vida O problema era que ainda parecia que eu estava Fazendo coisas demais E não era só isso Eu sentia um chamado para aumentar minha contribuição mesmo quando não havia mais espaço para mais nada Eu me esforçava para ser um modelo de essencialista Para viver de acordo com o que Ensinava Mas não era suficiente Sentia as falhas do pressuposto a que sempre me agarrara Que, para obter tudo o que queremos sem nos ocupar demais nem nos forçar ao Impossível, bastava ter a disciplina de só dizer sim a atividades essenciais e não a todo o resto Mas agora eu me perguntava o que fazer quando a vida já está reduzida ao essencial e ainda há coisas demais Mais ou menos nessa época, eu dava uma aula a um grupo de empreendedores quando Alguém mencionou a teoria das pedras grandes É a história muito conhecida da professora que pega um jarro de vidro grande e vazio Ela põe algumas pedrinhas no fundo Depois, tenta pôr pedras maiores em cima, só que elas não cabem Então a professora pega outro jarro de vidro vazio do mesmo tamanho Desta vez, ela Põe as pedras grandes primeiro e, em seguida, as pedrinhas Agora elas cabem E ainda sobra espaço para completar com areia De acordo com essa metáfora, as pedras grandes são as responsabilidades mais Essenciais, como saúde, família e relacionamentos As pedrinhas são os aspectos menos importantes, como trabalho e carreira Já a areia representa coisas como mídias sociais Aplicativos de namoro A lição é semelhante àquela que sempre segui Quando a gente prioriza o que é mais importante, há espaço na vida não só para o que mais valorizamos Como para outras coisas Caso contrário, você fará o que for trivial, porém ficará sem espaço para o que realmente Importa No entanto, sentado no quarto de hotel naquela noite, me perguntei O que fazer quando? Há pedras grandes em excesso? E se o trabalho absolutamente essencial não couber dentro? Dos limites do jarro? Enquanto eu refletia sobre isso, recebi uma chamada de vídeo Era meu filho Jack, que Ligava do celular de minha esposa Isso não era comum e imediatamente chamou minha atenção Notei que o rosto dele estava sem cor O tom de voz era urgente Ele parecia apavorado Dava para ouvir minha mulher ao fundo pedindo para Jack virar o celular Para que eu visse o que estava acontecendo Ele tentou explicar Tem alguma coisa muito errada Eve estava comendo e aí a cabeça dela começou a se mexer Mamãe, mandou eu ligar para você Minha filha estava sofrendo uma crise convulsiva fortíssima Com a adrenalina nas alturas, fiz as malas correndo e peguei o primeiro voo de volta para casa Mas o que viria nos dias e semanas à frente me deixou emocionalmente esgotado Houve visitas ao hospital Consultas com médicos especialistas Telefonemas intermináveis de amigos e parentes que queriam saber como estávamos e em que poderiam Ajudar Enquanto isso, todas as minhas outras responsabilidades não tinham desaparecido Milagrosamente só porque eu estava no meio de uma crise Ainda havia palestras a remarcar Vou-os a cancelar E-mails essenciais a responder Eu me sentia perdido Sobrecarregado Sufocado Estava a ponto de desmoronar Passadas muitas semanas Finalmente admiti a realidade da situação Eu estava Esgotado Escreveram um livro que ensinava a ser essencialista E lá estava eu Sobrecarregado e forçado a ir muito além dos limites Eu senti uma pressão autoimposta De ser o essencialista perfeito Mas não restava nada não essencial para eliminar Tudo tinha importância Até que chegou o momento em que admiti que não estava bem O que aprendi foi Eu estava fazendo todas as coisas certas pelas razões certas Mas estava fazendo do jeito errado Eu era como um levantador de pesos tentando levantá-los com os músculos da região Lombar Um nadador que não tinha aprendido a respirar direito Um padeiro que sovava meticulosamente a mão cada um dos pães Desconfio que você saiba exatamente do que estou falando Aposto que entende como é Se sentir envolvidíssimo com o trabalho Porém à beira da exaustão Fazer o melhor que pode e ainda assim sentir que não basta Ter mais tarefas essenciais do que cabem no seu Dia Querer fazer mais e simplesmente não ter espaço Avançar em coisas importantes Mas Estar cansado demais para extrair qualquer alegria do sucesso Para você que dá tanto de si Preste atenção Existe outro jeito Nem tudo tem que ser tão difícil Chegar ao próximo nível não deve ser sinônimo de exaustão crônica Sua contribuição para o mundo não precisa ser feita às custas de sua saúde física e mental Quando fica difícil demais lidar com as coisas essenciais Você pode desistir delas ou procurar um jeito mais fácil de gerenciá-las Essencialismo era sobre fazer as coisas certas Sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo Desde que escrevi Essencialismo Três tive a oportunidade de conversar com milhares de pessoas Algumas cara a cara Outras via rede social e outras ainda em meu podcast Sobre Os desafios que enfrentam para levar uma vida que prioriza o que tem mais importância Escutei muita gente contando De forma às vezes vulnerável Como se esforça para isso O que aprendi foi o seguinte Todos queremos fazer o que mais importa Queremos entrar em forma Guardar dinheiro para casa própria ou aposentadoria Alcançar a realização na carreira E construir relacionamentos mais significativos com as pessoas com Quem trabalhamos e com quem convivemos O problema não é a falta de motivação Se fosse, todos já teríamos nosso peso ideal Viveríamos dentro de nossas posses Teríamos o emprego dos sonhos e desfrutaríamos de relacionamentos profundos com todas as pessoas Que são valiosas para nós A motivação não basta Porque é um recurso limitado Para avançar verdadeiramente nas coisas que importam Precisamos de um jeito novo de trabalhar e viver Em vez de tentar obter resultados melhores nos esforçando ainda mais Podemos Transformar as atividades mais essenciais nas mais fáceis de serem executadas Para alguns, a ideia de trabalhar menos arduamente traz certo desconforto Nós nos julgamos preguiçosos Tememos ficar para trás Ficamos nos sentindo culpados por não fazermos um esforço extra todas as vezes Essa mentalidade, consciente ou não, pode ter Origem na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente O Puritanismo, uma concepção da fé protestante que prosperou sobretudo nos Estados Unidos Além de abraçar a dificuldade, também nos fez desconfiar da facilidade Mas atingir nossas metas com eficiência não é falta de ambição É uma questão de inteligência Trata-se de uma alternativa libertadora tanto para o esforço quanto para a preguiça Pois Nos permite conservar a sanidade, ao mesmo tempo, realizar tudo o que desejamos O que poderia acontecer na sua vida se as coisas fáceis e sem sentido ficassem mais difíceis E as essenciais, mais fáceis? Se os projetos essenciais que você vem adiando se tornassem prazerosos Ao passo que as distrações sem sentido perdessem totalmente o apelo? Essa mudança viraria o jogo a seu favor Mudaria tudo E de fato muda tudo Essa é a proposta de valor de sem esforço Trata-se de um jeito novo de trabalhar e viver Um jeito de realizar mais com tranquilidade Realizar mais porque você está tranquilo Um jeito de aliviar os fardos inevitáveis da vida e obter os resultados certos sem se esgotar O que poderia acontecer na sua vida se as Coisas fáceis e sem sentido ficassem mais Difíceis e as essenciais, mais fáceis? Guia do livro Este livro está organizado em três partes A primeira parte reapresenta você ao seu estado sem esforço A segunda parte mostra como realizar a ação sem esforço A terceira parte trata de como obter resultados sem esforço Cada uma evoluía a partir da anterior Pense num jogador de basquete de alto nível se preparando para cobrar um lance livre Primeiro, ele entra no estado mental certo Posiciona-se na linha do lance livre e quiçá Bola algumas vezes, um ritual para ajudá-lo a ficar completamente concentrado Quase dá Para ver os jogadores esvaziando a cabeça, ele se livra de todas as emoções, bloqueia o ruído Do público É o que chamo de estado sem esforço Depois, o jogador dobra os joelhos, alinha o cotovelo no ângulo certo e então eleva as Mãos, impulsiona e arremessa a bola Ele treinou esses movimentos fluidos e precisos até Que se entranhassem na memória muscular Essa é a ação sem esforço Por último, a bola faz um arco no ar e entra na cesta Faz aquele barulhinho satisfatório O som de um lance livre e executado com perfeição Não foi um golpe de sorte Ele pode fazer isso várias e várias vezes seguidas É essa a sensação de conseguir resultados sem esforço Primeira parte, estado sem esforço Quando o cérebro atinge sua capacidade máxima, tudo parece mais difícil A fadiga nos desacelera Premissas equivocadas e emoções negativas atrapalham nosso processamento De informações novas As incontáveis distrações do cotidiano nos impedem de enxergar com clareza o que é importante Assim, o primeiro passo para fazer as coisas com menos esforço é limpar toda a tralha Da cabeça e do coração Você já deve ter sentido isso É quando está descansado, em paz e concentrado Está totalmente presente no momento Tem uma consciência aguçada do que importa aqui e agora Você se sente capaz de executar a ação certa Essa parte do livro apresenta formas práticas de retornar ao estado sem esforço O modelo Exaustivo Sem esforço Pensa As coisas mais essenciais podem Tudo o que vale a pena fazer exige um esforço imenso Ser as mais fáceis Faz Esforça-se demais Complica demais Projeta demais Encontra o caminho mais fácil Pensa demais e faz demais Obtém Os resultados certos sem Esgotamento e nenhum dos resultados desejados Esgotamento Segunda parte Ação sem esforço Quando estamos no estado sem esforço, fica mais fácil passar a ação sem esforço Mas ainda podemos encontrar complexidades que atraparem o início ou o avanço de um Projeto essencial O perfeccionismo dificulta começar projetos essenciais Duvidar de si mesmo dificulta terminá-los e tentar fazer coisas demais depressa demais dificulta manter O ímpeto Essa parte do livro fala de como simplificar o processo para tornar o trabalho em si mais fácil Terceira parte Resultados sem esforço Quando executamos a ação sem esforço, fica mais fácil obter o resultado que queremos Há dois tipos de resultado, o linear e o residual Sempre que seu esforço gera um benefício único, você obtém um resultado linear Todo dia, você parte do zero Se não investir esforço hoje, não obterá o resultado hoje É uma razão de um para um A quantidade de esforço investido é igual à do resultado recebido Mas Se esse resultado pudesse fluir para nós repetidamente, sem novos esforços de nossa parte Com o resultado residual, você investe o esforço uma vez e corre benefícios várias vezes O resultado flui para você enquanto dorme ou quando está tirando um dia de folga Pode ser praticamente infinito Sozinha, a ação sem esforço produz resultado linear Mas, quando aplicamos a ação sem esforço a atividades de alta alavancagem, os rendimentos de nosso esforço se combinam, como os juros compostos da poupança É assim que produzimos resultado Residual Produzir um ótimo resultado é bom Produzir um ótimo resultado com facilidade é Melhor Produzir um ótimo resultado com facilidade várias e várias vezes é melhor ainda A terceira parte do livro mostra justamente como fazer isso Qualquer coisa pode ser feita sem esforço, mas não tudo Descobrir o jeito de viver sem esforço é como usar óculos escuros polarizados especiais Para pescar Quatro sem eles, o brilho da água dificulta ver qualquer coisa nadando sob a superfície Mas, assim que se põem os óculos, suas lentes filtram as ondas horizontais de Luz que vem da água e bloqueiam o brilho De repente, é possível enxergar todos os peixes Lá embaixo, quando você se acostuma a fazer as coisas do jeito difícil, é como se estivesse o tempo Todo ofuscado pelo brilho que vem da água Mas, quando começar a pôr em prática as ideias deste livro, passará a ver que o jeito mais fácil estava lá o tempo todo Só que fora do seu campo de visão, todos já experimentamos o jeito sem esforço Por exemplo, você já se sentiu mais produtivo quando alcançou um estado mais relaxado? Já obteve um resultado melhor? Depois que parou de se esforçar tanto? Já fez alguma vez que o beneficiou múltiplas vezes? Minha motivação para escrever este livro é uma só Ajudar você a vivenciar isso mais vezes e por mais tempo É claro que nem tudo na vida pode ser feito sem esforço Mas é possível tornar as coisas Essenciais menos impossíveis Depois, mais fáceis Em seguida, fáceis E, finalmente, sem esforço Para escrever este livro, entrevistei especialistas, li pesquisas e extraí ensinamentos da economia comportamental Da filosofia, da psicologia, da física e da neurociência Fiz uma Busca disciplinada para descobrir respostas à pergunta fundamental Como tornar mais fácil o que é mais importante? Agora, mal posso esperar para dividir com você o que aprendi Pois, como disse George Elliot Para que vivemos? Se não para tornar a vida menos difícil uns para os outros 5 Jogador de basquete com melhor aproveitamento nos lances livres não é Michael Jordan nem Steph Curry É Helena Delidone Sua taxa de sucesso na linha de Lance livre durante sua carreira é de 93,4% É a mais alta da história tanto da liga Americana feminina, WNBA, quanto da masculina, NBA Seis Seu segredo é confiar no processo simples que pratica desde a época da escola Helena Vai até a linha, acha o ponto certo com o pé direito Alinha os pés, quiçá a bola três vezes Fazenda um L com o braço Ergue-o e lança a bola Quando se mantém tudo simples, há menos Coisas para dar errado, ela diz E qual seria a parte mais importante do processo? Não pensar demais O mais Importante na linha de lance livre é não deixar coisas demais entrarem na cabeça Em outras palavras, o segredo do sucesso de Helena é a capacidade de alcançar o que chamo de estado sem esforço Você é como um supercomputador projetado com recursos extremamente poderosos Foi construído para aprender depressa, resolver problemas e intuitivamente calcular sim Esforço à próxima ação correta Em condições ideais, seu cérebro trabalha a uma velocidade incrível.7+, da mesma forma que um supercomputador, seu cérebro nem sempre alcança o desempenho ideal Pense em como o computador fica mais lento quando o disco rígido está cheio demais de Arquivos e dados de navegação A máquina ainda tem uma potência excelente, mas está menos disponível para cumprir funções essenciais Do mesmo modo, quando seu cérebro Está cheio de tralha, como premissas equivocadas, emoções negativas e padrões de pensamento tóxicos Você tem menos energia mental disponível para realizar o que é mais essencial Um conceito da psicologia cognitiva chamado Teoria da Carga Perceptiva 8 explica por que é isso que acontece A capacidade de processamento do cérebro é grande, mas limitada Ele já processa mais de 6 mil pensamentos por dia 9 assim, quando encontramos informações novas, o cérebro tem que decidir como alocar os recursos cognitivos Remanescentes E, pelo fato de o cérebro ser programado para priorizar as emoções com elevado valor afetivo 10 Como medo, ressentimento ou raiva, essas emoções fortes geralmente vencem a disputa Nos deixando com ainda menos recursos mentais para Dedicar às coisas que importam Quando seu computador fica lento, você só precisa clicar em alguns botões para limpar Os arquivos e os dados de navegação, imediatamente a máquina passa a funcionar melhor e mais depressa De maneira similar, é possível usar táticas simples para se livrar de toda a tralha que desacelera o disco rígido de sua mente Ao clicar em alguns botões, seu estado Sem esforço original pode ser restaurado Talvez você já tenha experimentado como é retornar ao estado sem esforço Imagine-o Fim de um longo dia Você está com uma dor de cabeça que não passa Não se lembra de Onde deixou o celular Nem as chaves Até as solicitações mais simples e razoáveis Um cliente lhe pede uma informação numa mensagem de voz confusa Ou seu filho quer que você vá buscá-lo após a aula de piano O enchem de frustração Um feedback construtivo Do chefe o tira dos eixos Você se convence de que é um fracasso Trata o cônjuge com irritação e não encontra as palavras certas para expressar como se sente sobrecarregado Por que tudo é tão difícil? Você se pergunta Então, depois de uma boa refeição, um banho quente e uma bela noite de sono, tudo parece diferente Você acorda com a cabeça leve, grato por mais um dia Encontra o celular E as chaves, bem onde os deixou Imediatamente, sabe como responder ao cliente O recado nem era tão confuso assim, afinal de contas, e o faz com gentileza O que você mais Quer é estar no carro com seu filho por alguns minutos na volta da aula de piano Você encontra as palavras certas para dizer ao seu cônjuge Sinto muito por aquilo Por favor Me perdoe Agradece sinceramente ao chefe pelo feedback Sua confiança na própria capacidade é restaurada Quando retorna ao estado sem esforço, você se sente mais leve e mais iluminado Primeiro, você se sente menos pesado, sem fardos De repente, tem mais energia E você também se sente mais cheio de luz Quando remove os fardos do coração e as Distrações da mente, consegue enxergar com mais clareza É capaz de discernir a ação correta e de iluminar o caminho certo O estado sem esforço é aquele em que você está fisicamente descansado Emocionalmente aliviado e mentalmente energizado Está 100% presente, atento e Focado no que é essencial naquele momento É capaz de fazer com facilidade o que mais importa Capítulo 1 Inverter E se isso pudesse ser fácil? 4 da manhã e estou acordada editando fotos É sério, isso 11 Kim Jenkins queria fazer o que era realmente importante Mas estava sobrecarregada Para começar, a universidade onde ela trabalhava passava por uma grande expansão A base de clientes dobrara nos últimos anos Mas eles funcionavam praticamente com o mesmo número de funcionários E os mesmos recursos de antes Com a expansão da instituição vieram aumentos generalizados da complexidade Havia Políticas internas novas e difíceis de decifrar Os processos tinham ficado ineficientes e agora todos os projetos e programas exigiam mais tempo e energia Pessoas bem intencionadas tinham somado coisas, mas nunca subtraído Tarefas que eram simples Foram transformadas em desafios enlouquecedores e desnecessariamente complicados Por consequência, o esforço necessário para fazer seu trabalho se tornará hercúleo É Kim tendia a ser muito dura consigo mesma Ela disse Eu achava que, se não me empenhasse muito, sacrificando todo o tempo que tinha para mim Eu estaria sendo egoísta Então, um dia, caiu a ficha As coisas eram muito mais difíceis do que deveriam ser Enxerguei tudo como realmente era Camadas e mais camadas de complexidade Desnecessária Aquilo se expandia o tempo todo e eu sufocava no meio de tanta confusão Kim decidiu que era hora de mudar Quando estivesse diante de uma tarefa que Parecesse impossível Ela perguntaria Não tem um jeito mais fácil Pouco depois, um professor perguntou se a equipe de audiovisual dela poderia gravar Um semestre inteiro de um curso Era a oportunidade perfeita para testar sua nova abordagem Se fosse antes, ela teria se atirado de cabeça na tarefa Colocaria a equipe para trabalhar durante quatro meses e procuraria modos de ir além Acrescentando trilhas Sonoras, introduções, finalizações e gráficos Dessa vez, ela parou e se perguntou se havia um jeito mais fácil de obter o resultado desejado Uma rápida conversa revelou que os vídeos seriam para um único aluno que não Poderia ir às aulas por conta de compromissos esportivos Ele não precisava de uma gravação muito bem produzida Cheia de recursos de som e imagem Só queria um modo de Acompanhar a matéria Então ela pensou E se o professor simplesmente pedisse a outro aluno que gravasse as aulas com o celular? Ele ficou satisfeitíssimo com a solução, disse Kim E isso só lhe custou alguns minutos de planejamento, em vez de meses de trabalho de Toda equipe de audiovisual, trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade Muitas vezes sacrificamos nosso tempo, nossa energia e até nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só O problema é que a complexidade da vida Moderna criou uma falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis que coisas que São triviais e fáceis É quase uma lei natural para algumas pessoas Se uma coisa é fácil, então ela não é tão importante A linguagem ajuda a revelar nossos pressupostos mais arraigados Pense nestas frases Reveladoras Quando realizamos algo importante, dizemos que exigiu sangue, suor e lágrimas Ponto 12 afirmamos que grandes feitos são duramente conquistados Quando poderíamos dizer apenas conquistados A linguagem também denuncia nossa desconfiança da facilidade Quando falamos de Dinheiro fácil, insinuamos que foi obtido por meios ilegais ou questionáveis Usamos a expressão falar é fácil como crítica, em geral quando buscamos invalidar a opinião de alguém Acho curioso recorrermos a frases como não vai ser fácil, mas vai valer a pena ou Vai ser bem difícil conseguir isso, mas temos que tentar É como se todos aceitássemos Automaticamente que o jeito certo é, de forma inevitável, o mais difícil Em minha experiência, raramente isso é questionado Na verdade, se uma pessoa Desafiar esse dogma, pode até pegar mal para ela Nem paramos para pensar que algo essencial e valioso pode ser feito com facilidade E se o maior impedimento para fazermos o que importa for o falso pressuposto de que Aquilo envolve um esforço imenso? E se passarmos a pensar que, se algo parece difícil, é Por que ainda não encontramos o jeito mais fácil de fazê-lo? O caminho do menor esforço Nosso cérebro é configurado para resistir ao que percebe como difícil e receber bem o que Percebe como fácil Essa predisposição é chamada de princípio da facilidade cognitiva 13 ou princípio do menor esforço É nossa tendência tomar o caminho de menor resistência para obter o que queremos Não precisamos ir longe para ver o princípio em ação Compramos algo na lojinha de Conveniência caríssima da esquina porque é mais fácil do que pegar o carro e ir até a loja no centro onde o preço é menor Deixamos a louça na pia e não na lava-louça porque exige um Passo a menos Permitimos que o filho adolescente mande mensagens durante o jantar porque é mais fácil do que iniciar uma discussão tentando impor a regra de não usar celular à mesa Aceitamos a primeira informação minimamente plausível que encontramos Na internet sobre algum assunto porque é o jeito mais fácil de ter nossas perguntas respondidas E assim por diante Do ponto de vista evolutivo, a tendência à facilidade é útil Na maior parte da história Humana, ela tem sido fundamental para nossa sobrevivência e nosso progresso Imagine-se Os seres humanos tivessem uma inclinação para o caminho de maior resistência E se o cérebro de nossos ancestrais houvesse sido programado para perguntar qual é o jeito mais difícil de arranjar comida? De dar abrigo à família? De manter as relações dentro da Tribo? Eles não teriam sobrevivido Nossa perpetuação como espécie vem da preferência Inata pelo caminho de menor esforço Sendo assim, e se, em vez de combater nosso instinto de buscar o caminho mais fácil Nós o adotássemos e até o usássemos em proveito próprio E se, em vez de perguntar Como fazer esse projeto dificílimo mais essencial Simplesmente invertêssemos o Raciocínio E se esse projeto essencial pudesse ser facilitado? A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista As pessoas se sentem preguiçosas E culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que podem Como vimos, essa Mentalidade, consciente ou não, pode ter raízes na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente O puritanismo, além de acolher a dificuldade, também se ampliou e nos fez desconfiar da facilidade Como se esforçar além da conta? Num momento fundamental da minha carreira, fui procurado por uma importante Empresa de tecnologia para realizar três apresentações sobre liderança Se eu me saísse bem, eles estariam dispostos a me contratar para o ano seguinte ou até para um período maior Era exatamente o tipo de salto profissional de que eu precisava Eu compreendia bem as necessidades da empresa e tinha um conteúdo pronto que os líderes já haviam aprovado Na tarde anterior à primeira apresentação, decidi acrescentar alguns toques finais O Material todo já parecia bom, mas eu temia que não parecesse bom o bastante Achei melhor jogar tudo fora e recomeçar Fui dominado por uma nova ideia que acreditava que os encantaria Acabei ficando a noite todo acordado, reescrevendo a apresentação Produzi novos slides e novas apostilas Tudo isso, é claro, sem testar nem passar por novas aprovações No dia seguinte, dirigi até a sede da empresa me sentindo exausto Minha mente estava Confusa Quando cheguei, funcionava com o restinho de minha energia nervosa Ao começar a apresentação, senti um nó na barriga A abertura estava mal feita Como? Os slides não eram familiares para mim Eu ficava me virando para ver o que estava na tela Um dos primeiros slides não transmitiu a ideia que eu tentava passar Em resumo, foi um fracasso Eu tinha recebido uma oportunidade incrível e estraguei Tudo O cliente cancelou as duas outras apresentações Não me ofereceu o contrato Prolongado Foi meu fracasso profissional mais humilhante Quando refleti sobre como as coisas tinham dado tão errado A razão ficou óbvia Acertar na apresentação era tão importante para mim que pensei demais Elaborei demais Tentei demais Como consequência, arranquei a derrota das garras da vitória O que aprendi? Esforçar-se além da conta torna mais difícil obter o resultado que se quer O que percebi, em quase todos os fracassos que tive na vida, cometi o mesmo erro Quando fracassava, raramente era por não ter me esforçado o suficiente Mas por que me esforçara demais? No decorrer da vida, somos condicionados a acreditar que, para ter um resultado acima Das expectativas, temos que trabalhar além do necessário Assim, tornamos as coisas mais Complicadas do que precisam ser Inversão sem esforço Carl Jacobi, matemático alemão do século XIX Tinha fama de resolver problemas muito Difíceis e espinhosos Ele descobriu que, para fazer isso com mais facilidade Men use meronkeren, ou deve-se inverter, sempre inverter 14. Inverter significa virar um pressuposto ou abordagem de cabeça para baixo, trabalhar De trás para frente, perguntar e se o oposto fosse verdadeiro A inversão pode ajudar a perceber insights óbvios que você deixou passar porque estava olhando o problema de um Único ponto de vista Ela pode destacar os erros do seu raciocínio Pode abrir a mente para Novas maneiras de fazer as coisas Presumir que todas as coisas que têm valor exigem um esforço enorme é um jeito de olhar o problema Para muitos, é o único jeito Eles aprenderam a resolver problemas mesmo quando estão exaustos ou sobrecarregados São bons em fazer as coisas avançarem Apesar das dificuldades, inversão sem esforço significa olhar os problemas pelo ponto de vista oposto Significa Perguntar Ocupando espaço Ela me incomodava toda vez Que eu a vi ali Mesmo assim, sempre que a olhava, eu pensava em todos os passos necessários para lidar com ela Decidir se guardava ou descartava, ver o custo de substituir os cartuchos, achar um lugar que a aceitasse como doação Toda vez, o trabalho envolvido Era suficiente para uma voz sussurrar em minha cabeça Complicação demais E eu logo Me resignava a deixá-la no chão No entanto, dessa vez me perguntei E se isso pudesse ser fácil? E se todos aqueles passos que eu presumia que a tarefa exigia na verdade não fossem necessários? Então ergui Os olhos de minha mesa e, por acaso, vi um dos operários de uma obra pela janela do escritório Fui lá fora e perguntei se ele queria ficar com a impressora de graça Ele disse que sim e a levou O problema foi resolvido em dois minutos Quando nos sentimos asoberbados, pode ser que não seja algo inerente à situação Talvez a gente só esteja complicando demais as coisas Fazer a pergunta e se isso pudesse Ser fácil é um jeito de redirecionar nosso raciocínio Talvez pareça impossível de tão simples Mas é exatamente por isso que funciona Enfraqueço impossível O abolicionista americano William Wilberforce abordou com grande convicção uma Missão aparentemente impossível.15 Como membro do parlamento da Grã-Bretanha no início do século XIX Ele lutava pela abolição da escravidão Queria combater o comércio De escravos com uma legislação abrangente que desse fim a esse sistema bárbaro e desumano No entanto, apesar de todo o seu esforço e fervor, ele não conseguia nenhuma mudança Nas leis As forças que trabalhavam contra ele eram imensas Existiam grupos poderosos decididos a proteger o status quo e espectadores concentrados demais em outras coisas para se importar Ata tinha quem se importasse, mas não a ponto de fazer os sacrifícios necessários As barreiras eram grandes demais Então James Stephen, um de seus colegas abolicionistas, teve uma ideia Em vez de continuar atacando o sistema de frente, ele sugeriu uma abordagem indireta Em 1805, Stephen escreveu um panfleto intitulado Guerra Disfarçada Ou a fraude das bandeiras neutras 16 em que argumentava contra o uso de bandeiras neutras em navios de nações beligerantes Numa época em que a França e a Inglaterra estavam em guerra Os cargueiros franceses navegavam com a bandeira americana neutra para se aproveitar da lei Marítima que os protegia de ataques inimigos A maioria dos navios negreiros que iam para As Índias Ocidentais também usavam a bandeira americana porque, sob a legislação da época Não poderiam ser detidos pela Marinha Britânica Stephen imaginou que, se a Inglaterra mudasse a lei e removesse essa proteção Nenhum comerciante de escravos ousaria deixar que sua embarcação fizesse a viagem Sem a proteção das bandeiras neutras, grande parte do comércio britânico de escravos seria eliminado Com medo de que seus argumentos fossem rejeitados caso mencionasse o comércio de escravos Stephen se limitou às questões da guerra Seu tratado aparentemente não controvertido foi logo publicado e não enfrentou muita oposição Na verdade, esse texto deliberadamente maçante que parecia inócuo era um cavalo de Troia A partir de janeiro de 1807, o Conselho Privado da Grã-Bretanha abaixou a primeira De uma série de medidas contra Napoleão baseadas na abordagem de Stephen.17 o efeito foi o esperado Embora ainda houvesse muitas batalhas a serem travadas em nome da abolição e da justiça racial, e ainda há a prática inescrupulosa de comercializar pessoas Escravizadas foi formalmente proibida em todo o Império Britânico apenas dois meses depois, com a aprovação da Lei de Abolição do Comércio de Escravos 18. Não há dúvida de que algumas metas são dificílimas, quase impossíveis No entanto, as vezes até os objetivos mais grandiosos podem se tornar menos difíceis quando procuramos Uma abordagem indireta, passagem só de ida para o fácil A Southwest Airlines fez exatamente isso quando enfrentou um tipo diferente de crise Desde a fundação da companhia aérea, seu modelo de negócios dependia de manter-os Custos baixos e fazer os aviões permanecerem o menor tempo possível em solo Essas duas Metas eram incompatíveis com o sistema tradicional de impressão de cartões de embarque Com a tecnologia do sistema de reservas disponível na época, produzir bilhetes em papel Especial para cada passageiro saía caro e a impressão era demorada Assim, os executivos Precisaram decidir se valia a pena pagar 2 milhões de dólares para montar um sistema moderno de emissão A defesa da criação do novo sistema era contundente A administração pensava que, se Não o criassem, corria um risco de falir Mais 2 milhões de dólares era um golpe forte nas Finanças de uma empresa de baixo custo, principalmente com algo que não tinha nenhuma Utilidade além de se adequar às práticas do setor Herb Kelleher, um dos fundadores da Southwest, insistiu que tinha que haver uma Solução melhor Estávamos numa reunião da direção tentando descobrir o que fazer, ele Recorda, quando alguém perguntou, de repente, é mesmo tão importante para nós o que as outras companhias acham que é um cartão de embarque? Não é mais importante o que Nós achamos que é Todos respondemos que só importava a nossa opinião E o diretor disse Então por que simplesmente não imprimimos um pedaço de papel que diga isto é um cartão de embarque? 19 Foi o que eles fizeram Em vez de perder tempo e dinheiro montando um sistema caro Para imprimir os bilhetes, a Southwest decidiu emitir cartões de embarque impressos em Papel comum extraídos em máquinas automáticas simples Um mero questionamento da necessidade das características e das funções complexas de um sistema caro de Emissão de Bilhetes revelou uma solução muito mais simples, barata e fácil de executar Você se surpreenderia com a frequência com que surge uma solução mais fácil quando As premissas que fazem o problema parecer difícil são eliminadas Consegue empurrar algo morro abaixo? Sete Godin, autor de diversos livros sobre marketing, disse o seguinte Se você está pensando em como é difícil empurrar uma empresa morro acima, ainda mais quando você Mal começou Por que não abre uma empresa diferente que possa empurrar morro? Abaixo? 20 Hyde Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, declarou Aprendi que parte Importante da estratégia de negócios é resolver o problema mais simples, mais fácil E mais Valioso Somos levados a crer que, para ter um sucesso extraordinário, temos que fazer as coisas Que são difíceis e complicadas Mas, em vez disso, devemos procurar oportunidades que sejam altamente valiosas e também simples E fáceis Arianna O'Finton costumava aceitar a premissa de que tudo o que valia a pena fazer Exigia um esforço sobre o humano Com o tempo, porém, ela concluiu que só teve sucesso verdadeiro quando parou de trabalhar Além da conta É uma ilusão coletiva achar que o Excesso de trabalho e o esgotamento são o preço que precisamos pagar para sermos bem Sucedidos, ela diz 21 É claro que há caminhos difíceis para o sucesso É claro que há exemplos de pessoas que tiveram êxito contra todas as probabilidades Elas empurraram sua pedra morro acima Graças ao mais puro esforço É um feito heróico E heróis criam ótimas histórias Quando removemos a complexidade, até o Mínimo esforço pode fazer avançar o que mais Importa Mas essas histórias criaram a falsa impressão de que empurrar a pedra morro acima é o Único caminho para o sucesso E se, para cada pessoa que se deu bem na vida por meio de Um esforço heróico Houveram outras que se deram bem empregando estratégias menos Extraordinárias Vejamos o exemplo de Warren Biffey, um dos investidores mais bem-sucedidos da História, que descreveu a estratégia de investimentos da Berkshire Hathaway como Letargia beirando a preguiça Ponto 22 Eles não buscam investir em empresas que exijam um esforço enorme para obter lucratividade Vão atrás de investimentos aos quais seja fácil dizer sim Empresas sem complicação, simples de administrar, com vantagens competitivas De longo prazo Nas palavras de Biffey, não quero pular barras com 3 metros de altura Procuro as de 30 centímetros, sobre as quais eu possa dar um passo Quando uma estratégia é tão complexa que cada passo é como empurrar uma pedra Morro acima, faça uma pausa Inverta o raciocínio Pergunte qual é o jeito mais simples de obter esse resultado Na segunda ilustração da página 48, observamos que, quando removemos a Complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa O ímpeto aumenta com a força da gravidade A execução se torna sem esforço, quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo Inferior, os obstáculos desaparecem E, quando isso acontece, podemos começar a revelar Nosso estado sem esforço Capítulo 2 Desfrutar E se pudesse ser divertido? Em 1981, a ativista britânica Jane Thelson XXIII foi dada como morta num campo de refugiados no Sudão Contrair a malária cerebral e pneumonia viral Não havia mais medicamentos para tratá-la Ela se recorda de olhar de cima para o próprio corpo na cama e depois voltar A ele Sua experiência extracorpórea se mostrou um renascimento, em vários aspectos Jane retornou ao Reino Unido decidida a fazer algo para mitigar o sofrimento que testemunhar em primeira mão Ela sabia que, para ter impacto real, precisaria envolver muita gente Mas também conhecia o desafio enfrentado por muitas entidades de caridade Que tentam mudar a percepção das pessoas, obter apoio e, finalmente, arrecadar doações Ela tinha noção de que as pessoas querem fazer o que é certo e contribuir Mas esse desejo funciona como a cantora e compositora Gillian Welch escreveu Quero fazer o certo, mas Não agora 24 Ela também reconhecia que pedir contribuições aos outros é desagradável tanto para quem pede quanto para quem recebe o pedido De repente, Jane teve uma ideia Se conseguisse tornar as doações para a caridade Ativas, emocionantes, envolventes e divertidas Pensou, talvez conseguisse facilitar todo o processo Sua ideia foi juntar algo que as pessoas já gostavam de fazer Nesse caso, assistir a comédias na TV Com uma maneira de contribuir para aliviar o sofrimento dos Necessitados A entidade recebeu o brilhante nome de Comic Relief, Alívio Cômico A Comic Relief 25 é mais conhecida pelos Red Nose Days, Dias do Nariz Vermelho Cuja primeira edição aconteceu em fevereiro de 1988 Mais de 150 humoristas e celebridades participaram do evento televisionado Que atraiu 30 milhões de espectadores Mais da metade da população Gente de todos os cantos do Reino Unido comprou narizes Vermelhos E a renda foi para a caridade Foram arrecadados 15 milhões de libras num Único dia Desde então, o evento se tornou um ritual semestral que, nos 30 anos seguintes Conseguiu obter um bilhão de libras para as pessoas mais desfavorecidas da África e de Regiões carentes do Reino Unido Doar para a caridade é importante Participar de um dia de comédia é prazeroso Ao juntar caridade e comédia, Jenny facilitou o ato beneficente Como resultado, as pessoas não Só participam mas realmente esperam ansiosas para participar de novo, ano após ano Todos temos coisas que fazemos com regularidade não por serem importantes, mas Por que desejamos ativamente fazê-las? Talvez seja ouvir um podcast específico, assistir a Uma série, cantar no karaokê, dançar as músicas favoritas ou curtir jogos com os amigos Ao mesmo tempo, todos temos atividades importantes que não fazemos com Regularidade porque fugimos ativamente delas Pode ser se exercitar, calcular as finanças Lavar a louça depois do jantar, responder a e-mails, frequentar reuniões ou acordar os filhos adolescentes para irem à escola Nem toda atividade essencial é inerentemente prazerosa Mas podemos fazer com que sejam, porque simplesmente suportamos as Atividades essenciais quando podemos Desfrutar delas? É comum separarmos o trabalho importante da diversão trivial Muitos dizem, eu Trabalho bastante para depois me divertir bastante Para muita gente, há coisas essenciais e há coisas prazerosas Mas essa falsa dicotomia age contra nós de duas maneiras Por acreditar que as atividades essenciais são, quase por definição, maçantes, tendemos mais a Adiá-las ou a evitá-las completamente Ao mesmo tempo, nossa culpa incômoda pelo Trabalho essencial que poderíamos estar fazendo enquanto nos divertimos suga toda a Alegria de experiências que seriam prazerosas Separar o trabalho importante da diversão Torna a vida mais difícil Mas o trabalho essencial pode ser prazeroso se deixarmos de lado a noção puritana de Que tudo o que vale a pena fazer precisa exigir um esforço extenuante Por que simplesmente suportamos as atividades essenciais quando podemos desfrutar delas? Ao combinarmos atividades essenciais atividades divertidas, podemos tornar sem esforço a Execução até das tarefas mais chatas e insuportáveis Reduz a espera pela recompensa Não é segredo que muitas atividades essenciais que não são especialmente alegres agora produzem momentos de alegria mais tarde Caso se exercite como a melhor, você terá mais Saúde e emagrecerá Se ler todo dia, acabará desenvolvendo competência indeterminado Assunto Se meditar regularmente, obterá uma sensação maior de calma em sua vida Em todos esses casos, você vivência a recompensa depois que a ação ocorreu, às vezes semanas, meses ou anos mais tarde No entanto, as atividades essenciais não têm que ser apreciadas só em retrospecto Também podemos sentir alegria na atividade em si Para isso, basta reduzir o tempo decorrido entre a ação e a satisfação unindo a atividade essencial a uma recompensa Certa vez, ao voltar para casa depois de uma semana de viagens, eu me dei conta de que Tinha um monte de telefonemas acumulados para retornar A princípio, a tarefa me pareceu árdua e penosa Mas aí percebi que deveria mudar de estratégia e me perguntei Como ligar para essas pessoas pode ser uma coisa prazerosa Em questão de segundos Tive a ideia de fazer as chamadas na banheira Isso mudou toda a experiência Fiquei de bom humor Disse a cada pessoa que estava ligando enquanto relaxava na banheira, e todas Riram Quando terminei as ligações, quase fiquei triste Queria ter mais gente para quem ligar Ron Culberson é bom em muitas coisas 27 é palestrante, escritor e um talentoso humorista Na verdade, há poucas coisas em que ele não se destaque Mas no Pnevo de Derby ele finalmente encontrou alguém à altura O Pnevo de Derby é uma corrida de carros em miniatura sem motor realizada por Grupos de escoteiros lobinhos dos Estados Unidos Na descrição de Culberson É uma competição em que meninos novos demais para usar facas ou serrotes recebem um bloco De madeira para seus pais esculpirem um carro de corrida e competir com outros pais É claro que, quando o filho de Culberson lhe pediu que construísse o carro mais veloz Para ganhar o Derby, ele concordou Só havia um problema, era preciso habilidade em trabalhos manuais Um talento que Culberson não tinha Culberson fez o possível para montar um carro que funcionasse Deu muito trabalho, mas ele se esforçou ao máximo Então chegou o dia da corrida E eles ficaram em último lugar Só que o filho não desistiu e, no ano seguinte, pediu novamente ao pai que construísse Um carro veloz Culberson gemeu por dentro, mas fez o que pôde mais uma vez Naquele ano, chegaram em penúltimo O filho já estava desanimando e Culberson começava a detestar o processo como um todo Assim, no terceiro ano, eles adotaram uma estratégia diferente Pai e filho concordaram Em trocar velocidade por estilo Naquele ano, a meta seria ganhar o prêmio de design em Vez do prêmio de velocidade Isso mudou tudo Culberson não gostava de construir um carro veloz porque não era bom nisso A experiência toda se tornou um erro de projeto atrás do outro Cada carro era Uma bagunça desastrosa de cantos lascados, eixos quebrados e cola, ele recorda Mas, quando optamos por priorizar o estilo, ganhei um novo fôlego Consegui aproveitar meu talento humorístico para criar um projeto engraçado e criativo Que exigia pouquíssima habilidade artesanal Naquele ano, eles projetaram um carro que parecia um sanduíche de sorvete Entregue Numa caixa de sanduíche de sorvete Era de uma criatividade extraordinária e foi o assunto Do evento Para eles, no entanto, o trabalho pareceu sem esforço E, embora não tenham levado o prêmio de design, isso não importava mais, pois a alegria da experiência foi uma Recompensa suficiente por si só Existem muitas experiências no trabalho e na vida pessoal que são chatas, banais e até Estressantes Sentimos que não temos opção se não aguentá-las ou evitá-las, Culberson diz Mas, se conseguirmos decompor o processo em alguns passos, poderemos dar um jeito de Tornar esses passos mais suportáveis ou, melhor ainda, divertidos Há uma grande vantagem em combinar as atividades mais prazerosas às mais Essenciais Afinal de contas, você provavelmente vai fazer as coisas agradáveis de qualquer Jeito Vai assistir ao seu programa favorito, escutar o novo audiolivro que acabou de descobrir ou tomar um banho relaxante em algum momento Então, por que não unir isso a Correr na esteira, lavar a louça ou retornar telefonemas? Talvez pareça óbvio Mas quanto? Tempo você perdeu tentando se forçar a fazer as coisas importantes, porém difíceis usando Há pura determinação em vez de torná-las divertidas? Um líder com quem trabalhei considera correr na esteira todo dia um hábito essencial Mas era inconstante nisso até que uniu o exercício a uma prática diária agradável que nunca perdia Escutar seu podcast favorito Agora, ele só escuta o podcast se estiver andando ou correndo na esteira Ele não se recompensa depois de terminar o exercício e Sim, durante Desde que tornou prazerosa essa prática essencial, descobriu que manter a Regularidade e a moleza, unindo o útil ao agradável Lá em casa, jantamos juntos em família toda noite É um ritual essencial para nós Tornamos a refeição prazerosa iniciando o jantar com muitos brindes, elogiando-os aos Outros pelas realizações do dia e declarando pelo que somos gratos É depois do jantar que tudo começa a desmoronar Quando chega a hora de tirar a mesa e lavar a louça, é espantoso ver como nossos filhos Desaparecem, rápidos e sorrateiros Aí vem a tarefa ingrata de chamá-los de volta, um a um Para ajudar na cozinha E ainda ter que reagir a desculpas como preciso ir ao banheiro ou Tenho dever de casa É exaustivo e, obviamente, nossos filhos também não gostam desse Momento Eles detestam receber ordens e ficam contrariados com a coisa toda O trabalho É necessário, mas não é agradável para nenhum dos envolvidos Até que decidimos abordar A questão de um jeito diferente Reimaginamos tudo como um jogo Juntos, criamos um placar, cada pessoa recebe Responsabilidades claras Como tirar os pratos da mesa ou varrer o chão E, para cada tarefa cumprida, ganha um ponto Depois de algumas rodadas de treino, o jogo começou para valer Sabe o que aconteceu? Nada O jantar terminou e, mais uma vez, as crianças sumiram misteriosamente Só quando minha filha mais velha acrescentou um novo ingrediente ao processo é que Tudo mudou Ela pôs para tocar uma playlist de clássicos da Disney, o tipo de música que Dá vontade de cantar junto Colocamos o som bem alto e isso transformou a tarefa numa Festa de karaokê Agora fazemos isso regularmente E, por mais mal-humorados que estejamos em Determinado dia, é impossível não participar Agora, se você nos visitar depois do jantar, vai nos encontrar berrando o tema de Frozen Ou dançando com as músicas de O Rei Leão Lembra aquela cena famosa em que Tom Cruise e Brian Brown preparam drinks no Filme Cocktail Estamos varrendo, limpando, lavando, enxugando e guardando a louça E, ao mesmo tempo rindo, dançando e cantando Não subestime o poder da trilha sonora certa para transformar uma tarefa monótona em um momento de pura diversão Crie bloquinhos de alegria Trabalho e diversão podem não apenas coexistir, eles podem se complementar Quando juntamos essas duas coisas, fica mais fácil desenvolver a criatividade e encontrar novas ideias e soluções Vejamos o exemplo de Ole Kirk Christiansen, 28 que, enquanto consertava objetos em seu armazém vazio Teve a ideia de transformar sua empresa de marcelaria, que Ia mal das pernas, numa fábrica de brinquedos Ele chamou a empresa de Lego, da expressão dinamarquesa Leg God, que significa brincar bem Quando a Segunda Guerra Mundial abalou o setor de brinquedos, em vez de desistir e fechar a fábrica Ele se manteve atento à chegada do plástico à produção em massa e acabou Criando os bloquinhos de plástico da Lego, o que levou a toda uma série nova de produtos Mais tarde, Christiansen e sua equipe convidaram crianças à sede, observando-as brincar Se inspiraram para criar kits de cidades completas com moradores, prédios, ruas e carros Que aumentaram exponencialmente as vendas Até hoje a sede da Lego ferve de atividade e alegria E essa cultura de brincadeira produtiva continua a alimentar a criatividade e a gerar de tudo De parques temáticos Legoland no mundo inteiro a videogames, programas de TV e filmes com sucesso de bilheteria Em 2015, a Lego foi considerada a marca mais poderosa do mundo Ponto 29 também é um ótimo exemplo de como trabalhar se divertindo faz as tarefas difíceis parecerem sem Esforço Da mesma maneira que a Lego criou seus bloquinhos projetados para serem Empilhados e encaixados em todo tipo de combinação, você também pode empilhar e Combinar suas atividades mais essenciais e mais prazerosas de modo a construir novas experiências sem esforço Certa vez, Ana e eu fizemos nossa lista de 20 bloquinhos de alegria e a mostramos um Para o outro Havia arrumar um quarto, gaveta ou armário que estava uma bagunça, isto é Criar ordem a partir do caos, escutar determinada música muitas e muitas vezes seguidas e comer amêndoas cobertas de chocolate amargo Foi fácil fazer essas listas E Com elas, ficou ainda mais fácil criar experiências personalizadas que fossem essenciais Prazerosas Começamos com algo que era muito importante e mais chatíssimo, nossa reunião Financeira semanal Na realidade, era muito menos frequente que semanal, porque, em geral, eu a adiava em detrimento de qualquer outra atividade Sabia que, depois de suportar Lá, haveria uma recompensa, a sensação de termos nossas finanças em ordem, mas, como a recompensa acontecia depois do fato, era fácil adiar a reunião E assim fazíamos Munidos de nossos bloquinhos de alegria, nós decidimos montar uma nova experiência Que nos deixasse ansiosos por ela Compramos amêndoas cobertas com chocolate amargo Pusemos Feeling Good, de Michael Bublé, para tocar ao fundo, no modo repiado Tratamos a ocasião mais como um encontro romântico do que como uma obrigação Rotineira Foi aí que notei um elemento da reunião que, antes não percebera, o exercício todo envolvia arrumar uma área bagunçada, as finanças da família Ao notar que criar ordem a partir do caos fazia parte da experiência, ganhei um benefício tanguível e imediato Transformamos uma tarefa que, antes, mal suportávamos num ritual que nos deixa Ansiosos por repetir, desenvolva hábitos com alma Muitos já se escreveu sobre o hábito, mas nem tanto sobre os rituais Apesar de essas palavras serem usadas de forma intercambiável, os economistas comportamentais insistem Que não são a mesma coisa Os rituais são semelhantes aos hábitos no sentido de que quando faço x, também faço Y, 30, mas diferem deles num componente fundamental A satisfação psicológica que se sente enquanto são realizados Os hábitos explicam o que se faz, os rituais tratam de Como se faz Os rituais facilitam a manutenção dos hábitos essenciais por lhes incutir significado Por exemplo, pense na abordagem de organização de Marie Kondo, autora de A Mágica da Arrumação Ela não nos convida a simplesmente nos livrar das coisas que entulham nossos armários Ela sugere um ritual para desapegar delas Temos que pensar em como os objetos Nos trazem alegria e agradecer aos itens que estamos descartando pelo trabalho prestado Ela escreve O ato de dobrar significa bem mais do que simplesmente deixar as roupas Compactas para facilitar o armazenamento É um gesto de cuidado, uma expressão de amor E gratidão pela maneira como elas sustentam nosso estilo de vida Portanto, quando dobramos, devemos agradecer de coração as roupas por protegerem nosso corpo 31 A mágica aqui é que a recompensa vai além de apenas se sentir aliviado por ter finalmente as roupas dobradas e riscar essa tarefa da lista O ritual passa a ter significado em si e por si Alguns rituais têm um significado que vai além do que pode ser plenamente reconhecido por quem está vendo de fora Isso acontecia com Agatha Christie, que escreveu seus melhores mistérios comendo maçãs na banheira 32 com Beethoven, que, ao preparar seu café toda manhã Contava, um por um, exatamente 60 grãos de café por xícara 33 com os antigos romanos do tempo de César Que tendiam a inventar um ritual para quase todos os aspectos da vida cotidiana E transformaram em cerimônia religiosa até O primeiro barbear, o Depositivo Barbai.34 Por mais bobos que esses comportamentos pareçam para quem vê de fora Fazê-los com regularidade nos dá firmeza, alivia a ansiedade E nos devolve ao Estado sem esforço de um jeito que, em geral, só nós mesmos Compreendemos Nossos rituais são hábitos em que pusemos nossa impressão digital São hábitos com alma Eles têm o poder de transformar uma tarefa maçante numa experiência que traz Alegria Quando convidamos a alegria a entrar em nossa rotina, não ficamos mais ansiando pelo Dia distante em que ela chegará Esse dia é sempre hoje Quando associamos pequenos fragmentos de deslumbramento a tarefas corriqueiras Não ficamos mais esperando a época em que finalmente nos permitiremos relaxar Essa época é sempre agora Quando a diversão e as brincadeiras iluminam com mais frequência o nosso dia a dia Nos aproximamos mais do nosso Estado sem esforço natural Capítulo 3 Libertar-se O poder de deixar pra lá Eu estava me olhando no espelho, admirando minha fantasia de Stormtroper, a tropa de Star Wars O momento foi o apogeu de um sonho que eu tinha desde seis anos Quando um de meus irmãos mais velhos sugeriu Não seria muito legal ter uma roupa de Stormtroper Igual a que aparece no cinema A combinação do frenesi em torno do lançamento de O Retorno do Jedi e do apelo instantâneo De qualquer sugestão vinda do irmão mais velho gravou a ideia ferro e fogo Em minha mente Ela ficou lá quietinha, sem ser questionada Até que, trinta anos depois, lá estava eu na loja, fantasiado dos pés à cabeça Naquele momento, vi claramente que, na verdade, eu não tinha a menor vontade de possuir uma fantasia de Stormtroper A ideia for acrescentada a meu cérebro comum Item de coisas a fazer três décadas antes e se esconder-a no meu inconsciente Ficará todo Esse tempo ocupando algum espaço mental Você tem algum item assim, que mora em sua mente sem pagar aluguel? Metas Sugestões ou ideias obsoletas que se enfiaram em seu cérebro há muito tempo e fixaram residência permanente? Mentalidades que já perderam qualquer utilidade, mas são parte sua há tanto tempo que você mal repara nelas? Agora, Ana e eu temos uma expressão para descrever essa experiência Quando cogito Agir com base em alguma sugestão sem ponderar adequadamente Ela me pergunta Isso é Um Stormtroper Os Stormtropers assumem muitas formas Arrependimentos que continuam a nos Perseguir Mágoas que não conseguimos abandonar Expectativas que foram realistas em algum momento mas que agora só atrapalham Esses intrusos são como aplicativos desnecessários que ficam rodando em segundo plano no computador Deixando todas as outras funcionalidades mais lentas À primeira vista Parece que não afetam sua velocidade e agilidade Mas, conforme vão se acumulando O sistema operacional roda mais devagar Você esquece o nome de alguém que acabou de Conhecer Leia e releia o mesmo parágrafo sem compreender O cérebro se cansa ao tentar tomar decisões simples, como o que comprar no supermercado Erros minúsculos Expandem sua pegada no cérebro e começam a aparecer imensos fracassos Para recuperar Espaço mental Você precisa despachar esses sorndropers Concentri-se no que você tem O escritor francês Guy de Maupassant conta a história do Sr. Alchicorne 35 homem trabalhador que se esforçava para ser um membro digno de sua comunidade Até ser falsamente acusado de um ato que não cometeu O suposto crime foi pegar a carteira perdida de alguém na calçada Na verdade, o que ele pega é um pedaço de barbante E não Devolver Ele era inocente, mas o boato foi passando de vizinho em vizinho e logo os moradores da Cidade começaram a julgá-lo com rigor Passaram a tratá-lo de um jeito diferente Em resumo, ele caiu no ostracismo O Sr. Alchicorne poderia ter deixado aquilo pra lá Poderia ter perdoado seus Acusadores por se recusarem a escutar o seu lado da história Poderia ter admitido em silêncio o erro deles e se consolar em saber que sua consciência estava limpa E, com isso Poderia continuar sendo útil e diligente a serviço de sua comunidade, como pretendia originalmente No entanto, ele não conseguiu deixar aquilo pra lá Ficou obcecado Adoeceu Aquilo o Consumiu, enfraqueceu e acabou por matá-lo Seu coração ficou tão cheio de raiva e indignação com a injustiça que não havia mais espaço para o perdão Mesmo em seu leito De morte, delirante e fatigado, ouviram-no murmurar amargamente, um pedacinho de Barbante Um pedacinho de barbante Quando se é vítima de alguma adversidade, é difícil não ficar obcecado, reclamar e lamentar-se por tudo o que se perdeu Na verdade, reclamar é uma das coisas mais fáceis de Fazer É tão fácil que muita gente faz isso sem parar, quando alguém que vai se encontrar Conosco atrasa, quando os vizinhos fazem muito barulho, quando não há vaga para Estacionar no dia em que estamos atrasados, quando assistimos ao noticiário e assim por Diante, vivemos numa cultura da reclamação que se inebria ao manifestar sua indignação Principalmente nas redes sociais, que parecem uma torrente interminável de queixas e rabugices Sobre o que é insatisfatório ou inaceitável Mesmo que não nos envolvamos nisso Diretamente, ainda assim pode nos afetar Em grande quantidade, as lamúrias dos outros nos provocam um câncer emocional Comecemos a perceber mais injustiças em nossa vida São os sorntropers ocupando espaços valiosos no cérebro e no coração Você já percebeu que, quanto mais reclama, e quanto mais lei ouve outras pessoas reclamarem Mais fácil fica encontrar motivo para reclamar? Por outro lado, já percebeu? Que, quanto mais agradecido fica, mais coisas tem a agradecer Reclamar é o exemplo supremo de algo que é fácil mais trivial Mas pensamentos tóxicos como esse, por mais triviais que sejam, se acumulam depressa E quanto mais espaço mental ocupam, mais difícil fica retornar ao estado sem esforço Quando você se concentra em uma razão para ser grato, o efeito é instantâneo Imediatamente passa do estado de escassez, arrependimentos, preocupação com o futuro Sensação de ficar para trás, ou de ver o que falta, para o estado de abundância O que está dando certo, que progressos você está fazendo, que potencial existe neste momento, Ou de ver o que tem Você se lembra de todos os recursos, todos os ativos, todas as habilidades Que possui à sua disposição e pode usá-los para fazer com mais facilidade o que é essencial Nas ilustrações da próxima página, podemos ver que, quando nos concentramos nas Coisas que temos, elas se expandem A gratidão é poderosa e catalítica Ela tira das emoções negativas o oxigênio de que precisam para sobreviver Também gera um sistema positivo e autossustentável onde e quando é aplicada A teoria ampliar e construir da psicologia 36 explica como isso acontece As emoções positivas nos abrem para novos pontos de vista e possibilidades Essa abertura incentiva ideias criativas e promove laços sociais Essas coisas nos transformam Elas destravam novos recursos físicos, intelectuais, psicológicos e sociais Criam uma espiral ascendente Que aumenta a probabilidade de lidarmos bem com o próximo desafio que enfrentarmos E o benefício não para em nós, quando manifestamos nossa gratidão aos outros Vemos Seu rosto se iluminar Eles ficam menos sobrecarregados e mais expansivos É gerado um Ciclo positivo Reclamar também cria um ciclo autossustentável Só que, em vez de facilitar, esse sistema dificulta fazer o que tem importância É uma espiral descendente Quando temos emoções negativas Nossa mentalidade se estreita As reações se restringem a lutar, fugir ou paralisar Ficamos menos abertos a novas ideias e a outras pessoas Isso enfraquece nossos Recursos físicos, intelectuais e psicológicos Esgota nossas reservas e torna mais difícil lidar com os próprios desafios ou frustrações Que provocaram a reclamação inicial E assim vai Jim Collins usa a metáfora do volante do motor Um disco enorme e pesado montado Sobre um eixo Para ilustrar como se cria um sistema autossustentável Não há mais necessidade de empurrar com mais força do que na primeira volta e o volante gira cada vez Mais rápido 37 ele prossegue 3 voltas 4, 5, 6 O volante ganha velocidade 7, 8 Você continua 9, 10 Ele ganha ímpeto 11 12 Move-se Mais rápido a cada volta 20 30 Sem irrair Em algum momento acontece a ruptura O Grande e pesado disco parece voar com um ímpeto quase impossível de deter Em poucas palavras, um sistema é autossustentável quando exige cada vez menos Investimento de energia com o passar do tempo Depois de posto em movimento, mantê-lo Fica mais fácil, depois fácil e, finalmente, sem esforço A fórmula da gratidão Ana, minha esposa, teve uma colega de trabalho que foi um desafio e tanto na sua vida Ela criticava a Ana o tempo todo Também reclamava do emprego e falava que queria muito Pedir demissão A situação era extenuante em termos emocionais, mentais e físicos Mas Ana era dedicada ao trabalho e precisava de um jeito não só de lidar com aquilo como Também, se possível, estabelecer um relacionamento mais positivo e produtivo Seria fácil para Ana ser arrastada para a negatividade Seria fácil para ela chegar em casa à noite e se queixar das reclamações da outra Em vez disso, ela decidiu procurar aspectos na colega pelos quais ser grata No começo, foi difícil Mas aí Ana percebeu que Muitos pontos negativos daquela mulher, quando olhados de outro modo, podiam ser Invertidos e vistos como positivos Quando ela falava da saudade que tinha do trabalho anterior, Ana podia ficar grata Porque a colega tinha coisas positivas a dizer sobre o antigo emprego Quando reclamava de algo em que estavam trabalhando, Ana podia ficar grata por ela Estar fazendo seu trabalho Quando criticava os outros, suas observações eram inteligentes Ana podia se sentir grata por isso Depois que Ana adotou esse hábito, ficou cada vez mais fácil enxergar os pontos fortes Da colega Com o tempo, Ana foi capaz de elogiá-la por essas qualidades O que pegou-a? Colega de surpresa Pelo jeito, ela não recebia muito feedback positivo E isso pareceu melhorar seu humor Com o tempo, ela começou a confiar em Ana E as duas se tornaram Amigas Não só colegas que se toleravam Nem mesmo colegas que conseguiam executar Tarefas juntas Mas amigas de verdade E, embora não trabalhem mais juntas São amigas até hoje BJ Fogg, fundador do Behavior Design Lab da Universidade Stanford Diz que, para Criar um novo hábito Só precisamos procurar algo que já fazemos e vincular a isso um novo comportamento Sua fórmula resumida é Depois de fazer AX, eu vou fazer Y. 38 Podemos aplicar essa ideia para fazer da gratidão um hábito usando o seguinte modelo Depois de reclamar, vou expressar gratidão por alguma coisa Assim que comecei a aplicar essa fórmula Fiquei chocado ao notar quanto eu Reclamava Eu me considero uma pessoa positiva e otimista Mas, quando passei a prestar Atenção, percebi que, na verdade, me queixava muito Em geral, sem ter consciência disso Resolvi vincular a gratidão a todas as reclamações Quando me pegava dizendo Passar Pela segurança do aeroporto foi um transtorno hoje Eu acrescentava Que bom que estou Em segurança no avião Depois de resmungar, meu filho ainda não fez o dever de matemática Eu dizia Que bom que ele está tão interessado na leitura do livro novo Ao Lamentar que eu esperava perder mais peso esta semana Eu acrescentava Que bom zelar pelo meu peso e pela minha saúde Após alguns dias seguindo essa regra Notei que começava a me pegar no meio de uma Reclamação e rapidamente terminava a frase com palavras de gratidão Não demorou para Que eu me pegasse somente pensando em reclamar E no lugar já pensava em algo para agradecer No começo, a mudança foi deliberada e difícil Depois, deliberada e mais fácil Finalmente, sem esforço, libere o rancor de sua função Chris Williams sabia o que tinha importância em sua vida 39 A família não era só a coisa Mais importante, para ele, era a única Infelizmente, numa noite gelada de fevereiro de 2007 O carro que ele dirigia foi atingido por um motorista adolescente imprudente A esposa de Williams, o bebê ainda na Barriga dela, a filha de 9 anos e o filho de 11 não sobreviveram ao impacto O filho de 6 anos ficou gravemente ferido e o filho de 14, que estava na casa de um amigo na hora do acidente Nunca mais foi o mesmo Todos esperaríamos que Chris ficasse destruído Ninguém o culparia se fosse tomado De fúria em meio ao luto É a coisa mais natural de imaginar Seu ressentimento se fechando em torno dele Marcando-o, seguindo-o durante décadas E isso tornou ainda mais extraordinária a escolha de Williams naquele momento Minutos depois do acidente Sentado naquele cenário de devastação Williams teve um Momento de clareza Não no dia seguinte, não um ano depois, mas bem ali, naquela cena de Violência inimaginável Ele viu duas vidas possíveis à sua frente No primeiro futuro, ele se entregava à raiva e à amargura nascidas naquele momento Sabia que escolher esse futuro faria carregar o fardo dessas emoções pelo resto da vida Significaria passar esse fardo aos filhos sobreviventes Causando cicatrizes emocionais que Talvez nunca fossem curadas No segundo futuro, ele se livrava desses fardos Estaria presente para os filhos sobreviventes enquanto se recuperavam do trauma físico e psicológico que tinham sofrido Era um futuro cheio de propósito e significado Talvez fosse a escolha mais difícil no momento Mas, inquestionavelmente, era a única que levaria a uma vida mais fácil Naquele instante extraordinário, ele decidiu perdoar Isso não quer dizer que não sentiu raiva nem sofrimento, porque sentiu Mas optou por não tornar o sofrimento ainda Mais difícil para se chafurdando em fúria e ressentimento Em vez disso, ele dedicou sua energia, sua força vital, a se libertar do que o oprimia Você já se agarrou ao rancor contra pessoas que o magoaram? Desperdiçou energia Mental preciosa ficando zangado, magoado, chateado ou ressentido Quanto tempo a ferida Ficou ali latejando? Semanas? Meses? Anos? Décadas? A história de Williams mostra o oposto E, se ele conseguiu escolher o caminho do perdão depois da tragédia impensável que sofreu Não há dúvida de que todos nós podemos Nos libertar dos rancores aos quais nos agarramos Que nos impedem de nos concentrarmos Nas coisas verdadeiramente importantes O primeiro passo para isso é se perguntar Para que função contratei esse rancor? De acordo com o falecido Clayton Christensen Professor da Harvard Business School Considerado o maior pensador sobre gestão Ninguém compra produtos ou serviços Na verdade, as pessoas os contratam para exercer uma função.40 De um jeito parecido Costumamos contratar um rancor para satisfazer uma Necessidade emocional que, no momento, não está sendo atendida Mas, quando fazemos Uma avaliação de desempenho Descobrimos que os rancores não realizam um bom Trabalho Eles nos consomem recursos, mas não dão um retorno satisfatório Assim, temos Que liberar o rancor de sua função Às vezes contratamos um rancor para nos sentirmos no controle Tentamos provar a nós mesmos e aos outros que estamos certos e que eles estão errados No início, nos sentimos superiores e até poderosos com isso Temos uma sensação de controle, mas ela é Falso e fugidia porque, na verdade, é o rancor que nos controla Como língua de cobra há Serviço do rei de Roh em O Senhor dos Anéis 41 rancor finge ser subserviente, quando na verdade nos domina Ele também nos mantém presos num círculo interminável de culpa Presunção e autodepreciação Há ocasiões em que contratamos um rancor para chamar a atenção Quando ouvem nossa História de vitimismo Recebemos empatia e apoio O que nos incentiva a recontar nossa história várias vezes Isso é fácil e até satisfatório no momento Mas leva a um caminho de Frustrações Por trás da compaixão que os outros expressam Também há fadiga É por isso Que você sempre precisa encontrar pessoas novas para contar sua história Podemos contratar um rancor para nos eximirmos de nossos erros Se temos alguém Em quem jogar a culpa Não precisamos assumir a responsabilidade pela nossa raiva Recebemos permissão implícita para chafurdar na negatividade Sem ter que nos justificar A ninguém Mais uma vez, isso parece libertador no curto prazo Mas no longo prazo o prêmio não é a liberdade O prêmio é vivermos cativos da raiva Do ressentimento Do desprezo e da negatividade Contratamos um rancor para nos proteger Pensamos que, por desconfiar da pessoa ou Das pessoas que nos magoaram uma vez Conseguiremos evitar que nos magoem outra vez Achamos que o rancor cria uma armadura emocional Mas isso também é um engano O rancor nos deixa mais vulneráveis Mais assustados Fica mais difícil confiar Deixar qualquer um se aproximar Certa vez trabalhei para uma empresa altamente lucrativa De cerca de um milhão de dólares em receita por funcionário Enquanto discutíamos como conseguiriam se manter Empreendedores e enxutos enquanto escalavam o negócio Sugerem que tivessem sempre em mente a seguinte orientação Contrate devagar Demita depressa 42 é uma boa regra para uma empresa em crescimento E uma boa regra para uma vida livre de rancores Se bem Que, no caso dos rancores Se tiver como nem contratá-los Melhor ainda Aceite o que você não pode controlar Faltava pouco para meu amigo Jonathan Cullen 43 se tornar pai Quando ficou sabendo que seu filho tinha síndrome de Down Depois de nascer Tristan passou meses na UTI neonatal lutando pela vida O controle de John sobre a situação diminuía a cada dia E quanto mais indefeso ele se sentia Mais a preocupação o oprimia Os amigos que sempre agiam e ajudavam nas crises Foram os que ligaram Mandaram Comida Previram do que ele e a esposa precisavam Sem nem perguntar Enquanto isso Os Amigos mais passivos Que tendiam a recuar em situações difíceis Foram os que ficaram paralisados na inação e sumiram Provavelmente não foi um comportamento mal intencionado Com certeza não era incoerente E talvez não devesse ter sido tão Inesperado Quando alguém lhe mostra quem é Acredite na primeira vez Disse Maya Angelou.44 Assim, Jonathan decidiu começar a acreditar neles Abandonou suas expectativas irreais de como gostaria que eles se comportassem Aceitou a realidade como era e como seria Só então ele encontrou a verdadeira aceitação O primeiro passo necessário para uma nova trajetória de vida Afinal, como escreveu Henry Wadsworth Longfellow A melhor coisa que se pode fazer quando chove é deixar chover .45 Quando nos livramos de nossa necessidade de punir quem nos magoou Não é o culpado Que se liberta Somos nós Quando abrimos mão de rancores e lamúrias em favor do perdão E da compaixão A troca não é elas por elas É bastante desigual E a cada troca voltamos para mais perto da tranquilidade do nosso estado sem esforço Capítulo 4 Descansar A arte de não fazer nada Jerry Svalli é um cirurgião oftalmológico que tentou fazer tudo durante muito tempo A esposa recorda que ele ficava sentado com a cabeça nas mãos e dizia Não posso fazer tudo Não posso fazer tudo Mas depois ele se levantava e declarava Eu tenho que fazer tudo E tentava desesperadamente se forçar a trabalhar mais Aos 56 anos Porém, ele começou a ter alguns problemas de saúde Como uma urticária Nas mãos que ameaçava por fim a carreira cirúrgica Ele sabia que precisava ir ao dermatologista Mas estava tão ocupado no trabalho que não conseguia abrir espaço na agenda para marcar uma consulta Finalmente, durante uma longa viagem de carro com a esposa Ele percebeu que o espaço para se tratar não apareceria magicamente em sua vida Ele teria que criar espaço Ou seja, pela primeira vez em muito tempo Cuidar de si precisaria prevalecer sobre cuidar Dos pacientes Assim, junto da esposa, ele estabeleceu algumas mudanças Disse a todo mundo no consultório que precisaria reduzir as horas de trabalho E eles o apoiaram Na igreja foi mais difícil Mas, com a nova percepção de que realmente não poderia servir bem aos outros em seu estado de exaustão Ele saiu do conselho e explicou porquê Não demorou para outras três pessoas sobrecarregadas também saírem Foi como se ele lhes tivesse dado permissão Ele foi ao dermatologista Começou a andar de bicicleta todo dia Algo que adorava Começou a dormir oito horas por noite E não mais apenas as cinco ou seis que antes dizia Que bastavam Pouco depois, seu sócio avisou Com apenas um mês de antecedência Que ia-se Aposentar E Jerry teve que assumir todos os pacientes dele Se Jerry tivesse lidado com Essa responsabilidade e carga de trabalho extras ainda naquele antigo estado de esgotamento Talvez tivesse sido seu fim Um ano antes Esse estresse poderia ter lhe provocado um infarto A esposa comentou Felizmente, com a energia restaurada Ele conseguiu enfrentar o desafio com relativa facilidade Teve clareza do que podia ou não assumir Foi capaz de tomar decisões mais depressa e executá-las com mais eficiência O descanso se mostrou um antídoto para o estresse pré-existente futuro E o manteve firme no estado sem esforço Aprenda a relaxar Parece esquisito que alguém precise aprender a tirar uma folga Mas, nessa nossa cultura Em que tudo funciona 24 horas por dia Algumas pessoas simplesmente não sabem relaxar É irônico que, para elas, não fazer nada seja dificílimo Joe Maddon, treinador do time de Baseball Los Angeles Angels Aprendeu que jogadores de beisebol profissionais costumam Estar entre essas pessoas 46 Seria de esperar que Maddon Que trabalhou com os Angels durante 31 anos e que, nesse período Ocupou uma monga lista de cargos Entre eles treinador, olheiro, instrutor de tacadas Auxiliar técnico e instrutor da primeira base Defendesse uma preparação máxima Incessante Sem dúvida De acordo com ele Muitos jogadores aprendem a esperar Exatamente isso Ele explicou Desde as categorias juvenis Os jogadores são ensinados a Chegar ao campo cedo Treinar tacadas diariamente E se preparar para um jogo horas antes De seu início Mas a temporada de beisebol é longa Com 162 jogos Os times podem enfrentar períodos em que jogam quase todo dia durante um mês e meio No outono Quando chegam as finais Muitos jogadores estão esgotados No entanto Maddon vê vantagem na arte de não fazer nada Ele implementou essa Ideia mudando a rotina de seus jogadores na Semana da Legião Americana Que acontece Nos dias quentes de agosto Quando o desempenho dos jogadores costuma cair Em vez de Acumular horas de treino pré-jogo Ele diz a seus jogadores para só chegarem na hora da Partida Incentiva-os a dormir até tarde Atirar cochilos e chegar descansados Do mesmo Jeito que faziam quando eram adolescentes Como amadores Não é que Maddon não esteja interessado em extrair o desempenho máximo de seus Jogadores É claro que ele quer um time de atletas de elite praticando o melhor beisebolda Carreira Só que ele acredita que períodos regulares, sem fazer nada, são a melhor maneira De conseguir isso Ele disse Quando se descansa o bastante, a cabeça se mantém mais fresca E, com a cabeça mais fresca, eles vão jogar melhor A abordagem de Maddon teve um impacto transformador não só nos Índios comunos Outros times que treinou na última década Depois que lançou a semana da Legião Americana em Tampa Bay Em um ano o Devil Raiz conseguiu chegar ao Old Series Quando a levou para Chicago O Cubs foi a equipe mais vitoriosa da liga nos quatro anos seguintes Inclusive vencendo ao Old Series de 2016 Incrivelmente, num período de cinco anos O Cubs de Maddon venceu 21 de 24 jogos durante a semana da Legião Americana .47 Pesquisas recentes sobre fisiologia corroboram a solução contraintuitiva de Maddon Estudos mostram que, para atingir o máximo desempenho físico e mental É necessária uma cadência de gasto e renovação de energia E isso não serve só para atletas Na verdade Um estudo específico 48 constatou que os atletas, músicos, jogadores de xadrez E os escritores de melhor desempenho aprimoravam suas habilidades da mesma maneira Praticando pela Manhã, em três sessões de 60 a 90 minutos Com intervalos entre elas Por outro lado, os Que faziam intervalos em menos quantidade ou mais curtos não tinham um desempenho tão bom Relaxar é uma responsabilidade Para maximizar os ganhos da prática a longo prazo Os indivíduos devem evitar a exaustão e limitar a prática a um volume do qual possam se recuperar por completo diária Ou semanalmente Concluiu K. Anders Erikson O principal autor do estudo Muita gente luta com o dilema entre não fazer o suficiente e fazer demais Você já se Forçou tanto além do ponto de exaustão em determinado dia que No dia seguinte, acordou Totalmente esgotado e precisou do dia inteiro para descansar? Para interromper logo esse Ciclo vicioso Experimente esta regra simples Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente hoje Esta semana Não faça mais do que conseguiria se Recuperar completamente esta semana Podemos não ver os sinais de que já chegamos ao fim de um ciclo de energia Ignorar-a Perda de foco A baixa energia A inquietação Forçar a barra para continuar Tentar compensar artificialmente com cafeína ou açúcar para superar a queda de energia Mas, no Final A fadiga nos derruba Tornando o trabalho essencial muito mais difícil do que Precisaria ser O jeito mais fácil é recarregar continuamente nossa energia física e mental realizando Pausas curtas Planeje esses intervalos ao longo do dia Dessa forma, seremos como aqueles Indivíduos de alto desempenho que tiram vantagem do ritmo natural do corpo Para isso, procure fazer o seguinte 1. Dedique as manhãs ao trabalho essencial 2. Decomponha esse trabalho em 3 sessões de, no máximo, 90 minutos cada 3. Faça um breve intervalo, 10 a 15 minutos, entre as sessões para descansar e se recuperar O poder da pausa de 1 minuto Katrin Daviesdottir49 é natural de Reyjavik, na Islândia Ginasta que virou competidora de crossfit, sua meta era ser a mulher em melhor forma física do mundo e vencer o campeonato mundial da modalidade Em 2014, quando estava a centímetros de vencer o campeonato subindo numa corda Ela empacou Todos os músculos dos braços estavam esgotados Mais um impulso parou Alto e chegaria lá Mas ela perdeu a força nas mãos e caiu no chão Permitiram que tentasse outra vez Porém, nesse momento, ela estava destruída, mental E emocionalmente Tentou de novo, mas não conseguiu Desistiu No ano seguinte, Katrin decidiu contratar Ben Bergeron como treinador Quando conversei com ele em meu podcast, perguntei-lhe sobre a competição de 2014 Ele me disse que, se logo depois de cair, ela tivesse tirado um minuto que fosse para repousar fisicamente e se renovar mentalmente antes de tentar outra vez, teria completado A subida na corda e chegado à final Pense nisto Tirar um único minuto para alcançar o estado certo O estado sem esforço Para aproveitar a espantosa capacidade do corpo de si Recuperar rapidamente teria feito toda a diferença para ela naquele dia Assim, Bergeron mudou logo a abordagem dela Toda a vida de Katrin passou a girar em torno de cinco coisas Treino, recuperação, nutrição, sono e mentalidade E os resultados foram extraordinários Naquele ano, com Bergeron como treinador, Katrin, além de se classificar para o Campeonato, tornou-se a campeã de 2015 Foi coroada a mulher em melhor forma física Da Terra No ano seguinte, repetiu o feito Na verdade, nos últimos cinco anos ela ficou entre as cinco melhores em todas as edições Quando temos dificuldades, em vez de redobrar o esforço, deveríamos considerar Interromper a ação, mesmo que por um minuto Não devemos lutar contra nossos ritmos Naturais Podemos fluir com eles Podemos usá-los a nosso favor Podemos alternar entre Períodos de esforço intenso e períodos de renovação A falta de sono está nos matando Você sente que está dormindo bem menos do que antes? Coletivamente, todos estamos Pesquisas mostram que hoje dormimos menos Quase duas horas menos, em média, do Que 50 anos atrás, ponto 50 e isso não é irrelevante Quem dorme menos de sete horas por noite tem uma probabilidade maior de sofrer de doença Cardiovascular, infarto, derrame, asma, artrite, depressão e diabetes e é oito vezes mais propenso ao sobrepeso A privação de sono é insidiosa Num estudo, os participantes que dormiam menos de seis horas por noite apresentaram declínio da habilidade motor e cognitiva e cochilaram Com mais frequência 51 porém Mais preocupante foi a descoberta de que não somos bons em notar o impacto cumulativo da privação de sono sobre o corpo e a mente Tendemos a pensar que, depois de algumas noites seguidas de sono insuficiente Podemos simplesmente dar um jeito de compensar a perda Dizemos a nós mesmos que só Precisamos de uma noite bem dormida para recuperar o sono Mas, como esse estudo revelou, na verdade acumulamos uma dívida de sono a cada noite em que não dormimos As sete ou oito horas ideais No décimo dia, os participantes tinham acumulado uma dívida Tão grande que sofriam os mesmos efeitos dos que passavam uma noite inteira em claro Embora afirmassem só se sentirem um pouquinho sonolentos, seu desempenho indicava Outra coisa Como explica o autor do estudo, a rotina de dormir menos de seis horas por Noite resulta em déficit de desempenho cognitivo, mesmo que tenhamos a impressão de Que estamos adaptados a isso 52 Dormir mais talvez seja o maior presente que podemos dar ao nosso corpo, à nossa mente E até ao nosso desempenho no trabalho Profundo e ininterrupto Shane Wise, 53, é professor de empreendedorismo da Universidade Reherson, em Toronto, no Canadá Em suas duas décadas no setor de capital de risco, onde se especializou em apoiar Empreendimentos de crescimento rápido no estágio de semente, ele trabalhou com muitos Fundadores extremamente motivados que operavam em ambientes de alto risco e elevada Pressão Em outras palavras, ele conhece muita gente que não dorme o suficiente A mitologia do Vale do Silício nos leva a crer que os fundadores das empresas que mais Revolucionaram e mudaram o mundo não tem tempo para algo tão trivial quanto o sono Afinal de contas, a história da origem das empresas iniciantes de maior sucesso tende a envolver fundadores movidos à cafeína, programando durante dias e noites num transe sem parar até finalmente saírem, pálidos e de olhos fundos, com sua ideia de um bilhão de dólares As observações de Wise divergem substancialmente dessa narrativa Vi em primeira mão que a má qualidade ou uma quantidade insuficiente de sono prejudica a mentalidade dos fundadores, ele diz, tornando mais difícil trabalhar com eles E deixando-os menos resilientes, o que, por sua vez, reduz a probabilidade de sucesso da Nova empresa Isso não surpreende quando se levam em conta as pesquisas que mostram 54 Por ter testemunhado como dormir bem contribui para um raciocínio mais inovador Wise decidiu fazer experimentos consigo mesmo.55 Ele queria ver se conseguia melhorar não só a quantidade de sono, mas também a qualidade Especificamente, queria aumentar Tanto a proporção de sono profundo em relação ao mais leve quanto o tempo de sono ininterrupto Pesquisas mostram que as metas de Wise foram bem escolhidas O sono profundo é Fundamental em muitos aspectos da saúde, mesmo quando conseguimos dormir à noite Toda, se esse sono não for profundo, sofreremos privação de sono Ao contrário do sono com movimentos rápidos dos olhos REM, na sigla em inglês, no estágio de sono profundo As ondas do corpo e do cérebro ficam mais lentas É nesse estágio que as informações são Armazenadas na memória de longo prazo O aprendizado e as emoções são processados O Sistema imunológico é energizado e o corpo se recupera Adultos saudáveis passam, em média, 13% a 23% da noite em sono profundo 56 assim, se você dormir 7 horas, isso significa de 50 a 100 minutos em estado profundo Em outras palavras, cada minuto é precioso Já a qualidade do sono tem a ver com quanto sono ininterrupto você consegue no total É no sono ininterrupto que as ondas cerebrais e a frequência cardíaca chegam a um ponto que permite a restauração dos recursos fisiológicos e psicológicos 57 é por isso que raramente nos sentimos descansados quando despertamos várias vezes à noite Para tentar maximizar tanto o sono profundo quanto a qualidade do sono Wise tomou Algumas providências simples Passou a se deitar à mesma hora toda noite, a desligar os aparelhos digitais uma hora antes de se deitar e a tomar um banho quente antes de ir para Cama Então monitorou o sono com seus sartvates durante um mês Registrou a frequência cardíaca, o tempo de cama, o tempo dormindo, a qualidade do sono e o percentual de sono profundo Por que o banho quente? A ciência recente do sono constatou que os participantes que Antes de dormir, usaram o aquecimento passivo do corpo com base em água, também conhecido como banho, dormiram mais cedo, melhor e por mais tempo 58 Isso parece não fazer sentido, já que nossos ciclos de sono estão associados a uma queda da temperatura corporal interna Mas, de acordo com essa pesquisa, o segredo está na hora do banho 90 Minutos antes de se deitar O autor principal explica que a água quente dispara o mecanismo de resfriamento do organismo enviando sangue mais quente do interior para A superfície liberando calor pelos pés e mãos Essa ação eficiente de remoção do calor corporal e declínio da temperatura interna apressa o resfriamento natural que facilita o adormecimento 4 semanas depois, o sono profundo de Wise saltou para quase 2 horas por noite, um aumento de 800% O sono interrúpto cresceu 20% Ele se sentiu mais Inteligente, mais criativo e mais presente Passou a acordar se sentindo renovado e disposto a enfrentar mais um dia Como ele ressalta, passamos um terço da vida dormindo Talvez esteja na hora de avaliar se não podemos fazer isso de um jeito melhor Tire um cochilo sem esforço Admito que nem sempre consigo obter a quantidade ideal de sono profundo ou de sono de Qualidade Mas sou o rei dos cochilos Sorte a minha Por que pesquisas mostram que os cochilos podem compensar a dívida de sono? Na verdade, os cochilos aumentam o Desempenho em tempo de reação, raciocínio lógico e reconhecimento de símbolos, mesmo Em pessoas bem descansadas, ponto 59 podem melhorar o humor e nos deixar menos impulsivos Frustrados 60 Num estudo, o cochilo foi tão benéfico para alguns tipos de memória quanto uma noite Inteira de sono 61 O espantoso é que, num cochilo de 90 minutos, podemos obter os mesmos benefícios de aprendizado De um período de 8 horas de sono Diz-o Pesquisador A ideia de tirar cochilos regulares é atraente para a maioria das pessoas com quem conversei Embora achem quase impossível colocá-lo em prática O que torna o cochilo tão Difícil? Somos condicionados a nos sentir culpados quando cochilamos em vez de fazer algo Útil É a combinação perfeita entre o medo de estar perdendo alguma coisa, a falsa economia de se forçar a continuar e o estigma do cochilo como coisa de preguiçoso ou de Criança Muito se escreveu sobre o efeito corrosivo da atual cultura da correria, em que usamos Comentários como não preciso dormir muito ou quem tem tempo para dormir com Certo orgulho Mas, na verdade, a vergonha de dormir é uma tradição atemporal O Historiador e biógrafo presidencial Ron Chernoff conta que quando Ulisses S. Grant, herói Da guerra de secessão americana, tentou ir dormir às 11 da noite antes de uma batalha Importante, um de seus comandantes lhe recordou incisivamente que Napoleão Sóce Permitia 4 horas de sono por noite e mesmo assim conservava o vigor das faculdades Mentais Grant, que dormia regularmente 7 horas, duvidou e rebateu, não tenho dúvida de que ele compensava o pouco sono noturno com cochilos durante o dia 62 Já está na hora de começarmos a pensar de forma diferente sobre os cochilos A receita Para tirar um cochilo sem esforço é a seguinte 1. Observe quando a fadiga chegou ao ponto em que você sente que se concentrar dá muito trabalho 2. Bloqueie luzes e ruídos com uma máscara para dormir e um fone com cancelamento De ruído ou um protetor de ouvido 3. Ajuste o despertador para o horário desejado 4. Ao tentar adormecer, expulsa os pensamentos sobre o que poderia estar fazendo Todos os seus afazeres ainda estarão lá quando você acordar Só que, dormindo bem Você conseguirá concluí-los mais depressa e com mais facilidade Nas primeiras vezes, talvez seja preciso se esforçar um pouco Pode ser que você não Durma de verdade Mas continue tentando Depois de descobrir a hora do dia em que provavelmente precisará de um cochilo Reserve esse tempo na agenda Com alguma Prática Os cochilos se tornarão sem esforço e sem culpa Cochile como o dali A persistência da memória O quadro mais famoso de Salvador Dali 63 parece retratar ao fundo uma paisagem rochosa da Catalunha Onde o pintor nasceu Mas, como boa parte da Arte surrealista A peça tem uma característica onírica e bizarra Os relógios perderam a integridade e derreteram ao sol como queijo camembert Uma mosca solitária produz uma Sombra com forma humana Um formigueiro se reúne Pintado em 1931, no ápice do Movimento surrealista A obra catapultou Dali para a projeção global As influências de Dali eram a arte do período impressionista e o Renascimento.64 Sua educação formal foi em Belas Artes, em Madrid Com esse histórico, seria de esperar que Dali pintasse representações exatas da vida Como, então, ele se libertou dessas técnicas clássicas para criar justaposições evocativas de sonho e realidade? Ele tirava cochilos, pelo menos, a versão surrealista do cochilo 65 Dali se sentava com os punhos para fora dos braços da cadeira Numa das mãos, segurava uma colher No chão Diretamente sob a colher, ele punha um prato de metal emborcado Dali fechava os olhos Relaxava No momento em que começava a dormir, os dedos soltavam a colher Blen Os Olhos de Dali se abriam de repente e ele se enchia de nova inspiração para a próxima obra Dali explicou que, naquele momento fugidio em que mal se perdeu a consciência e no qual Não se pode ter certeza de ter realmente dormido Ele ficava em equilíbrio no arame tenso e invisível que separa o sono da vigília 66 Os sonhos são um terreno fértil em soluções criativas para o que nos sobrecarrega todo Dia Mas, em geral, acordamos apenas com fiapos de ideias, que logo somem se não as registramos Quando estiver buscando inspiração, a coisa mais fácil a fazer é descansar-os Olhos Sente-se em sua cadeira favorita Ajuste o despertador, deixe um lápis à mão e escreva o que lhe vier à mente quando seus olhos se abrirem Quando paramos de lutar contra o ritmo natural do corpo, quando deixamos os outros Nos ultrapassarem na corrida de quem consegue mais com menos repouso, uma corrida Impossível de vencer, nossa vida ganha consistência, clareza e intenção Retornamos ao Nosso estado sem esforço, capítulo 5 Observar Como enxergar com clareza Sherlock Holmes, o detetive criado por Arthur Conan Doyle, está entre os personagens literários mais conhecidos e mais retratados da história no cinema e na televisão 67 Surpreendentemente, ele só aparece em 4 dos 45 romances de Doyle Parte do que torna o personagem tão fascinante e inesquecível é sua capacidade sem igual de Observação Seu talento mais aguçado é notar os minúsculos detalhes que passam Despercebidos Isso é ilustrado e discutido no conto de Doyle, um escândalo na Boêmia De 1891 68 A história começa com uma visita do Dr. John H. Watson ao amigo Holmes em seu famoso endereço na Baker Street, 221B, em Londres Holmes surpreende Watson ao Perguntar, como é que sei que você se molhou todo recentemente e que tem uma criada? Bastante desajeitada e descuidada Perplexo, Watson confirma que fez um passeio no campo naquela semana e que realmente voltou de lá cheio de lama Mas não entende como Holmes poderia saber disso Holmes responde que é muito simples, no lado de dentro do Sapato esquerdo de Watson, exatamente onde se projetaria a luz da lareira, o couro estava Marcado por seis cortes quase paralelos Holmes Holmes raciocina que as marcas foram causadas Por uma criada descuidada ao raspar a lama da sola do sapato à luz do fogo Watson pergunta a Holmes por que sua explicação parece tão óbvia e ainda assim tão Fora de alcance até ser revelada Acredito que meus olhos sejam tão bons quanto os seus Watson diz Holmes concorda, mas fala que o Watson apenas vê, sem observar Então Pergunta a ele quantos são os degraus que levam do Hall mandar térreo até onde estão Watson subiu aquela escada centenas de vezes, mas não sabe responder Você não Observou, Holmes declara triunfante Ainda que tenha visto Enquanto reflete sobre essa conversa, Watson relata A conversa de fato me chocou Febrilmente Tentei me lembrar de quantos degraus havia em nossa própria casa Quantos levavam até a nossa porta da frente Não consegui E Por um bom tempo depois disso Tentei contar escadas e degraus sempre que podia Guardando o número correto na Memória Caso alguém me perguntasse Eu deixaria Holmes orgulhoso É claro que logo esquecia cada número que tentará com tanta diligência recordar Só mais tarde percebi que, ao me concentrar tão intensamente na memorização Deixará por completo de Entender e, na verdade, estava sendo menos observador e não mais, ponto Muitos se identificarão com a angústia que Watson relata nessa história Afinal, quem Nunca passou pela experiência de alguém nos indicar algo dolorosamente óbvio Onipresente ou fácil de observar em nosso ambiente mas que nunca notamos Watson considerava próxima da magia a capacidade aparentemente sobre-humana de Holmes de Deduzir uma série de fatos precisos a partir de pistas que pareciam insignificantes Mas é Claro que não é magia É a diferença entre ver e observar Entre vigiar e notar Entre estar e estar presente Com que frequência nos dedicamos ao ato de observar De verdadeiramente notar Conheço muita gente que tem problemas com isso Parece difícil estar presente no momento Concentrar-se intensamente numa só pessoa Conversa ou experiência quando Estamos o tempo todo equilibrando tantas outras demandas à nossa atenção Mas o que faz? Parecer difícil não é a tarefa em si Escutar não é difícil Escutar não é difícil Difícil é evitar que nossa mente fique vagando Estar presente no momento não é difícil Difícil é não pensar no passado e no futuro O tempo inteiro notar algo não é difícil Difícil é ignorar todo o ruído do ambiente Pelo menos a princípio Mas, assim que removemos parte dos pensamentos Preocupações e distrações externas Que embaçam nossa visão Percebemos que a magia de Holmes fica um pouco mais ao nosso alcance Essas distrações são como a catarata nos olhos Sem tratamento A doença progride e nossa visão piora 6.69 Ler fica mais complicado É preciso se esforçar para enxergar a pessoa com quem você está falando Não é seguro dirigir Quanto menos luz chega à retina, mais Difíceis ficam as coisas Em última instância, a catarata pode levar a cegueira total As distrações que nos impedem de estar presentes no momento podem ser como uma Catarata da mente Ela faz com que seja mais difícil notar o que importa E, quanto mais Tempo fica sem tratamento, mais debilitante se torna Cada vez entra menos luz Vamos deixando de perceber mais e mais coisas Por fim, ficamos cegos para o que é realmente mais importante Ainda bem que a catarata pode ser removida Quando removemos o cristalino Danificado, a luz volta a atingir a retina E podemos enxergar com clareza e facilidade aquilo que antes deixávamos passar Como enxergar com clareza? Steph Curry, 70, sempre sonhou jogar basquete pela Virginia Tech A universidade pela qual o pai se formou Mas a instituição não se dispus a lhe oferecer uma bolsa, em parte por causa Do seu porte físico Com apenas 1,90 metro e 84 quilos na época, Curry estava em desvantagem imediata num esporte em que os jogadores ficavam cada vez maiores Em 2009, ano em que Curry foi contratado pelos Golden State Warriors, a altura média de 1 Jogador da NBA era de pouco menos de 2 metros Lebron James, astro do Los Angeles Lakers, tinha impressionantes 2,06 metros e mais de 135 quilos Shaquille O'Neal destruía Tabelas inteiras Em geral, os jogadores pequenos da NBA focam seu treino em agilidade e rapidez Mas Curry fez diferente Optou por se concentrar em treinar o cérebro Desde sua segunda temporada Em 2010, o preparador físico Brandon Payne fazia Desafios neurológicos com Curry para aumentar sua capacidade perceptiva Ponto 71 Um exemplo de sequência de desafios que fica progressivamente mais difícil Curry joga uma Bola de tênis para cima e a pega com uma das mãos enquanto que saa de basquete com a Outra Depois, passa a quicar a bola de tênis no meio enquanto que saa de basquete de 1 Lado para outro Então joga a bola de tênis na parede enquanto que saa de basquete de 1 Lado para outro Em seguida, ainda jogando a bola de tênis na parede, passa a de basquete Entre as pernas E assim vai até que, finalmente, faz malabarismo com duas bolas de tênis Enquanto continua quicando a bola de basquete com a outra mão Essa sequência Estonteante foi projetada para melhorar a atenção de Curry Construindo o que Payne chama de eficiência neurocognitiva A cada exercício da sequência, ele processa a cada vez Mais informações enquanto se mantém concentrado na tarefa Num artigo intitulado de Steph Curry vê o mundo de um jeito diferente do seu Literalmente, o jornalista Drake Baer escreve Só de olhar, ninguém adivinha que Curry é o jogador mais dominante da liga Tem 1,90 1,86 kg Não intimida como Lebron nem voa como Michael Suas vantagens São mais sutis A rapidez extraordinária e a habilidade absurda nos arremessos são as Que todo mundo já conhece Mas os indícios também mostram que Curry é um caso Discrepante Não erraria quem dissesse genial em sua habilidade de processar Informações sensoriais Mesmo nas situações mais estressantes, complexas e velozes Em termos simplistas, ele enxerga mais o jogo O que lhe permite tirar proveito do posicionamento dos adversários para criar lançamentos Encontrar caminhos para Passes e roubar a bola 72 Steve Kerr, técnico do Warriors, diz que, em relação à coordenação visomotora, olho Mão, Curry é o melhor que já viu Hoje, o jogador é considerado por muitos o melhor arremessador da história da NBA Descobertas científicas recentes ajudam a explicar por quê Um estudo constatou que Se treinarmos os músculos da tensão, poderemos melhorar o processamento de Informações complexas que se movem em alta velocidade Atletas profissionais da Principal Liga de Futebol da Inglaterra, da Liga Nacional de Róque e dos Estados Unidos e do Canadá e da Liga de Rugby Francesa Participaram, ao lado de atletas de elite não profissionais e não atletas, de uma simulação virtual com oito bolas que se cruzavam e ricocheteavam umas nas outras e nas paredes virtuais Eles deveriam seguir a trajetória de Quatro delas, e quando as bolas parassem, os participantes teriam que identificar aquelas Que tinham seguido Se acertassem, a simulação ficaria mais veloz na rodada seguinte, exatamente como no treino de Penny com Curry O resultado revelou, talvez sem surpresa Que os atletas profissionais eram melhores do que os outros grupos do processamento de Informações complexas e velozes No entanto, ainda mais útil para quem dificilmente entrará na NBA foi o fato de que todos os grupos melhoraram bem depressa com a prática.73 Todo mundo ficou melhor em se concentrar no que era importante e em ignorar o que era irrelevante Estar no estado sem esforço é estar consciente, alerta e presente, mesmo diante de informações em rápida evolução e do massacre interminável das distrações E isso não é pouco, porque, nesse estado de atenção acentuada, nós enxergamos de um jeito diferente Somos capazes de nos concentrar no que importa Notamos coisas que sempre estiveram Bem debaixo do nosso nariz mas que não percebíamos O jogo de tênis dos relacionamentos Com muita frequência, estamos fisicamente com as pessoas, mas não mentalmente Presente com elas Temos que nos esforçar para notá-las de verdade, para enxergá-las com Clareza John Gottman passou 40 anos pesquisando a ciência dos relacionamentos no Laboratório oficialmente chamado de Gottman Institute mais conhecido como Love Lab N e a esposa, Julie Schwartz Gottman, psicóloga conceituada, escreveram vários livros São especialistas de renome mundial no tema do casamento e dos relacionamentos Juntos Eles podem ter coletado mais dados sobre o funcionamento intricado dos relacionamentos E a dinâmica que prevê o divórcio ou a estabilidade conjugal que qualquer outro estudioso Do assunto De acordo com os Gottman, todos fazemos tentativas, maiores ou menores, de obter afeto, afirmação e atenção nos relacionamentos Há três maneiras distintas de um parceiro reagir a um lance por atenção Podemos compará-las à recepção do saque em um jogo de tênis O primeiro tipo de reação é o que eles chamam de voltar-se para É quando você chega em casa, dá um beijinho no rosto da pessoa amada e diz algo como Hoje o dia está Lindo, não acha? Ao que a pessoa amada responde, concordo Lindo mesmo Vamos abrir As janelas Aqui, o parceiro é como a pessoa no outro lado da quadra que recebe seu saque E rebate a bola diretamente para onde você está Não poderia ser mais fácil rebater de volta E assim o jogo continua O segundo tipo de reação é voltar-se contra É quando o parceiro responde ao Comentário sobre o tempo dizendo algo como Acha mesmo? Está quente demais para mim hoje Não gosto nem um pouco dessa umidade Nesse caso, a pessoa rebateu a bola Mais para o lado oposto da quadra E você tem que correr para alcançá-la O jogo pode continuar, porém é mais extenuante O terceiro tipo de reação é dar as costas ou afastar-se É quando seu parceiro não Reage ao comentário sobre o tempo e rebate com algo inteiramente diferente Como Você Já levou o carro para trocar o óleo? A bola acabou de ser lançada diretamente na rede Ponto encerrado Será preciso juntar energia, mental e física, para retomar o jogo De acordo com a pesquisa de Gottman Em geral, as duas primeiras reações, mesmo a Discordante São saudáveis para o relacionamento A que causa mais danos é a terceira Ela assinala que essas duas pessoas não se enxergam Não estão no mesmo jogo Talvez nem no mesmo esporte É como se ambos olhassem a mesma parede e um dissesse que é azul Enquanto o outro insiste que é vermelha Não existe relacionamento sem esforço Mas tem um jeito mais fácil de mantê-lo sólido Não precisamos concordar em tudo com a outra pessoa Mas temos que estar presentes com ela Realmente notá-la Dar-lhe toda a nossa atenção Talvez nem sempre Mas com a Máxima frequência possível O curioso poder da presença Ronald Epstein 76 experimentou um pico de ansiedade Quando um médico mais velho entrou e examinou suas orelhas Garganta, pescoço, peito e abdômen Numa consulta Bastante comum em todos os aspectos Com a exceção de um O diagnóstico, o prognóstico E o tratamento receitado não surpreenderam E foram recebidos em menos tempo do que Epstein levará para tomar o café da manhã naquele dia Mas eis a coisa extraordinária O médico se sentou à mesa do consultório E respondeu às perguntas do rapaz nervoso de 17 Anos como se naquele dia não houvesse outros pacientes em sua agenda Quando foi dormir, à noite Epstein já se sentia alterado pela experiência Embora não Entendesse direito como Aquilo ficou em sua memória durante as duas semanas de recuperação do que não Passava de uma gripe comum Permaneceu com ele quando se reuniu com orientadores vocacionais E respondeu sobre o que planejava fazer depois do ensino médio Enquanto redigia os textos para os pedidos de admissão nas faculdades E ainda se manteve com ele Ao atravessar o campus com uma mochila tão pesada que dobrava seu corpo mas não seu Espírito Ele estava concentrado demais no que Tinha certeza Se tornará sua vocação Aprender todo o possível para ajudar pessoas doentes a serem curadas Mas, incrivelmente, esse breve encontro com um médico anos antes A bondade palpável do Profissional Sua calma tranquilizadora Sua presença total e completa Ficará com Epstein Durante todos aqueles anos Um momento passageiro pode deixar vestígios tão duradouros a ponto de moldarem Uma trajetória de vida Todo o futuro de Epstein foi determinado por aquele único médico Que se sentou e o escutou, dando-lhe todo o poder de sua atenção Quando estamos totalmente presentes com as pessoas, causamos impacto E não só Naquele momento A experiência de se sentir a pessoa mais importante do mundo, mesmo que por um brevíssimo instante Pode permanecer conosco por um tempo desproporcional Depois que o momento passar Há um poder curiosamente mágico na presença Em muitas ocasiões, em auditórios e salões lotados Pedi ao público que pensasse em alguém que tivesse se mostrado completamente presente na vida deles E que depois descrevesse como foi isso usando uma só palavra Aprendi a não me surpreender com o volume, a força e a variedade dos adjetivos usados Entre as palavras, estavam Generoso, valorizado, compreensivo, renovador, autêntico, valioso, reconfortante, importante, especial, esplêndido, simbiótico, focalizado, puro, íntimo, revigorante, empoderador, tranquilo, mágico, caloroso, impactante, envolvente, apoiador, acolhedor e inestimável O que podemos extrair dessas histórias de uma só palavra? Não são descrições tímidas Alguém poderia supor que essas pessoas descreviam alguém que moveu montanhas por Elas Mas não Descreviam apenas alguém que esteve totalmente presente com elas Quando estamos totalmente presentes com outra pessoa, nós a enxergamos com mais Clareza e ajudamos a se enxergar com mais clareza também O comitê de clareza Todos temos na vida pessoas que nos procuram porque estão com dificuldade para ver com Clareza é um problema ou uma decisão Mas é comum sem querer dificultarmos a situação Para elas nos precipitando em um julgamento Ficamos ansiosos em dizer Ah, você deveria fazer X Não sei porque não tentou Y para começar Ou, se fosse você, eu faria Z Esses julgamentos rápidos, ainda que bem intencionados, impedem que os outros Obtenham clareza por duas razões Primeiro, quando temem ser julgadas, as pessoas abafam sua voz interior Só Conseguem se concentrar no que acham que queremos ouvir, em vez de falar o que realmente veem ou sentem Em segundo lugar, no momento em que nossos julgamentos e opiniões são expressados Eles competem pelo espaço mental limitado de que os outros precisam para tirar suas próprias conclusões Compare isso com a prática dos protestantes quacres chamada Comitê de Clareza.77 Em geral, quando um membro da comunidade, a pessoa-foco, enfrenta um dilema Importante, ele pede que algumas pessoas em quem confia, os anciãos, se reúnam para Formar um comitê O propósito do comitê não é lhe dizer o que fazer O propósito é ajudar a pessoa a descobrir por ela mesma Para isso, o comitê deve remover da equação qualquer Julgamento Quando o comitê se reúne, a pessoa-foco começa explicando qual é o seu dilema e por Que é importante O comitê escuta em silêncio Depois de contextualizados, os anciãos têm algumas opções Eles podem fazer Perguntas francas para esclarecer determinadas questões e podem reproduzir ou repetir O que ouviram? Opiniões, conselhos e julgamentos não são permitidos Segundo o parter J. Palmer, especialista no processo do comitê de clareza, cada um de Nós tem um mestre interior, uma voz da verdade, que oferece a orientação e o poder de que Precisamos para resolver nossos problemas Ponto 78 A intenção do exercício é ajudar a pessoa a amplificar essa voz interior e a obter clareza para saber como avançar Podemos ajudar as pessoas com quem nos relacionamos a fazer o mesmo deixando Completamente de lado nossas opiniões, conselhos ou julgamentos e pondo a verdade do outro acima da nossa O maior presente que podemos oferecer aos outros não é a nossa habilidade, dinheiro ou Esforço É simplesmente nós mesmos Nenhum de nós tem uma reserva infinita de concentração e atenção para distribuir Mas, no estado sem esforço, fica muito mais fácil Dar o presente do nosso foco intencional às pessoas e às coisas que são realmente importantes para nós E como evocar esse estado acentuado de percepção e foco? Recomendo o seguinte Treino diário 1. Prepare seu espaço 2 minutos Procure um lugar tranquilo Desligue o celular Avise a todos que você precisará de 10 Minutos sem ser incomodado Pare por um momento para limpar sua mesa e pôr as coisas em seus devidos lugares 2. Repouse o corpo 2 minutos Sente-se confortavelmente, com as costas eretas Feche os olhos Alongue os ombros Girando-os para frente e para trás Mexa a cabeça de um lado para o outro Libere-a Tensão em todas as partes do corpo Respire 3. Relaxe a mente 2 minutos É natural que sua mente esteja cheia de pensamentos Simplesmente os reconheça Observe-os Deixe que venham e que se vão 4. Liberte o coração 2 minutos Se surgirem pensamentos sobre alguém que o magoou Diga eu o perdoo e imagine Se cortando uma corrente que atrelava você a essa pessoa 5. Inspire gratidão 2 minutos Recorde um momento da vida pelo qual se sente verdadeiramente grato Vivencie Tudo de novo Usando todos os sentidos Lembre-se de onde estava Como se sentiu e Quem estava com você Realmente inspire a gratidão Repita esse passo 3 vezes Um resumo sem esforço Primeira parte Estado sem esforço O estado sem esforço é uma experiência que muitos já tivemos quando estávamos fisicamente Descansados Emocionalmente aliviados e mentalmente energizados Ficamos 100% O que é o estado sem esforço? Conscientes, alertas, presentes, atentos e focados no que é essencial naquele momento Somos capazes de nos concentrar com facilidade no que mais importa Em vez de perguntar por que isso é tão difícil Inverta o raciocínio E se isso pudesse ser fácil? Questione a premissa de que o jeito certo é sempre o mais difícil Inverter Torne possível o impossível procurando uma abordagem indireta Quando estiver diante de um trabalho que parece esmagador Pergunte De que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Combine as atividades mais essenciais com as mais agradáveis Aceite que trabalho e diversão podem coexistir Desfrutar Transforme tarefas maçantes em rituais cheios de significado Permita que riso e diversão iluminem o seu dia a dia Abandone os fardos emocionais que não precisa continuar carregando Lembre-se Quando se concentra no que lhe falta Você perde o que tem Quando se concentra no que libertar-se Tem Consegue o que lhe falta Use esta fórmula do hábito Toda vez que reclamar, mencionarei algo pelo qual sou grato Libere o rancor de seus deveres perguntando Para que função contratei esse rancor? Descubra a arte de não fazer nada Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje Descansar Decomponha o trabalho essencial em três sessões de, no máximo, 90 minutos cada Tire um cochilo sem esforço Atinge um estado de consciência aguçado utilizando o poder da presença Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante Observar Para enxergar os outros com mais clareza Deixe de lado suas opiniões Conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua Arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente A Rissilverberg é um dinamicista Isto é Um especialista no movimento das coisas L físicas Por exemplo, ele estudou durante 20 anos o movimento de milhões de Arremessos de lance livre no basquete 79 Uma coisa que Leori descobriu nesse período foi que o fator mais importante para o sucesso no lance livre é a velocidade com que se solta a bola Atingir a condição sinestésica ideal exige treino e memória muscular O objetivo é chegar ao ponto em que os movimentos se tornam fluidos, naturais e instintivos É isso que significa ação sem esforço Quando há excesso de esforço no arremesso de um lance livre, o jogador se contrai e se Move depressa demais É parecido com o que acontece com muita gente perfeccionista que Foi condicionada a acreditar que mais esforço leva a um resultado melhor Quando se empenham muito e não veem o resultado desejado, essas pessoas se empenham ainda mais Trabalham mais horas Ficam obcecadas Aprenderam a ver a falta de progresso como sinal De que é necessário mais esforço ainda Mas o que elas não aprenderam foi que Quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor Desempenho Em vez disso, o excesso sabota o resultado Os economistas dão a isso o nome de lei dos rendimentos decrescentes 80 além de certo ponto Cada unidade a mais de entrada produz uma taxa decrescente de saída Por exemplo, se eu escrever durante duas horas, conseguirei produzir duas páginas Mas, se passar quatro horas escrevendo, produzirei três páginas A taxa de saída desacelera Nesse Momento O aumento do esforço deve ser reconsiderado Mas, em vez disso, muitas pessoas Dobram o esforço Vêm a queda na produção e, erradamente, acham que a resposta é esse Esforçar ainda mais Qual é o efeito disso? Quando passamos de determinado ponto, mais Esforço não produz melhor desempenho Em Vês disso, o excesso sabota o resultado Retorno negativo O ponto em que não obtemos meramente um rendimento menor Cada investimento adicional, na verdade, reduzimos nossa produção global Por exemplo Na escrita há um momento em que começamos a piorar o manuscrito original se Trabalharmos nele mais tempo O mesmo se pode dizer de compor uma música, traçar uma Planta baixa, preparar um argumento jurídico ou escrever um código de programação, entre muitas outras atividades Você fica fatigado Sua capacidade de avaliação é prejudicada Agora, cada bocado a mais de esforço investido é prejudicial Ir além, nesse momento, é um exemplo de falsa economia E não é só a produção global que sofre, essa também é uma receita para o burnout O excesso de esforço ocorre quando forçamos a barra ou tentamos demais Ponto 81, talvez você já tenha passado por isso Esforçar-se demais em um ambiente de socialização impede Você de se conectar autenticamente com outra pessoa Esforçar-se demais por uma Promoção pode parecer desespero e, portanto, tornar você menos desejável Esforçar-se demais para dormir pode tornar quase impossível relaxar Esforçar-se demais para aparecer Inteligente raramente impressiona as pessoas que você quer impressionar Esforçar-se demais para ficar tranquilo Relaxar Sentir-se bem dificulta ficar tranquilo Relaxar-se e se sentir bem Esse é o problema do excesso de esforço O curioso é que esse movimento não condiz com nossa vivência Já reparou que Quando você faz seu melhor trabalho, a experiência parece sem esforço Você age quase sem pensar Faz as coisas acontecerem sem nem tentar fazer que aconteçam Está num estado de fluxo, no pico de desempenho Esse é o ponto ideal para fazer o que é essencial Na filosofia oriental, os mestres chamam esse ponto ideal de uvei 82 o significa Não ter ou sem Vei significa fazer, agir ou esforço Assim, uvei seria literalmente sem ação ou sem esforço Significa tentar sem tentar, ação sem ação ou Realização sem esforço O objetivo é realizar o essencial se esforçando menos Não mais, alcançar nosso Propósito com intenção controlada, sem forçar a barra É o que significa ação sem esforço Capítulo 6 Definir Que aspecto deve ter algo finalizado? 400 anos atrás, Gustavo II, rei da Suécia, identificou a necessidade vital de modernizar sua armada 83 ele queria proteger seu povo das potências navais crescentes que o cercavam Sua atenção se voltou para a construção de um gigantesco navio de guerra Ele encarregou o construtor naval Henrique Bertson de desenvolver o temível Vasa Esse projeto tinha máxima importância para o rei Gustavo, tanto que ele cedeu uma Floresta de mil árvores para fornecer madeira para o navio Também abriu os cofres reais Garantiu a Bertson que ele teria um orçamento quase limitado para o projeto Infelizmente, o rei não tinha uma visão clara de como seria o produto final Ou melhor, ele não parava de mudar sua visão de como seria o aspecto do navio finalizado A princípio, a embarcação teria 33 metros de comprimento, com 32 canhões no convés Depois, o comprimento foi alterado para 36 metros, embora a madeira já tivesse sido cortada segundo as especificações originais Mas, assim que a equipe de Henrique fez os ajustes necessários, a meta mudou de novo Desta vez, o rei decidiu que o navio tinha que medir 41 metros O número de canhões também mudou Em vez de 32 numa única fila, ele pediu 36 Canhões em duas filas, mais 12 canhões menores, 48 morteiros e mais 10 armas de menor Calibre Um esforço tremendo foi exercido por cerca de 400 pessoas para que isso acontecesse Mas, quando se aproximavam do término, o rei mudou de ideia outra vez e pediu 64 Canhões grandes Dizem que a tensão com a notícia teria causado a morte de Henrique, que Sofreu um infarto fulminante Ainda assim, o interminável projeto seguiu em frente, agora sob o comando de Hein Jacobson, auxiliar de Henrique O orçamento continuava a aumentar O esforço continuava A se expandir o rei continuava a mudar a meta Num acréscimo totalmente dispensável num navio de guerra Ele chegou a pedir 700 esculturas ornamentais Que exigiriam de escultores habilidosos dois anos para serem feitas A serem anexadas às laterais, aos costados e aos painéis de polpa do navio E foi assim que, em 10 de agosto de 1628, o vaso zarpou do porto de Estocolmo para sua viagem inaugural Ainda inacabado e sem ter sido adequadamente testado para garantir que Sobreviveria às condições de alto mar Houve uma festa para comemorar a expedição, com Fogos de artifício, diplomatas estrangeiros e muita pompa Quando o navio zarpou, as portinholas se abriram e os canhões foram empurrados para fora De modo a disparar uma Salve em saudação aos dignitários em terra De repente, uma lufada de vento atingiu as velas do navio, fazendo-a imensa Embarcação se inclinar perigosamente para um dos lados Quando os canhões tocaram o mar, a água entrou pelas portinholas Apesar do esforço extenuante da tripulação, a água Inundou quase instantaneamente o convés de tiro e o porão, desestabilizando ainda mais o Navio Tragicamente, foram necessários apenas 50 minutos para o vaso afundar por completo Levando consigo 53 tripulantes Eles morreram a pouco mais de um quilômetro do Caes Assim, o projeto naval mais caro da história da Suécia navegou menos de 2 quilômetros Antes de ser sepultado no mar, tudo porque o rei tornará um empreendimento quase impossível De ser concluído em segurança ao redefinir sucessivamente o aspecto que ele teria quando Estivesse finalizado Para tornar algo difícil e verdadeiramente impossível de concluir, basta adotar a meta Mais vaga possível Isso porque não se pode terminar um projeto sem definir claramente o Ponto final Você pode se dedicar ao máximo trabalhando nele Pode alterá-lo Pode abandoná-lo e provavelmente abandonará Mas, para finalizar um projeto importante, é Fundamental definir que aspecto ele terá quando estiver finalizado Essa ideia parece óbvia Mas, se você pensar na maior parte dos projetos essenciais em Que está trabalhando, está claro para você como ficará cada projeto quando for finalizado O alto custo dos retoques As vezes, projetos importantes ficam incompletos porque não paramos de ajustá-los e fazer Pequenos retoques Por exemplo, certa vez minha editora recebeu de um agente literário Uma proposta interessantíssima de um livro No dia seguinte, recebeu uma versão nova da proposta, com um e-mail dizendo Os autores fizeram algumas mudanças Ela leu a nova Versão, que lhe pareceu mais ou menos idêntica Dois dias depois, recebeu outra versão, um pouco menos bem trabalhada do que a primeira O autor não conseguia parar de fazer retoques Quando escrevemos uma proposta de um livro, montamos uma apresentação para os Clientes, construímos um navio ou fazemos qualquer outra coisa Os ajustes podem Melhorar tudo significativamente, a princípio Mas chega um ponto em que a lei dos rendimentos decrescentes se instala Em que nossos esforços começam a superar-os Aprimoramentos O momento em que algo está pronto ou finalizado é aquele logo antes Que o esforço investido comece a ser maior do que o produto obtido Para evitar o rendimento decrescente de seu tempo e esforço, estabeleça condições Claras para que algo seja considerado finalizado, chegue lá e pare Um minuto para clareza Todos temos projetos essenciais que queremos terminar Mas é comum nos vermos Empacados, incapazes de levar o projeto até a linha de chegada Em geral, a solução é simplesmente decidir o que de fato é a linha de chegada Ter clareza de qual é o aspecto de um projeto finalizado, além de nos ajudar a terminar Também nos ajuda a começar Com frequência, procrastinamos ou temos dificuldade de dar Os primeiros passos no empreendimento porque não temos em mente uma linha de Chegada clara Assim que defini-la, você dará à mente consciente e inconsciente uma instrução inequívoca As coisas vão se encaixar e você poderá mapear a trajetória rumo a Esse estado final É surpreendente quanta clareza se consegue obter num arrobo de um minuto de Concentração Por exemplo, quando tiver que entregar um projeto importante, pare por um Minuto para fechar os olhos e realmente visualizar como seria arriscá-lo como concluído Tratei de cada uma das questões que o cliente levantou e fiz uma revisão do texto Leva Só um minuto de concentração para esclarecer o aspecto do projeto finalizado Ter clareza do resultado nos concentra mais do que qualquer outra coisa Todos os recursos se põem em funcionamento para concretizar esse resultado Metas vagas O aspecto do projeto finalizado Emagrecer Olho a balança e vejo o número 80 me encarando Caminhar mais Ter registrado no aplicativo do celular que dei 10 mil passos por dia durante 14 dias seguidos Ler mais livros O meu leitor de livros digitais marcará concluído ao lado de Guerra e Paz Digitar 12 páginas de exemplos concretos e recomendações práticas e imaginar o cliente Entregar o grande relatório Dizendo incrível Lançar nosso produto Fazer 10 usuários beta experimentarem o aplicativo durante uma semana e nos dar feedback Completar o episódio do podcast O podcast foi gravado e o arquivo foi publicado Faça uma lista pronto por hoje Todos já experimentamos a sensação de sobrecarga que vem de olhar a extensão de uma Lista de afazeres que parece infinita Isso cria uma guerra impossível de vencer Então como saber se o trabalho do dia está concluído? Ana e eu gostamos de usar uma lista que Chamamos de pronto por hoje A lista pronto por hoje não é uma lista de tudo o que, teoricamente, poderíamos fazer hoje nem uma lista de tudo o que adoraríamos finalizar Essas coisas vão se estender inevitavelmente muito além do tempo limitado disponível Em vez disso, é uma lista do que Constituirá um progresso significativo e essencial Ao escrever a lista, um teste é imaginar como você se sentirá quando determinado trabalho terminar Pergunte-se, se eu terminar Tudo que está nesta lista, ficarei satisfeito no fim do dia? Há alguma outra tarefa importante que vai me perseguir a noite toda se eu não chegar a concluí-la? Se sua resposta à segunda pergunta for sim, essa tarefa tem que ir para a lista pronto por hoje O presente de não deixar nada inacabado Já ouviu falar da faxina sueca da morte? 84 trata-se do movimento de se livrar de toda a tralha que você acumulou durante a vida inteira enquanto ainda está vivo É uma alternativa à prática mais típica de simplesmente deixar a tarefa para seus entes queridos Depois que você se for Talvez soe mórbido, mas o processo pode ser libertador Você põe a Casa em ordem Faz as coisas do jeito que você quer que sejam feitas Enquanto ainda pode e evita deixar um fardo doloroso para as pessoas que são importantes para você A filosofia por trás da faxina sueca da morte também pode se aplicar de outras maneiras ao modo como vivemos Durante muitos anos, tenho encontrado inspiração na ideia de que Quer tenhamos consciência ou não, cada um de nós tem uma missão essencial Todos possuímos um propósito e nossa função na vida é descobrir qual ele é e como realizá-lo É a pergunta, que aspecto deve ter algo finalizado, em grande escala Há pouco tempo, conversei com uma amiga que sente agudamente o peso dessa Pergunta Ela sofreu dois derrames nos últimos anos O segundo foi tão grave que os médicos não sabiam se ela sobreviveria Mas ela sobreviveu Agora, ela está no último bis Sabe que não lhe resta muito tempo na Terra, mas tem dois Projetos que está decidida a terminar Um é uma autobiografia, o outro, a história oral de Cada uma das músicas que compôs Ela acorda todo dia com essa intenção e reza para que Esses projetos não estejam inacabados quando ela se for Ela tem clareza de como é o Aspecto finalizado de sua vida inteira E se todos pudéssemos nos dar um presente desses abordando nossas metas de vida como Se fossem um projeto de faxina sueca da morte? Capítulo 7 Começar A primeira ação óbvia No início de 2020, a Netflix estava em 183 milhões de lares do mundo inteiro .85 quase não dá para acreditar que a empresa talvez não existisse se Hidja Stings não tivesse precisado Pagar 40 dólares a blockbuster mais próxima de casa por perder a fita VHS do filme Apollo 13 Fazendo-se perguntar se não haveria um jeito melhor de emprestar filmes às pessoas Como cientista da computação formado na Universidade Stanford na década de 1980 A Stings acreditava que dali a cerca de uma década a conexão doméstica à internet teria Capacidade de transportar um volume tão imenso de dados em velocidade tão alta que filmes inteiros poderiam ser transmitidos sob demanda para o computador ou a TV A ideia A Stings era primeiro montar a Netflix como um serviço online de aluguel de DVDs Depois, finalmente, a internet alcançaria a mesma velocidade das entregas físicas e as ultrapassaria .86 A visão final de Stings para a Netflix era uma realização gigantesca e complexa que Levaria muitos anos e precisaria de tecnologia que ainda não existia Ele poderia ter começado traçando um processo de muitos anos e muitas fases Poderia ter feito projeções De quando a velocidade da internet superaria a de um caminhão FedEx correndo pela estrada Traçado vários planos de negócio para diferentes cenários Examinado dezenas ou Centenas de variáveis Como o custo de mandar DVDs pelo correio O número de usos que Cada disco aguentaria O prejuízo que a empresa teria com DVDs não devolvidos ou danificados e assim por diante Em vez disso, a Stings mandou a si mesmo um único CD Ele entendia que, a menos que os DVDs pudessem ser enviados de forma confiável pelo Correios sem serem danificados nem destruídos em trânsito A ideia não teria a mínima chance de vingar Assim, ele e seu sócio, Mark Randolph, foram a uma loja de discos em Santa Cruz e compraram um CD usado Então, Randolph recorda, escreveram o endereço da casa de Reed em um envelope, enfiaram o CD dentro e o remeteram com um único cero Comum No dia seguinte, quando veio me buscar, diz Randolph, ele estava com o envelope na mão Chegará à sua casa com o CD intacto dentro Foi nesse momento que nos Entreolhamos e dissemos, a ideia pode dar certo 87 O conceito era grande, enorme, na verdade Era ambicioso e de longo prazo Os fundadores sabiam como seria o aspecto finalizado, o imenso serviço global de streaming e biblioteca De conteúdo que a Netflix é hoje, mas, em vez de mapear um plano Complexo e detalhado para chegar lá, as Tindes e Randolph procuraram o primeiro passo Ridiculamente simples que lhes informaria se deveriam dar o segundo passo ou desistir Enviar aquele único CD foi a maneira mais simples e mais óbvia de pôr em movimento sua Ideia grandiosa Execute a ação mínima viável Você não precisa se sentir sobrecarregado pelos seus projetos essenciais Concentre-se no Primeiro passo óbvio e você evitará gastar energia mental demais pensando no quinto No Sétimo ou no vigésimo terceiro passos Frequentemente ficamos estagnados porque avaliamos mal qual é o primeiro passo O Que achamos que é o primeiro na verdade são vários Mas, assim que decompomos esse passo em ações físicas e concretas Aquela primeira ação óbvia começa a aparecer sem esforço April Perry, 88, especialista em produtividade Conta a história de uma mulher que precisava de ajuda para organizar a sala de estar Havia livros por toda parte Pilhas de livros Caixas de livros Livros em cima dos móveis Livros cobrindo cada centímetro de superfície Tantos livros que o cômodo mal podia ser usado A mulher sabia que a solução Para tirar os livros da sala era comprar estantes para o escritório Mas até essa solução aparentemente simples parecia avassaladora Se eu levar meu notebook até aí agora Perguntou-lhe Perry Você encomendaria as... Estantes? Bom, eu gostaria Respondeu a mulher Mas antes preciso medir as paredes do escritório e ver o tamanho certo do que tenho que encomendar Tudo bem Disse Perry Pode medir as paredes do escritório agora? A mulher respondeu que não Porque não conseguia encontrar a trena Nesse momento, as duas caíram na gargalhada De repente, ficou claro que a verdadeira Razão para essa mulher não ter feito nenhum progresso era que Até então, ela não determinará o primeiro passo óbvio Achar, pedir emprestada ou comprar uma trena Esse primeiro passo pode ser trivial demais para ser mencionado Mas é muito comum Que um passo minúsculo como comprar uma trena forneça o impulso de que precisamos Para dar o próximo passo E depois o seguinte Conheço muita gente que se inspirou a experimentar o método mundialmente famoso De Marie Kondo para organizar a casa Eles adoraram a ideia de eliminar tudo menos as coisas que lhes trouxessem alegria Infelizmente, algumas pessoas não chegaram a esse ponto Isso porque, antes mesmo de começar O método com Marie exige que você barrume a Casa inteira de uma vez 89 é claro que o estado final é desejável Mas, se o primeiro passo não parecer factível Muita gente vai simplesmente desistir antes mesmo de começar Uma alternativa é apresentada por Fumio Sasaki em Goodbye Fins, Adeus, Coisas Ponto 90 ele sugere que a primeira ação seja Descarte algo agora mesmo Insiste com os leitores Não espere até terminar este livro A melhor maneira de fazer isso é aprimorar suas habilidades conforme se separa de suas posses Por que não fechar este livro agora e Descartar alguma coisa? Esse é o primeiro passo Quando li isso, fiz exatamente o que Sasaki sugeriu Parei de ler e descartei uma caneta Hidrográfica já seca Foi muito factível Eu me senti bem fazendo isso Então passei mais dez Minutos descartando outras coisas Cartões de visita a velhos Cotocos de lápis Uma pilha de Revistas que eu sabia que nunca léria Uma bagunça emaranhada de cabos de carregadores Velhos Aliás, enquanto escrevia isso me inspirei Parei e descartei a embalagem de papelão Do meu fone de ouvido já não tão novo Mais uma vez continuei, descartando ainda mais Coisas Esse é o poder de dar o primeiro passo físico e concreto Ele provoca um surto focado de ação sem esforço Um princípio fundamental do pensamento do vale do silício E, em termos mais Gerais, do design thinking É a prática de desenvolver um produto mínimo viável Eric Rires, autor de A Startup Enxuta Define o produto mínimo viável como a Versão de um produto novo que permite à equipe Coletar a quantidade máxima de aprendizado validado sobre os Clientes com o mínimo esforço Ponto 91 é um jeito sem esforço de testar uma ideia Porque só exige a construção da versão mais simples do produto Apenas o necessário para obter feedback confiável Sobre o que os clientes querem Pense em como os fundadores do Airbnb Então chamado Airbed e Breakfast 92 Testaram seu conceito simplesmente postando fotos de seu apartamento Numa página da internet Logo conseguiram três hóspedes pagantes que queriam ficar lá enquanto Participavam de uma conferência de design O mais importante é que obtiveram o que Rires Chama de aprendizado validado Os clientes realmente queriam usar o produto Embora essa prática seja desproporcionalmente comum no mundo das startups A Mesma ideia pode se aplicar a qualquer meta ou projeto essencial Em vez de procrastinar De desperdiçar uma imensa quantidade de tempo e esforço planejando um milhão de Cenários possíveis ou de avançar a todo vapor com o risco de viajar quilômetros pelo caminho errado Podemos optar pela primeira ação mínima viável A ação que nos Permitirá obter o aprendizado máximo com o esforço mínimo A magia das micro explosões A micro explosão é um fenômeno meteorológico que provoca ventos e tempestades fortes Num período curto porém intenso, em geral de apenas 10 a 15 minutos 93 Uma coluna de vento cai de uma nuvem de chuva com velocidade de até 95 km por hora e atinge O solo com tanta força que pode derrubar árvores adultas No vocabulário de April Perry, a micro explosão é um surto de 10 minutos de atividade Focada que pode ter um efeito imediato em nosso projeto essencial 94 é a pequena explosão de motivação e energia que obtemos quando realizamos aquela primeira ação óbvia A partir daí, sua energia e sua confiança só farão crescer a cada ação posterior Por exemplo, projeto essencial Primeira ação óbvia Micro explosão Juntar os papéis espalhados e jogar fora o que não é Organizar o escritório Pegar um saco de lixo Necessário guardar Criar um documento na nuvem para registrar Fazer um brainstorming para possíveis recursos do Lançar um produto Ideias Produto Terminar um grande relatório Pegar caneta e papel Rascunhar as linhas gerais do relatório O poder de 2,5 segundos Nos últimos anos, neurocientistas e psicólogos descobriram que o agora que vivenciamos Dura só 2,5 segundos.95 esse é o nosso presente psicológico Uma das implicações disso é que o progresso pode acontecer em incrementos minúsculos Dois segundos e meio é tempo suficiente para mudar o foco, pôr o celular de lado, fechar o navegador, respirar fundo É tempo suficiente para abrir um livro, pegar uma folha de papel em branco, calçar os tênis de corrida ou abrir a gaveta da bagunça e achar a Trena Trena É claro que 2,5 segundos também é tempo suficiente para se envolver em atividades não essenciais As grandes empresas de tecnologia tiram proveito disso em sua competição Incansável por nossa atenção Elas vivem testando novas maneiras de nos oferecer Unidades de informação menores 280 caracteres no Twitter Curtidas no Facebook e no Instagram Feeds de notícias que podemos absorver rapidamente rolando a tela Essas mini atividades não parecem desperdício de tempo, afinal de contas, pensamos, o que são alguns segundos O problema é que elas raramente se somam para nos fazer avançar rumo às metas que esperamos atingir Elas são fáceis, mas inúteis Quando temos dificuldade para determinar a primeira ação óbvia, precisamos tornar Um pouco mais fácil começar o que é importante agora ou tornar um pouco mais difícil fazer outra coisa trivial no lugar Olhar esse primeiro passo ou ação pela lente dos 2,5 Segundos é a mudança que possibilita todas as outras mudanças É o hábito dos hábitos Capítulo 8 Simplificar Comece do zero Em fevereiro de 1998, Perry Artmo 96 saiu do prédio de Tijolinhos em Seattle Que servia de quartel-general da Amazon para uma reunião com Jeff Bezos e Shel Kaffan, primeiro funcionário da Amazon e chefe de desenvolvimento de software Ele caminhou cerca de um quarteirão até uma micro cervejaria localizada no famoso Pike Place Market para conversar com eles durante o almoço Dezos tinha convocado a reunião porque estava pensando muito sobre as dificuldades Enfrentadas no processo de finalização da compra em seu site de comércio eletrônico, que Estava crescendo rapidamente Para fazer um pedido, os clientes tinham que passar por uma longa série de etapas, como era típico das compras online na época Havia uma página para digitar o nome, clique Uma página para digitar a primeira linha do endereço Clique Cidade, CEP, bandeira de cartão de crédito, número do cartão de crédito e data de Validade Para acrescentar um endereço de cobrança, eram outros tantos passos, com várias páginas, clique, clique, clique Endereço de entrega, mais cliques Na época, não havia função de preenchimento automático, ou seja, a finalização da compra poderia levar Vários minutos Em certo momento do almoço, Bezos disse Precisamos de algo que simplifique o Processo Para que o cliente feche o pedido com o mínimo de esforço Ele deveria ser capaz De clicar numa coisa e pronto 97 Ao recordar a experiência, Artman diz que as ordens eram claras, a meta era Facilitar Dezos reconhecia que, quanto mais passos, mais tempo eles os clientes tinham Para mudar de ideia Se conseguirmos fazer com que o usuário compre com um clique, será Mais provável que ele efetue a compra Na época, a ideia toda de comprar pela internet ainda era nova e bastante complicada Para muitos Navegar pelo longo processo de cliques não era nada intuitivo e muito mais trabalhoso que o processo ao qual as pessoas estavam acostumadas Ou seja, ir até o balcão E dar o cartão de crédito ao funcionário da loja Digitar toda vez as informações de cobrança Pagamento e envio era uma barreira, um incômodo Reduzir toda essa Complexidade a um único clique seria um avanço imenso Analisando em retrospecto, a solução de um clique parecia óbvia Mas Artman, um programador inteligente e entusiasmado, passará até então dois a três meses agilizando e Simplificando cada passo do processo de compra e nem por um momento pensara na Possibilidade de compra com um só clique Ninguém estava fazendo isso, explicou ele Jeff disse para fazer Então fizemos A Amazon conseguiu a patente do processo de um clique 98 que durou quase 20 anos E isso lhe deu uma vantagem imensa sobre os concorrentes online É impossível isolar o valor exato dessa única inovação, mas claramente foi enorme Os passos mais simples são aqueles que você não dá É surpreendente saber que Artman passou meses tentando simplificar cada passo do processo de compra Mas não pensou em remover passos para tornar o processo em si mais simples Há uma enorme diferença entre os dois Por mais simples que o passo seja, mais fácil Ainda não dar nenhum passo, quando meu filho tinha 12 anos, estabeleceu como meta se tornar um Eagle Scout O grau mais alto dos escoteiros americanos, antes dos 14 anos Era uma meta ambiciosa segundo qualquer padrão, mas a atacamos juntos, produzindo ótimas lembranças pelo Caminho Pouco antes dos 14 anos, ele começou seu projeto final Eagle, em que trabalhou com uma equipe de 40 pessoas para reconstruir 55 metros de cerca destruídos dos incêndios da Califórnia no ano anterior Agora, só faltava escrever um relatório sobre o projeto Não parecia muita coisa, mas, depois de quase dois anos de trabalho ininterrupto com os escoteiros, esse único projeto se expandiu tanto em nossa mente que ficou mais fácil adiar Lô, havíamos começado cedo a produzir o relatório Na verdade, quando perdemos o Ímpeto já tínhamos metade pronta Mas às vezes a segunda metade de um projeto parece Muito mais assustadora que a primeira Não conseguíamos parar de pensar em todo tipo de Extras que tornariam o relatório ainda melhor Um ensaio de abertura cheio de detalhes vivos e precisos Dezenas de fotos Gráficos profissionais Não ajudava a termos visto projetos extravagantes a que outros escoteiros dedicaram centenas de horas Ou, na maioria dos casos, a que seus pais tinham dedicado centenas de horas O que elevava ainda mais o nível do esforço que achávamos ser necessário aplicar para terminar Assim, o relatório empacou Sempre que pensávamos em retomá-lo, nos sentíamos Oprimidos pela tarefa Os dias começaram a passar sem que fizéssemos nenhum progresso Depois de uns 15 dias assim, comecei, por acaso, a pesquisar sobre a simplificação de processos em organizações complexas De repente, entendi tudo, estávamos tornando esse Processo muito mais complicado do que o necessário Por acrescentar tantas etapas, mesmo que só mentalmente, tinha ficado difícil dar um só passo que fosse Assim, recuamos e nos perguntamos Quais são os passos mínimos necessários para finalizar isso? Não precisávamos criar uma pasta especial de madeira para guardar o relatório Não tínhamos que incluir todas as fotos que tiramos Não era necessário escrever parágrafos para descrever cada foto Nem elaborar uma capa sofisticada para o relatório O ensaio de A abertura não precisava ser uma obra-prima Assim, nossa lista ficou reduzida a passos verdadeiramente essenciais Selecionar 20 Citações Diagramar a capa Escrever um ensaio de 3 páginas respondendo apenas as perguntas feitas Imprimir, levar até a sede dos escoteiros e entregar Pronto, aquele projeto importante para o meu filho passou de empacado a finalizado numa Fração do tempo porque delineamos e depois concluímos o número mínimo de passos Ele Se tornou um Eagle Scout uma semana antes de completar 14 anos É claro que esse conceito não se restringe a projetos de escoteiros De modo geral, a única pergunta que pode lhe poupar incontáveis dores de cabeça e fazer você avançarem Projetos prioritários que parecem dificílimos ou complexos é a seguinte Quais são os passos mínimos necessários para Finalizar o projeto? Para deixar claro, identificar o número mínimo de etapas não é uma gambiarra nem Implica produzir algo de que você não vai se orgulhar Passos desnecessários são exatamente isso, desnecessários Eliminá-los permite que você canalize toda a sua energia Para finalizar o projeto importante Em praticamente todas as esferas, concluir é infinitamente melhor do que acrescentar etapas supérfluas que não acrescentam valor para ter sucesso em alguma coisa, é preciso Concluí-la, nem tudo precisa de um esforço a mais Meu melhor amigo de infância sempre estudava menos tempo do que eu, mas tirava notas Melhores Seu segredo, quando a professora lhe pedia alguma coisa, ele fazia o que era solicitado e nada mais Só isso Eu, por outro lado, ia fundo, li além do que era solicitado, pesquisava mais do que o necessário Eu me ocupava tanto com o desnecessário que não fazia o básico Fazer um esforço a mais de um jeito essencial é uma coisa, o cirurgião que dá aquele Passo extra para impedir infecções no lugar de uma incisão, por exemplo Mas acrescentar Ornamentos desnecessários e superficiais é outra bem diferente Eis uma regra que considero útil, alguém pedir que você faça X não é razão suficiente para fazer Y Por exemplo, se lhe pedem para fazer uma apresentação, isso não é razão suficiente para criar slides com vídeos, gráficos elaborados e páginas e mais páginas de dados Quantas vezes você foi forçado a assistir apresentações com slides em excesso? Ou palavras em excesso em cada slide? Ou tudo em excesso? É realmente essa experiência que você quer criar para os outros? Um momento crucial da virada lendária da IBM revela uma abordagem melhor 99 Louis Verstner era novo no cargo de CEO e convidará Nick Donofrio, um de seus líderes executivos, para discursar numa reunião geral Verstner recorda, na época, o formato padrão de todas as reuniões importantes da IBM era uma apresentação com Retroprojetores e gráficos em transparências Nick estava na segunda transparência Quando fui até a mesa e, com o máximo de educação possível diante da equipe dele, desliguei o projetor Depois de um longo momento de silêncio constrangedor, eu disse simplesmente Vamos apenas falar sobre os negócios Ir direto ao que interessa deveria ser a meta de todas as apresentações Assim, na próxima vez que você tiver que escrever um relatório, dar uma palestra ou realizar uma apresentação de vendas, resista a tentação de fazer acréscimos desnecessários Eles são uma distração não só para você como também para o seu público É por isso que, quando Faço apresentações, uso somente seis slides, com menos de dez palavras no total Raramente é necessário fazer um esforço além do que é essencial E fazer o esforço mínimo é melhor do que não chegar a lugar nenhum Comece do zero Quando a equipe com os melhores designers de produto da Apple se reuniu com Steve Jobs Para apresentar o projeto, que acabou se tornando o IDVD Um aplicativo hoje extinto que Permitia aos usuários gravar arquivos de música, filmes e fotos digitais armazenados no computador num DVD físico Eles esperavam que o chefe fosse ficar impressionado Design era limpo e bonito e, embora contasse com várias características e funções, eles se Orgulhavam de terem simplificado a versão original do produto, cujo manual do usuário tinha mil páginas No entanto, como a equipe logo descobriu, Jobs tinha outra coisa em mente Ele foi até O quadro branco e desenhou um retângulo Então disse Aqui está um novo aplicativo Tem Uma janela Você arrasta o vídeo para a janela Depois, clica no botão que desgravar É Isso É isso que vamos fazer Sim Mike Evangeliste, um dos designers presentes à reunião, ficou embasbacado Ele disse Ainda tem os slides que preparei para aquela reunião e são ridículos em sua complexidade Só mais tarde ele conseguiu ver claramente que todas aquelas outras coisas só estavam atrapalhando Então, evangeliste me contou que a maior descoberta foi que ele e sua equipe estavam olhando O processo do jeito errado Tinham começado com um produto complicadíssimo e tentado simplificá-lo Mas Jobs o abordou pelo ângulo oposto Começou do zero e tentou imaginar O número mínimo de passos necessários para chegar ao resultado desejado Ficamos tão acostumados com a complexidade de todos os processos da vida que Raramente paramos para questioná-la Por exemplo, enquanto escrevia este livro, lancei um podcast A princípio, as instruções que eu deveria enviar a cada convidado que participasse do podcast comigo tinham 15 passos 1. Faça login zincasta.com com as seguintes credenciais 2. Usuário XYZ 3. Senha ABC 4. Clique no link do e-mail do zincasta que você vai receber pouco antes da entrevista 5. Para assegurar a melhor qualidade de áudio Quando o Chrome perguntar, autorize-as Notificações do zincasta 6. Marque o zincasta Clique no ícone de estrela no lado direito da barra de endereços Do Chrome Como seguro para o passo 3 7. Veja se o status do microfone no Health Check é aprovado 8. Se não for, clique na aba no centro inferior do retângulo da barra de som com o seu Nome para ver qual é o problema Clique no link e resolva 9. Confirme que consegue me ouvir e que podemos falar um com o outro via zincasta 10. Clique no link do Zoom que lhe mandarei por e-mail Também deve estar no convite Do calendário 11. Tá assim que entrar no vídeo do Zoom Imediatamente deixe o microfone mudo 12. Ative a câmera 13. Quando eu iniciar a gravação no zincasta e no Zoom Confirme que você vê o ícone de Gravação nos 2 e faça comigo o teste das palmas 14. Agora poderemos começar 15. Quando terminar Faça a logout do zincastra antes de fechar a janela Isso era coisa demais até para eu ler Quanto mais para os convidados seguirem e executarem Então comecei do zero Perguntei a mim mesmo Qual é o número mínimo de passos Que alguém deveria dar para conversar comigo via zincasta Assim que encontrei a resposta Reduzi o processo a isto 1. Clique no link do e-mail do zincasta Que você vai receber pouco antes da entrevista 2. Eu vou iniciar e finalizar a gravação Você só vai precisar falar E só Apenas 2 passos simples Se existem processos na sua vida que parecem envolver um número excessivo de Passos Experimente começar do zero Então veja se consegue encontrar um caminho até o Mesmo resultado só que com menos passos Maximize os passos não dados Em fevereiro de 2001 17 desenvolvedores influentes se reuniram no Lodge at Salbird Uma estação de esqui no estado de Utah Para relaxar, bater papo, comer, esquiar e discutir diversos aspectos do desenvolvimento de softwares Suas conversas naquele fim de Semana resultaram em um documento, hoje muito lido, chamado Manifesto pelo Desenvolvimento ágil de softwares .101 nele O grupo codificou um conjunto de princípios para desenvolver softwares melhores com a remoção de obstáculos e a criação de uma experiência sem esforço para o usuário Um dos 12 princípios do Manifesto ágil afirma A simplicidade, arte de maximizar a Quantidade de trabalho que não precisou ser feito, é essencial Com isso eles queriam dizer que o objetivo deve ser criar valor para o cliente Se for possível fazer isso usando menos código e menos recursos É exatamente assim que deve ser Embora esse princípio se refira ao processo de desenvolvimento de softwares, podemos Adaptá-lo a qualquer processo cotidiano, dizendo A simplicidade, arte de maximizar os passos que não precisaram ser dados, é essencial Em outras palavras, seja qual for o nosso objetivo supremo, devemos nos concentrar somente nos passos que acrescentam valor Todos os passos não essenciais vêm com custo de oportunidade E a cada passo não essencial removido ganhamos mais tempo, energia e recursos cognitivos para aplicar no que é essencial Talvez você se surpreenda com o número de metas aparentemente complexas que se Pode alcançar e com a quantidade de tarefas aparentemente complexas que se consegue concluir em poucos passos Como observa o jornalista esportivo Andy Benoit, a maioria dos Gêmeos não próspera por desconstruir complexidades intricadas, mas por aproveitar Simplicidades despercebidas 102 Capítulo 9 Progredir A coragem de ser tosco Em 1959, um magnata da indústria britânico chamado Henry Kramer 103 sonhou com um futuro em que o voo movido por força humana seria acessível para todos Decidido a fazer O possível para concretizar esse sonho, ele lançou o Prêmio Kramer Uma recompensa generosa para incentivar projetistas a construírem aeronaves que pudessem ser movidas inteiramente por uma única pessoa Um prêmio de 50 mil libras iria para a primeira equipe que criasse uma aeronave capaz De voar fazendo um oito em torno de dois obeliscos com 800 metros de distância entre si É Um prêmio de 100 mil libras foi oferecido à primeira equipe que cruzasse o Canal da Mancha numa dessas aeronaves Dadas as realizações aeronáuticas da época, construir o que se resumia a uma bicicleta Voadora viável parecia um desafio realista Afinal de contas, meio século se passará desde Que Orvouray fizera seu voo ao sul de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, e 40 anos Desde o primeiro voo transatlântico sem escalas Uma década antes, Chunky Egger Romper a barreira do som E apenas uma década depois, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisariam na lua No entanto, por mais que o desafio parecesse factível, muitas equipes talentosas tentaram e fracassaram ao longo de mais de 17 anos Entra em cena Paul McCreade Amarrado a uma dívida imensa na época, ele não tinha Uma equipe propriamente, eram amigos e familiares, como o filho adolescente, que alistou como piloto de testes Enquanto isso, os concorrentes contavam com bastantes recursos e pessoal e construíam grandes aviões complexos e elegantes com asas de ampla envergadura, muitas costelas de madeira e revestimento de metal ou plástico grosso Mas essas equipes não chegavam nem perto de ganhar o prêmio A princípio, McCreade não conseguiu descobrir porquê Então entendeu Todos estavam trabalhando para resolver o problema errado O verdadeiro desafio não era construir uma aeronave elegante que fizesse o oito em volta dos dois obeliscos Era construir uma aeronave grande e leve, por mais feia que fosse, que pudesse cair, depois Ser consertada, modificada, alterada e reprojetada, depressa Foi então que, de repente Ele percebeu, existe um jeito fácil de fazer 104 McCreade e o filho se puseram imediatamente a trabalhar num modelo inspirado num Dos mecanismos mais simples e aerodinâmicos da natureza, o voo dos pássaros Em dois meses, eles já voavam na primeira versão do Gossamer Condor O veículo pesava apenas 25 Quilos e parecia amador, principalmente quando comparado aos modelos mais esguios que Os outros tinham criado, mas a questão era exatamente essa McCreade disse Se a aeronave caísse no pouso, a gente pegava um cabo de vassoura e fita isolante, colava o cabo No lugar e voltava a voar em cinco minutos Por outro lado, um acidente desses faria com Que as outras equipes maiores e mais sofisticadas ficassem impedidas de voar durante uns Seis meses Com isso conseguimos uma enorme experiência de voo No decorrer de poucos meses, o Gossamer Condor fez 222 voos, às vezes vários no mesmo dia Algumas máquinas concorrentes não fizeram isso em sua vida inteira Foi no Do centésimo vigésimo terceiro voo que o Condor cumpriu o desafio do U-8 e ganhou o primeiro prêmio Kramer Dois anos depois, McCreade levou o segundo prêmio Kramer quando Gossamer Albatros cruzou o canal da mancha Sua ideia mais brilhante não foi nenhuma descoberta avançada da ciência do voo Foi Simplesmente compreender que se concentrar na elegância e na sofisticação do aparelho era, na verdade, um obstáculo ao progresso Um modelo feio que pudesse cair e ser consertado e reprojetado depressa tornaria muito mais fácil progredir no que realmente importava Construir uma aeronave que, como McCreade explicou, pudesse virar à esquerda Virar à direita, subir o suficiente no início e no fim do voo Do mesmo modo, em nossa busca pelo que importa, se você quer construir uma Aeronave melhor, não tente acertar tudo na primeira vez Dê uma chance ao tosco, por Mais feio que seja, para que você possa cair, consertar, modificar e reprojetar depressa É Um caminho muito mais fácil para aprender, crescer e progredir no que é essencial Comece com algo tosco Muitos de nós somos impedidos de produzir algo maravilhoso porque entendemos mal Processo criativo Vemos algo excepcional ou bonito já terminado e imaginamos que tenha começado como uma linda versão daquilo que estamos vendo Mas a verdade é o extremo Oposto Ed Catmull, ex-CEO da Pixar, já disse Todos começamos feios Todas as histórias da Pixar começam assim 105 primeiros esboços, de acordo com Catmull, são esquisitos e deformados, vulneráveis e incompletos É por isso que Catmull sempre trabalhou muito Para promover uma cultura que criasse espaço para o tosco Porque ele sabe que não haveria Buzz Lightyear sem centenas de ideias horríveis pelo caminho Como ele explica? A Pixar está configurada para proteger o bebê feio do nosso diretor Na farmacêutica Pfizer, há um programa chamado Daritotrai, Ouse Tentar, 106 que enfatiza sete aspectos específicos para promover inovações Por exemplo, Frescor Incentiva os funcionários a encontrar ideias em lugares novos, brincadeira se inspira na Curiosidade e na diversão das crianças E estufa protege de críticas duras as ideias em fase inicial, por mais toscas que sejam, para que possam crescer As pessoas mais perfeccionistas tendem a ter dificuldade com a ideia de começar com Algo tosco, elas se exigem um padrão de perfeição elevado em todos os estágios do processo Mas o padrão que procuram manter não é realista nem produtivo Por exemplo, muita gente cita o aprendizado de outra língua como um projeto Essencial, um sonho importante, mas nunca prática o idioma porque tem vergonha Elas querem ser impecáveis, ou, pelo menos, não passar vexame, desde o começo Um amigo Meu que ensina espanhol tem outro ponto de vista Como estudante excepcional, com graduação em Direito na Universidade Stanford e doutorado em Princeton, ele aprendeu Que, quando se trata de idiomas estrangeiros, abraçar os erros acelera o aprendizado Ele Instrui seus alunos de idiomas a imaginar que tem um saco com mil miçangas Toda vez que cometerem um erro conversando com alguém na língua que estão aprendendo, eles vão tirar uma miçanga Quando o saco estiver vazio, eles terão dominado nível 1 Quanto Mais depressa cometerem esses erros, mais depressa vão progredir Tem algo novo que você quer aprender mais que o intimida? Algo que sabe que lhe acrescentaria muito valor, em termos pessoais ou profissionais, mas que o assusta por causa do caminho longo até dominar o assunto Então experimente nossa versão do Exercício do saco de miçangas que mude o foco para cometer o máximo possível de erros Quando estiver começando, não há maestria sem erros E não há aprendizado sem a coragem de ser tosco Por exemplo, decidi recentemente fazer um curso online Para conseguir aprovação no final, eu poderia ler a montanha de material com atenção e minúcia, assistir a todos os Vídeos, fazer anotações detalhadas e decorar tudo, com a meta de acertar 100% de todos os Testes, todas as vezes Seria uma trabalheira insana O mais provável seria eu acertar tudo Nos primeiros testes e me esgotar, abandonar a iniciativa e nunca chegar à prova final Em vez disso, decidi simplesmente fazer o teste sem nenhum preparo, sabendo que Erraria cerca de 50% das respostas Na verdade, minha meta era esta, errar o mais depressa Possível para ver as respostas certas Eu não queria desperdiçar tempo e energia com o que Já sabia, queria ver o que não sabia, para poder me concentrar nesses pontos No começo Minha pontuação foi péssima em vários testes Aí eu olhava o que tinha errado e fazia novos testes Logo minha pontuação melhorou um pouco, depois melhorou mais Mas Cedo ou mais tarde terei o conhecimento de que preciso para passar na prova Baratei o fracasso Dar a si mesmo permissão para errar exige coragem Assusta Ficamos vulneráveis Quanto Mais coisa em jogo, mais coragem é necessária Assim, dado que nossa reserva de coragem É limitada, queremos encontrar um jeito de experimentar o fracasso e de aprender com Ele, que seja o mais barato possível Por exemplo, quando nossos filhos eram menores Ana e eu queríamos que tivessem a Oportunidade de fazer besteira com o dinheiro enquanto havia pouca coisa em jogo Afinal De contas, achávamos melhor que cometessem erros com a mesada aos 8 e 10 anos do que Com a poupança quando adultos Assim, lhes demos três potes de vidro Um para caridade, um para poupar e um para gastar Quando recebiam a mesada, cabia a eles decidir onde pôr o dinheiro Não oferecemos conselhos sobre qual quantia poupar ou gastar Queríamos que eles tomassem as decisões, principalmente as ruins Por exemplo, certa vez nosso filho gastou 40 dólares Num carro de corrida elétrico e depois se arrependeu Pois o dinheiro fez falta para uma compra grande de Lego para a qual estava poupando Hoje ele é adolescente e está economizando para uma viagem em missão humanitária E tenho certeza de que não se arrependerá Isso porque aprendeu com seus erros quando os riscos eram menores Não queremos que nossos filhos aprendam a lidar com dinheiro do jeito mais difícil Queremos que aprendam do jeito fácil, do jeito mais barato Para progredir sem esforço naquilo que importa Os erros do aprendizado devem ser incentivados Isso não é dar a si ou aos outros permissão para produzir constantemente trabalho de má qualidade É simplesmente se libertar da pressão absurda de fazer tudo sempre com perfeição Como Hyde Hoffman, um dos fundadores do PayPal e do LinkedIn, disse a bem Casnocha, seu recém-contratado braço direito, para avançar depressa, espero que você dê Alguns passos em falso Acho aceitável uma taxa de erros de 10% a 20% se com isso você Puder avançar depressa 107 bem recorda Eu me senti autorizado a tomar decisões com essa proporção em mente E foi incrivelmente libertador Não surpreende que Hyde defenda a mesma filosofia no empreendedorismo e nos Negócios Se não tiver vergonha do primeiro produto que lançou Ele diz Você lançou tarde demais 108 ou Em outras palavras Quando se trata de lançamento de produtos Imperfeito é perfeito Proteja seu bebê tosco das críticas duras da sua cabeça Outra forma de tornar o fracasso mais barato possível é proteger nossa iniciativa tosca das Críticas duras da nossa cabeça Em vez de se envergonhar do saque que bateu na rede Comemore por estar na quadra Em vez de se diminuir pelo mais minúsculo dos erros Orgulhe-se de ser improvável que você volte a cometer o mesmo erro Sempre que se sentir Inseguro com algum desafio importante que aceitou Converse consigo mesmo como falaria Com um bebê aprendendo a andar Você deu o primeiro passo Pode se sentir um pouco Instável agora Mas já começou Você vai chegar lá E lembre-se de que toda grande realização é tosca no começo Todas elas Como disse o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw A vida passada cometendo erros é Além de mais digna Mais útil do que uma vida passada sem fazer nada 109 Adote a estratégia do rascunho zero Conheci muita gente que sente o chamado de escrever um livro Mas, em geral, essas pessoas desistem antes de produzir o primeiro rascunho do primeiro capítulo A crença de Que toda frase tem que ser perfeita ou quase perfeita para ser merecedora da páginas impede até de iniciar o processo Recomendo que adotem a estratégia do rascunho zero Isto é Escreva uma versão tão tosca desse primeiro capítulo que nem possa ser considerada um primeiro rascunho A ideia do rascunho zero é escrever qualquer coisa Quanto mais tosca, melhor Não é preciso que ninguém veja O texto nunca terá que ser julgado Nem pense nele como rascunho São só palavras numa folha de papel Você ficará surpreso ao ver como é fácil fazer a criatividade fluir dessa maneira A premiada poeta e memorialista americana Maya Angelou disse Quando estou escrevendo, escrevo Então é como se a musa se convencesse De que falo sério e dissesse Tudo bem Tudo bem Já estou indo Margaret Atwood A prolífica escritora de 18 livros de poesia 18 romances 11 livros de Não ficção 9 coletâneas de contos e 8 livros infantis Escreveu Uma palavra depois da outra depois da outra é poder 110 até palavras toscas são mais poderosas do que uma página em branco Na verdade, são muito mais poderosas Porque não pode haver obra-prima mais tarde sem essas tosqueiras do início Portanto, se estiver se sentindo oprimido por um projeto essencial porque acha que tem Que produzir algo impecável desde o princípio Basta baixar seus padrões para começar Seja escrever um livro, compor uma música, pintar um quadro ou qualquer outra iniciativa Criativa que o atraia A inspiração vem da coragem de começar com algo tosco Quando aceitamos a imperfeição, quando temos a coragem de ser tosco, conseguimos Dar o primeiro passo E, assim que começamos, ficamos um pouco menos toscos, depois menos ainda Mais cedo ou mais tarde, de um início tosco virão avanços excepcionais e sem esforço nas coisas que mais importam Capítulo 10 Estabelecer um ritmo Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido No meio da Grande Era das Explorações, nos primeiros anos do século XX, a meta mais perseguida do mundo era chegar ao Polo Sul 111 isso nunca havia sido feito na história humana documentada, nem por Pichas, o primeiro explorador polar por volta de 320 antes de Cristo Nem pelos Vikings mil anos depois, nem pela Marinha Real, com todo o seu poderio, nos anos do Grande Império Britânico Em novembro de 1911, dois rivais pelo Polo tentaram ser os primeiros a atingir esse Objetivo ambicioso O capitão Robert Falcon Scott, da Grã-Bretanha E Roald Amundsen, da Noruega, também chamado de O Último Viking Eles partiram com dias de diferença numa corrida de 2.400 km contra o Tempo Uma equipe voltaria vitoriosa, a outra não voltaria Ao ler os diários deles, porém, você nunca adivinharia que as duas equipes fizeram exatamente a mesma viagem sob as mesmíssimas condições Nos dias de tempo bom, Scott Levava sua equipe à exaustão Nos dias de tempo ruim, ele se encolhia na barraca e registrava suas reclamações no diário Num desses dias, ele escreveu Nossa sorte com um Clima é ridícula Eu me sinto um pouco amargo ao comparar essas condições com aquelas Encontradas por nossos antecessores Em outro, escreveu Duvido que qualquer grupo consiga viajar com esse tempo Mas um grupo conseguiu Num dia de nevasca semelhante, Amundsen registrou em seu Diário Foi um dia desagradável, temporal, tempestade de neve soprada e queimaduras De frio, mas chegamos 20 km mais perto da meta Em 12 de dezembro de 1911, a trama ficou mais intrigante Amundsen e sua equipe chegaram a 72 km do Polo Sul Mais perto do que todos os que já haviam tentado Tinham percorrido mais de mil km sofridos e estavam prestes a vencer a corrida De suas vidas E a cereja do bolo Naquele dia, o clima estava a favor deles Amundsen escreveu Avanço e superfície melhores do que nunca Clima esplêndido Calmo Com sol Eles contavam com as condições ideais para avançar de esqui e trenó até o Polo Sul Com Um grande impulso Chegariam lá num único dia Em vez disso, levaram três dias Por quê? Desde o começo da jornada, Amundsen insistiu que o grupo avançasse exatos 24 km por dia Nem mais, nem menos O último trecho não seria diferente Fizesse chuva ou sol, Amundsen não permitiria que os 24 km diários fossem excedidos Enquanto Scott só permitia que sua equipe descansasse nos dias em que congelava E forçasse o pessoal a um esforço desumano nos dias em que degelava, Amundsen Insistia em bastante repouso e manteve um ritmo constante durante toda a viagem até o Polo Sul Essa única diferença simples entre as duas expedições explica por que a equipe de Amundsen chegou ao Polo e a de Scott pereceu Em última análise, estabeleceram um ritmo Firme, constante e sustentável foi o que permitiu ao grupo norueguês alcançar o destino Sem esforço excepcional Como explica Roland J. Ford, autor de um livro fascinante sobre essa corrida ao Polo Sul Sem esforço excepcional Eles realizaram uma façanha que escapou aos aventureiros Durante milênios É claro que nem todos os dias foram fáceis Mas, mesmo sob as condições Mais duras, a meta era factível Graças àquela regra simples Eles não excederiam 24 Quilômetros por dia Não importava o que acontecesse Em 14 de dezembro de 1911 Amundsen levou sua equipe a se tornar a primeira na história documentada a atingir o Polo Sul Depois, eles fizeram em segurança a viagem de Volta Enquanto isso, Scott e sua equipe exausta e desmoralizada chegaram ao Polo e descobriram que estavam 34 dias atrasados A viagem de volta foi ainda mais desventurada A equipe cambaleou em total exaustão e as queimaduras de frio cobraram seu preço pavoroso Até que cinco homens morreram congelados Alguns tinham tanta certeza de Que esse seria seu destino que escreveram bilhetes na esperança de que, algum dia, amigos E familiares pudessem lê-los A falsa economia de forçar seus limites Quando tentamos fazer progresso de mais numa meta ou num projeto logo de cara Podemos acabar presos num círculo vicioso Ficamos cansados Fazemos uma pausa Mas aí pensamos que temos que compensar o tempo perdido e damos outra arrancada vigorosa Por exemplo, eu tinha uma amiga desesperada para terminar de redigir seu plano de negócios Para isso, ela decidiu passar um fim de semana inteiro trabalhando nele, sem pregar os olhos Ela forçou seus limites Mas isso a deixou tão esgotada que, durante semanas, não conseguia nem pensar no plano Muito menos trabalhar nele outra vez Quando eu tentava, meu cérebro simplesmente desligava Lembra ela? Na adolescência, estabeleci a meta de competir numa corrida cross country de cinco Quilômetros em Yorkshire, região da Inglaterra onde cresci Quando o dia chegou, eu estava nervoso Com meus pais e avós assistindo, fui para a linha de partida Embora não Me sentisse totalmente preparado Eu poderia ter ido bem se houvesse começado do jeito Que pretendia, devagar Eu gostava de correr assim Começar lentamente e aos poucos aumentar a velocidade Sentindo o jorro de adrenalina quando vinha por trás e ultrapassava os outros corredores Mas meus nervos me venceram Joguei fora minha estratégia e disparei pelo portão com os Outros corredores Dei uma arrancada violenta nos primeiros metros e aí tive que parar, ofegante Com apenas cem metros de corrida Acabei recuperando o fôlego, mas o estrago Estava feito, eu ficará para trás, e lá me mantive o tempo todo Foi doloroso Cheguei no 57º lugar entre 60 corredores Hoje vejo que o custo daquela arrancada foi maior do que a perda de uma única corrida A derrota foi tão humilhante que nunca mais compete em nenhuma outra corrida cross country Quando estamos tentando alcançar algo importante para nós, é tentador dar uma Arrancada forte logo ao partir O problema é que ir depressa demais no começo quase sempre vai nos fazer desacelerar pelo resto do caminho O custo dessa mentalidade, tudo ou nada, para completar projetos importantes é alto De mais, ficamos exaustos nos dias em que arrancamos forte, esgotados e desmoralizados Nos dias em que não o fazemos, com frequência, tal como aqueles exploradores britânicos Acabamos nos sentindo derrotados e ainda longe de atingir a meta Por sorte, há uma alternativa Podemos encontrar o ritmo sem esforço Determine seu limite superior Em meus primeiros dias de aspirante a escritor, eu era apaixonado e motivado, mas... Inconstante Em alguns dias, escrevia Em outros, falava sobre escrever E nos dias intermediários falava sobre o que estava pensando da escrita Nesse meio tempo, minha amiga musicista decidiu escrever um livro sobre suas canções Ela era prolífica na produção de música, escrevera mais de 3 mil canções, compusera nove cantatas e gravara 101 Albums.12 sua música ganhou o mundo e foi apresentada inclusive numa cerimônia de posse presidencial e no The Oprah Winfrey Show Era de tirar o fôlego ver tudo que ela realizará com seu ritmo firme durante muitos anos Mas como se sairia como escritora? Bastante bem, como pude comprovar Ela decidiu escolher 100 canções e contará História por trás de cada uma delas Iria escrever duas histórias por semana, portanto seria factível, explicou E, quando terminava essas duas histórias, ela encerrava os trabalhos daquela semana Mesmo que tivesse energia e apetite para escrever mais Duas histórias por semana eram seu limite superior Fiquei espantado ao saber que em nove meses seu livro foi finalizado e enviado à editora Enquanto isso, eu ainda trabalhava no meu de forma intermitente Parar quando você ainda tem ímpeto pode parecer uma abordagem contraintuitiva para Concluir coisas importantes, mas, na verdade, esse tipo de restrição é fundamental para uma produtividade revolucionária Como explica Lisa Gevel, autora de vários romances de sucesso, estabeleça um ritmo Se escrever demais e muito depressa, você vai sair pela Tangente e perder o rumo, se escrever sem frequência, vai perder o impulso Mil palavras Por dia são um bom volume para produzir em marcha lenta 1-3 Ben Bergeron 1-4 é um ex-competidor do Ironman que treina os atletas com melhor forma física do Reino Unido Certamente não lhe falta resistência física para fazer hora extra quando o cliente exige Mas ele tem uma regra que mantém seu bom desempenho pessoal e profissional Para de trabalhar às 17 horas e 25 todo santo dia Num dia calmo, sai do escritório às 17 horas e 25 Num dia agitado? Sai do escritório às 17 horas e 25 Isso não é negociável Mesmo que esteja numa reunião, assim que o relógio marca 17 horas e 25 ele se levanta e sai Nem Precisa pensar Hoje em dia, todos com quem ele trabalha sabem que sua intenção não é ser Rude Ele simplesmente respeita o próprio limite superior Sejam quilômetros por dia, palavras por dia ou horas por dia, há poucas maneiras Melhores de obter um ritmo sem esforço do que estabelecer um limite superior, a faixa ideal Todos queremos atingir nossas metas, terminar o manuscrito do livro, correr 5 Quilômetros, lançar o produto, o mais depressa possível Portanto, faz sentido preferirmos Os dias em que fazemos mais progresso aqueles em que rendemos menos Afinal, poucas coisas na vida são tão compensadoras quanto o sentimento de realização Mas, em nosso excesso de entusiasmo para concluir as coisas, cometemos o erro de pensar que todo progresso é igual Não é Uma de nossas filhas aprendeu isso do jeito mais difícil quando a deixamos responsável Por cuidar das galinhas Pois é, temos galinhas Isso incluía recolher os ovos, alimentá-las e repor a água Nós a incentivamos a fazer isso todos os dias Mas ela raciocinou que pular a tarefa por alguns dias e depois fazer mais de 3 em 3 dias seria a mesma coisa Afinal De contas, argumentou, ela poderia recolher 3 vezes mais ovos e deixar 3 vezes mais Comida e água de uma vez Mas aí o tempo mudou de forma inesperada Fez muito calor Ou seja, as galinhas beberam mais água que de costume e a água restante evaporou mais Depressa que o normal Nossa filha estava arrasada quando nos informou que uma das galinhas tinha morrido desidratada Muita coisa na vida está fora de nosso controle O clima está fora de nosso controle Incêndios florestais, furacões e novas cepas de coronavírus estão fora de nosso controle Nosso filho pega uma gripe O carro quebra Um amigo passa por necessidades e precisa de Conselhos Como manter um ritmo constante se um número aleatório de crises Inesperadas pode surgir e bagunçar nosso planejamento? Desde o fim da Guerra Fria, as Forças Armadas Americanas usam a sigla VUCA para descrever nosso ambiente global Volatile, Volátil, Uncertain, Incerto, Complex, Complexo e Ambigos, Ambigo 115 em resposta a esse novo normal Os militares desenvolveram várias abordagens que podemos aplicar para fazer o que é mais importante Em nosso campo de batalha cotidiano Uma delas se resume no mantra militar Devagar é tranquilo Tranquilo é rápido 116 Ou seja, quando você avança devagar, tudo é mais tranquilo E quando as coisas são tranquilas, você pode avançar mais depressa Isso se aplica a conflitos em que é fundamental a capacidade de se deslocar de forma coordenada Mantendo-se atento a Possíveis ameaças de todas as direções, muitas vezes portando armas Se parar ou se se deslocar devagar demais, você se torna um alvo fácil Mas, quando se desloca depressa demais, você é cercado e flanqueado Escreve o consultor Joe Indic Ele continua, se observarmos com atenção o deslocamento da infantaria de elite Veremos que há algo entre uma caminhada e uma corrida Com passos rápidos mas cuidadosos Com as armas erguidas e examinando ritmicamente o campo de batalha em todas as direções Joe diz que a infantaria menos experiente geralmente sairá correndo com entusiasmo Para o combate dará a impressão de ímpeto O problema disso é que, assim que estiverem em perigo, os soldados terão que correr para se abrigar na primeira Oportunidade podem acabar num lugar que não tiveram tempo de examinar nem avaliar Esse ciclo de dar uma arrancada e depois se recuperar parece rápido na hora Mas o avanço a longo prazo pelo terreno é lento e atrapalhado por ameaças não identificadas Quando você vai devagar, tudo é mais tranquilo Você tem tempo de observar, planejar, coordenar esforços Mas, se for devagar demais, poderá empacar ou perder o ímpeto Isso é válido tanto no campo de batalha quanto na vida pessoal e profissional Para progredir apesar da complexidade e da incerteza que enfrentamos diariamente, precisamos Determinar a faixa ideal de progresso e ficar dentro dela Mesmo quando queremos fazer um progresso firme e constante num projeto Prioritário, acontecem coisas para atrapalhar nossos planos Planejamos passar amanhã toda a mesa de trabalho Mas de repente nos vemos presos em reuniões seguidas longe dali Reservamos horas na agenda para um trabalho importante e de repente estamos lidando com uma crise de choro do filho pequeno Então, para compensar o que julgamos ser uma Perda de produtividade Trabalhamos o fim de semana inteiro, numa corrida louca para avançar Sabemos que isso tem um custo, trabalho de baixa qualidade, aumento da culpa e Redução da confiança Há uma alternativa mais fácil Podemos estabelecer limites superiores e inferiores Basta usar a seguinte regra Nunca menos do que X Nunca mais do que Y Projeto essencial Limite inferior Limite superior Ler os miseráveis em seis meses Nunca menos do que cinco páginas por dia Nunca mais do que vinte páginas por dia Nunca telefonar para menos do que cinco clientes Nunca telefonar para mais do que dez clientes por Cumprir a meta de vendas do mês Por dia Dia Ligar para minha família toda semana durante um Nunca conversar por menos do que cinco minutos Nunca conversar por mais do que uma hora Mês Nunca entrar na página do curso menos do que Nunca passar mais do que cinquenta minutos fazendo um Terminar um curso online Uma vez por dia Teste por dia Terminar o primeiro rascunho do livro Nunca menos do que quinhentas palavras por dia Nunca mais do que mil palavras por dia Encontrar a faixa ideal nos mantém avançando em um ritmo firme para que o progresso seja constante O limite inferior deve ser alto a ponto de nos manter motivados Baixo a ponto de ainda conseguirmos atingi-lo mesmo nos dias em que lidamos com o caos Inesperado O limite superior deve ser alto a ponto de constituir um bom progresso Mas Não tão alto que nos deixa exaustos Assim que entramos no ritmo, o progresso começa a Fluir Somos capazes de realizar a ação sem esforço Um resumo sem esforço Primeira parte Estado sem esforço O estado sem esforço é uma experiência que muitos já tivemos quando estávamos fisicamente Descansados, emocionalmente aliviados e mentalmente energizados Ficamos 100% O que é o estado sem esforço Conscientes, alertas, presentes, atentos e focados no que é essencial naquele momento Somos capazes de nos concentrar com facilidade no que mais importa Em vez de perguntar por que isso é tão difícil Inverta o raciocínio E se isso pudesse ser fácil? Questione a premissa de que o jeito certo é sempre o mais difícil Inverter Torne possível o impossível procurando uma abordagem indireta Quando estiver diante de um trabalho que parece esmagador, pergunte De que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Combine as atividades mais essenciais com as mais agradáveis Aceite que trabalho e diversão podem coexistir Desfrutar Transforme tarefas maçantes em rituais cheios de significado Permita que riso e diversão iluminem o seu dia a dia Abandone os fardos emocionais que não precisa continuar carregando Lembre-se, quando se concentra no que lhe falta, você perde o que tem Quando se concentra no que libertar-se Tem, consegue o que lhe falta Use esta fórmula do hábito Toda vez que reclamar, mencionarei algo pelo qual sou grato Libere o rancor de seus deveres perguntando Para que função contratei esse rancor? Descubra a arte de não fazer nada Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje Descansar Decomponha o trabalho essencial em três sessões de, no máximo, 90 minutos cada Tire um cochilo sem esforço Atinge um estado de consciência aguçado utilizando o poder da presença Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante Observar Para enxergar os outros com mais clareza, deixe de lado suas opiniões Conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua Arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente Segunda parte Ação sem esforço Ação sem esforço significa realizar mais se desgastando menos Você para de procrastinar e dá o que é a ação sem esforço? Primeiro passo óbvio Alcança a linha de chegada sem pensar demais o tempo todo Progride Estabelecendo um ritmo e não avançando a força Obtenha um resultado acima da média sem um esforço extenuante Para iniciar um projeto essencial, defina primeiro que aspecto ele deve ter quando estiver finalizado Estabeleça condições claras para a conclusão Chegue lá e pare Definir Reserve 60 segundos para se concentrar no resultado desejado Faça uma lista pronto por hoje Limite a itens que constituiriam um progresso significativo Concentre-se na primeira ação óbvia Decomponha a primeira ação óbvia em passos menores e mais concretos Começar Obtenha o máximo de aprendizado com a ação mínima viável Comece com uma micro explosão de 10 minutos de atividade focada para promover energia e motivação Para simplificar o processo, não simplifique os passos Simplesmente os remova Reconheça que nem tudo exige um esforço a mais Simplificar Maximize os passos não dados Meça o progresso pelo menor dos incrementos Ao iniciar um projeto, comece com algo ainda tosco Adote a abordagem do rascunho zero e ponha algumas palavras Quaisquer palavras, no papel Progredir Barateie o fracasso Cometa erros de aprendizado Proteja seu progresso das críticas duras da sua cabeça Dite um ritmo sem esforço Devagar é tranquilo Tranquilo é rápido Rejeite a falsa economia de forçar seus limites Estabelecer um ritmo Encontre uma faixa ideal Nunca farei menos do que X Nunca farei mais do que Y Reconheça que nem todo progresso é criado igual Dave Nash ainda detém o recorde da NBA do percentual de acertos em lances livres S na carreira 117 quando se aposentou Seu recorde era de 90,43% A média dos jogadores de elite fica entre 70% e 75% Como ele fazia isso? Um repórter que entrevistou Nash vários anos depois da Aposentadoria descreveu seu processo da seguinte maneira Observá-lo arremessar é como observar um autômato incrivelmente sofisticado em Ação, seu corpo se move com uma exatidão que lembra mais as engrenagens de um Relógio do que um ser humano falível Em certo momento da tarde que passamos Juntos, ele acertava o alvo com tanta precisão que não precisava mais se mover para recuperar A bola, em vez disso, repetidas vezes, ela descia pelo aro de tal maneira que o Balanço da rede a fazia vir quicando de volta até ele, como que atraída por uma força Magnética É isso que significa obter resultados sem esforço A meta não deve ser obter um resultado uma vez por meio de um esforço intenso Mas obter um resultado sem esforço várias e várias vezes Sempre que sua entrada, ou sua contribuição, cria uma única saída, ou um único Produto Você obtém um resultado linear A cada novo dia você parte do zero Se não investir esforço hoje, não terá o resultado hoje É uma razão de um para um, a quantidade de Esforço investido é igual ao resultado recebido O resultado linear existe em todas as áreas de atuação Por exemplo O funcionário que trabalha uma hora e recebe por essa hora tem uma renda linear O estudante que só estuda na véspera da prova, decora alguns fatos e tira uma nota e está adquirindo o conhecimento linear A pessoa que decide se exercitar por uma hora hoje, mas amanhã tem que decidir Novamente se vai se exercitar tomou uma decisão linear A empresária que só ganha dinheiro quando trabalha ativamente para que o negócio Aconteça tem um modelo de negócio linear O voluntário que serve a uma causa uma vez e exerce impacto uma vez deu uma contribuição linear A pessoa que realiza um grande esforço para se obrigar a fazer alguma coisa hoje executa uma ação linear O pai que tem que lembrar os filhos de cumprir a mesma tarefa todo dia prática paternidade linear O resultado linear é limitado, nunca excede a quantidade de esforço investida O que muita gente não percebe é que existe uma alternativa muito melhor O resultado residual é completamente diferente Com ele, você investe o esforço uma Vês e recebe os benefícios várias vezes Os frutos continuam sendo colhidos, quer você invista esforço adicional ou não Os resultados chegam enquanto você dorme ou quando tira um dia de folga E podem ser praticamente infinitos Por exemplo, o escritor que publica um livro e recebe royalties durante anos tem uma renda Residual O estudante que aprende os princípios básicos e consegue aplicar esse entendimento De várias maneiras no decorrer do tempo está adquirindo conhecimento residual A pessoa que toma uma única decisão de se exercitar todo dia tomou uma decisão residual A empresária que monta a sua empresa de modo a funcionar mesmo quando ela tira seis Meses de férias tem um modelo de negócio residual O empreendedor social que oferece microempréstimos que, ao serem pagos, voltam a Ser emprestados várias e várias vezes dá uma contribuição residual A pessoa que faz algo todo dia, por hábito, sem pensar e sem esforço, se beneficia da Ação residual A mãe que delega uma tarefa ao filho e a torna divertida para que aconteça todo dia Sem precisar insistir, prática a maternidade residual Acha que estou exagerando? A ideia de obter resultados contínuos soa improvável Quando se está acostumado a realizar uma ação e obter um resultado Mas há ferramentas que podemos usar para transformar nosso esforço modesto em resultados sem esforço Várias e várias vezes, o resultado residual funciona como juros compostos Benjamin Franklin resumiu Muito bem a ideia de juros compostos quando disse Dinheiro faz dinheiro E o dinheiro Que o dinheiro faz, faz dinheiro 118 em outras palavras Quando geramos juros compostos criamos riqueza sem esforço Esse princípio pode ser aplicado a muitas outras atividades Resultados compostos na prática Minha amiga Jessica Jacley 119 estava prestando serviço voluntário na África Oriental Quando conheceu uma vendedora de peixe chamada Caterine Havia uma grande demanda de pescado na aldeia de Caterine Todo dia ela comprava Meia dúzia de peixes de um intermediário e os revendia numa barraquinha à beira da estrada Mas, com sete filhos para alimentar, ela queria comprar diretamente do pescador e Ter mais lucro Para isso, precisaria viajar mais de 100 quilômetros, mas não podia pagar a Passagem de ônibus nem perder todo aquele tempo no mercado Ela precisaria de um financiamento de 500 dólares Aldeões como Caterine Além de uma palestra recente de Muhammad Yunus sobre o Gramen Bank Inspiraram Jessica a fundar, com outros sócios, um empreendimento social chamado Kiva A Kiva é uma plataforma de crowdsourcing Contribuição colaborativa Que possibilita a qualquer um emprestar qualquer quantia a empreendedores de países em Desenvolvimento Mas o retorno não para aí Quando o empréstimo é quitado, e mais de 98% deles são quitados Retorna sob a forma de crédito Kiva Que permite ao mutuante reemprestar o capital a outro empreendedor Esse ciclo pode continuar indefinidamente Seu investimento único se torna um fundo perpétuo que apoia cada vez mais Empreendedores durante anos e até décadas Em vez de simplesmente dar a Caterine um único presente de 500 dólares Jessica construiu uma plataforma que distribuiu mais de 1,3 bilhão de dólares em empréstimos Essa é a diferença entre os resultados linear e residual Esforço sem poder x poder sem esforço Uma alavanca é uma máquina simples que facilita o trabalho Ela é formada por uma barra Rígida que se apoia num pivô ou ponto de apoio Quanto maior a distância entre o pivô e o Ponto da barra onde a força é exercida Menos força é necessária para mover ou erguer um Objeto ou carga Em outras palavras, a alavanca multiplica o impacto do esforço que fazemos Sempre que você brincou numa gangorra, usou um abridor de garrafas, um pé de cabrão remou Como um barco, você usou alavancas O matemático e engenheiro mecânico grego Arquimedes é considerado o primeiro a ter Descoberto o princípio da alavanca.120 ele teria afirmado que, com uma alavanca do comprimento certo e tendo lugar certo para apoiá-la, conseguiria mover o mundo Sou fascinado pela aplicação do princípio da alavanca em outras áreas Eis alguns, de muitos Exemplos Alavanca Contribuição modesta Resultado residual A capacidade pessoal aumenta com o tempo Você desenvolve sua reputação uma vez e as oportunidades batem à sua porta durante anos Aprendizado Você compreende profundamente princípios básicos e depois pode aplicá-los com facilidade várias vezes Você cria um hábito uma vez e ele vai servi-lo a vida inteira Compartilhar conhecimento é poderoso Ensine os outros a ensinar e você causará um impacto exponencial Ensino Redige a história certa uma vez e ela poderá viver milênios Quanto mais ensinamos, mais aprendemos Automatize algo uma vez e esqueça, porque vai continuar funcionando perpetuamente Escreva uma lista de dicas ou um resumo uma vez e depois use esse esquema todo dia Automação Escreva códigos ou contrate alguém para escrever e depois as mesmas ações serão realizadas milhares de vezes Escreva um livro uma vez e milhões poderão lê-lo séculos depois Se contratar a pessoa certa uma vez, ela produzirá resultados centenas de vezes Quando se reduz o atrito com antecedência numa equipe ou entre equipes, a colaboração Flui tranquilamente em projetos e mais confiança Projetos Quando se constrói uma equipe unida em que todos sabem quem faz o que, fica mais fácil manter o alinhamento em relação a papéis, responsabilidades, regulamentos, recompensas e resultados desejados Resolver o problema antes que aconteça poupa tempo e evita aborrecimentos intermináveis mais tarde Prevenção Ataque o problema pela raiz e você impedirá que ele ressurja várias vezes Prevenir uma crise agora é sempre mais fácil do que administrá-la no futuro É claro que também pode haver revezes nas alavancas Dependendo da alavanca usada Um volume igualmente modesto de esforço também pode produzir resultados residuais Espantosamente ruins Uma má reputação pode lhe custar oportunidades durante anos Um mau hábito pode comprometer sua saúde por décadas Contrate a pessoa errada e ela Afetará a sua empresa negativamente de mil maneiras Escreva um código ruim e os usuários Vão se frustrar várias vezes O sentido em que a força vai fluir está em nossas mãos Há duas maneiras de abordar a realização de tarefas O jeito difícil é com esforço e sem Poder O jeito fácil é com poder e sem esforço As alavancas nos dão poder sem esforço Os Próximos capítulos mostrarão como usar essa ferramenta poderosa para produzir o Resultado certo Capítulo 11 Aprender Explore ao máximo o que os outros sabem O ano de 1642 começou com a morte de Galileu Galilei 121 pai da ciência moderna Terminou com o nascimento prematuro de Isaac Newton no dia de Natal Pesando apenas 1,5 quilo Newton superou a expectativa de vida de poucos dias Cresceu e se desenvolveu Estudou na Trinity College, em Cambridge E escreveu a obra que se tornou conhecida como Filosofiaia Naturralis Principia Matemática Entre outras contribuições Esse extraordinário documento codificou as três leis do movimento Assim como a lei da gravitação universal Princípios que formam a base de todo o campo da física Esses princípios explicam como os objetos físicos se movem pelo mundo Descrevem um Movimento dos planetas no sistema solar e foram fundamentais para alimentar a Revolução científica e as revoluções industriais que se seguiram Não é exagero dizer que Mudaram o mundo Sem eles, não teríamos construído o automóvel Inventado o avião a jato nem pisado na Lua É claro que o texto de Newton não dava instruções passo a passo para construir um motor de automóvel Um avião a jato nem uma espaçonave Ele oferecia algo muito mais valioso Um conjunto de princípios que, mais tarde, puderam ser aplicados à engenharia automotiva, à aeronáutica, às viagens espaciais e muito mais Conforme nossa vida fica cada vez mais sobrecarregada e acelerada, é tentador buscar Instruções fáceis ou métodos que possam ser aplicados imediatamente a um problema sem Exigir muita energia mental Mas isso é um erro, sabe por quê? Um método pode ser útil Uma vez para resolver um tipo específico de problema Os princípios, no entanto, podem Ser aplicados ampla e repetidamente, e os melhores deles são universais e atemporais Em outras palavras, métodos específicos só produzem resultado linear Se estamos Atrás de resultado residual, devemos nos voltar para os princípios Aliás, a palavra principia Significa princípios básicos Inícios ou elementos fundamentais Ponto um dos dois Os princípios básicos são como tijolos de conhecimento Depois de entendê-los, é possível aplicá-los centenas de Vezes Harrington Emerson, o engenheiro americano da eficiência conhecido por suas Contribuições pioneiras ao campo da administração Disse, pode haver um milhão de métodos, mas os princípios são poucos Quem compreende os princípios pode escolher com sucesso seus próprios métodos Quem experimenta métodos ignorando os princípios Com certeza terá problemas 123 Busque princípios Nem todo conhecimento tem valor duradouro Alguns conhecimentos só são úteis uma vez Por exemplo, você decora um fato para uma prova e o esquece no dia seguinte Passa os olhos por uma reportagem interessante no Celular, mas uma hora depois o cérebro não reteve nenhum detalhe Seu filho adolescente Lhe explica como fazer algo no computador, mas, quando você tenta fazer sozinho, as instruções Não fazem mais sentido Outros conhecimentos são úteis inúmeras vezes Quando você entende por que algo aconteceu ou como uma coisa funciona, pode aplicar esse Conhecimento repetidamente Por exemplo O estudante que aprende os princípios fundamentais de qualquer matéria pode aplicar Facilmente esse entendimento de várias maneiras com o passar do tempo O empreendedor que descobre o que seus clientes realmente querem pode aplicar Esse conhecimento a qualquer número de produtos e serviços variados O gestor que aprende a unir sua equipe pode aplicar essa abordagem a muitas equipes Futuras A pessoa que entende como tomar uma decisão pode tomar boas decisões para Sempre Aprender a coisa certa uma vez é um ótimo negócio Um único investimento de energia Gera resultados sem esforço várias e várias vezes ao longo do tempo Encontre pontos em comum O editor de livros Peter Kaufman 124 queria entender como tudo no mundo funciona Normalmente, uma meta tão ambiciosa seria avassaladora e até risível A maioria das pessoas desistiria dessa busca antes mesmo de começar Mas ele encontrou um atalho Num período de seis meses Leu a entrevista condensada ao final de todos os exemplares da Revista Discover já publicados na internet 144 entrevistas no total Cada uma delas era um resumo de alta qualidade de algum aspecto da ciência escrito para o público leigo Com exemplos claros, histórias envolventes e linguagem concisa Logo ele descobriu que podia separar tudo o que estava aprendendo em três recipientes De dados O recipiente 1 era o maior e mais antigo conjunto de dados O universo inorgânico Compreendia a física e a geologia Cobrindo mais de 13 bilhões de anos Desde a Aurora do universo O recipiente 2 era a biologia, tudo o que vive no planeta Terra Isso cobria cerca de 3 bilhões de anos O recipiente 3 era toda a história humana O período relativamente curto em que estamos por aqui como espécie Depois, ele procurou pontos em comum, princípios que pudessem explicar como as Coisas funcionavam de forma coerente nos três recipientes No recipiente 1, ele achou a terceira lei do movimento de Newton Para cada ação há Uma reação igual e contrária Em outras palavras, quanto mais força você exerce sobre alguma coisa, mais força essa coisa exerce de volta No recipiente 2, ele encontrou o exemplo de Mark Twain do que acontece quando se pega um gato pelo rabo Ele ataca No recipiente 3, achou algo parecido O modo como tratamos os outros é o modo como eles nos tratarão O ponto em comum era um princípio que ele apelidou de reciprocidade espelhada ou Em termos mais simples, você recebe aquilo que dá Agora, pense em todas as aplicações Possíveis desse princípio Envie um bilhete de agradecimento e receberá outro de volta Sorria sinceramente para alguém e a pessoa sorrirá de volta para você Dê informações a Alguém numa conversa e a pessoa ficará inclinada a lhe passar informações em troca Numa experiência que investigava o princípio da reciprocidade espelhada 1. Pesquisador enviou cartões de Natal escritos à mão a quase 600 desconhecidos 125 cada cartão incluía um bilhete e uma foto de sua família Não demorou para esses desconhecidos Começarem a lhe enviar respostas No total, ele recebeu quase 200 cartões em retribuição Os princípios universais não se aplicam só à ciência Na verdade, eles podem oferecer Atalhos mentais igualmente úteis para entender as pessoas Logo que me casei, decidi surpreender minha esposa buscando uma pizza mista de Carnes e frios que eu sabia que ela gostava Tarde da noite, quando chegou, ela ficou felicíssima, como eu esperava Então, na noite seguinte repeti o exercício com entusiasmo e a surpreendi Mais uma vez, com a pizza mista Ela foi tão gentil que só quando a surpreendi na terceira noite seguida foi que ela disse Ah, pizza mista de novo Claramente, o método que usei com tanto sucesso na primeira noite só podia ser Aplicado poucas vezes Nesse caso, uma única vez Mas e se, em vez de repetir o método, eu buscasse um princípio que captasse quem minha esposa realmente era? O que ela valorizava de verdade? O que sempre a encantava? Por mais de três noites seguidas É preciso um investimento prévio maior para alcançar Essa profundidade de visão No entanto, depois que a tiver, você poderá aplicá-la várias vezes Cultive uma árvore de conhecimentos Muita gente supõe que Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX Tem formação em engenharia mecânica e ciência espacial Mas a verdade é que ele não sabia muito sobre esses temas quando começou seus empreendimentos Certa vez lhe perguntaram como ele havia se inteirado tão depressa de disciplinas inteiras Novas e complexas Sei que leu muitos livros e contrata muita gente inteligente Para absorver o que eles sabem Mas é preciso admitir que, ao que parece Você deu um jeito de acumular na cabeça mais conhecimento do que qualquer pessoa viva Como você é? Tão bom nisso? Ele respondeu É importante ver o conhecimento como um tipo de árvore semântica Faça a questão de entender os princípios fundamentais Isto é, o tronco e os galhos grandes Antes de chegar às folhas detalhes, ou elas não terão onde se pendurar 126 Em outras palavras, quando temos fundamentos sólidos de conhecimento, há onde Pendurar as informações adicionais que aprendemos Podemos ancorá-las nos modelos Mentais que já compreendemos A abordagem de Musk é confirmada pela ciência do aprendizado A neuroplasticidade é A capacidade do cérebro de mudar, tanto no nível dos neuronews individuais quanto no nível muito complexo de aprender uma nova habilidade, como construir um foguete 127 Aprender algo novo costuma envolver uma série de tentativas, fracassos e ajustes As conexões neurais que resultam em sucesso se reforçam e ficam mais fortes Como a árvore Que consegue suportar o crescimento de novos galhos conforme vai ficando mais grossa e Mais forte Nosso cérebro pode agora criar conexões, incorporando aquelas informações novas à base de conhecimento existente Enquanto isso, as conexões improdutivas acabam Ficando mais fracas, e como galhos mortos, caem Foi assim que a busca de Musk pelos fundamentos, os princípios básicos, lhe permitiu Revolucionar o setor de energia Lançar satélites de banda larga no espaço Projetar o sistema Hyperloop de viagens de alta velocidade Desenvolver uma bateria solar mais eficiente e criar uma missão para explorar Marte Ele é a prova viva de que, ao compreender as coisas em seu nível mais fundamental Podemos aplicá-las de um jeito novo e surpreendente Extraia o melhor daquilo que os outros já descobriram Como vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, de 96 anos, é o braço direito de Warren Buffett Mas também é, por mérito próprio, uma lenda dos Investimentos Nas décadas de 1960 e 1970, Munger dirigia uma empresa que gerava um retorno de mais de 24% ao ano.128 Se você investisse 100 dólares em ações da Berkshire no dia em que Munger entrou na diretoria, hoje teria 1,8 milhão de dólares A maioria dos investidores profissionais se torna especialista em mercados financeiros Eles estudam as forças econômicas que alimentam buons e bolhas Aprendem tudo o que Há para saber sobre rendimento de títulos, macroeconomia e ações de small caps, mas Charlie Munger adota uma forma de aprendizado diferente O ensaio O Ouriço e a Raposa, de 1953, escrito por Isaiah Berlin, 129 reviveu a frase do antigo poeta Greto Arquíloco A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa importante Jim Collins claramente favoreceu a abordagem do ouriço para ter sucesso no Mundo dos negócios e argumentava que as raposas perdem o foco e desperdiçam Energia 130, mas a comparação de Arquíloco sempre pretendeu indicar que a raposa teria melhores resultados se, além de simplesmente saber muitas coisas, ela soubesse conectá-las entre si Munger é uma raposa que conecta muitas coisas Na vida e nos investimentos, Munger adota a busca do que chama de sabedoria mundana 131, ele acredita que, ao combinar ensinamentos de várias disciplinas Psicologia, história, matemática, física, filosofia, biologia e outras, produzimos algo maior que a soma das partes Munger considera inúteis os fatos isolados a menos que se encaixem numa estrutura teórica Ideias isoladas representam conhecimento linear Mas essas mesmas ideias formam Conhecimento residual quando interconectadas Tren Griffin, autor de uma biografia de Munger, dá o seguinte exemplo Uma empresa aumenta o preço de seu produto e ainda assim vende mais desse produto Isso não faz sentido quando se consideram apenas a disciplina da economia e sua regra da oferta e da procura Mas, se também for levada em Conta a disciplina da psicologia, você vai entender que os consumidores acham que o preço Mais alto significa mais qualidade e por isso compram mais Muitas vezes, o conhecimento mais útil vem de campos que não são o nosso Como constataram os pesquisadores da Faculdade Kellogg de Administração da Universidade Norte Western e depois de analisar quase 18 milhões de artigos científicos Geralmente as melhores ideias novas surgem da combinação de conhecimento existente num campo com Uma invasão de combinações incomuns de outras disciplinas Ponto 132 é por isso que Munger é sábio quando acredita na disciplina de extrair o melhor daquilo que outras pessoas já descobriram Ele explica Não acredito em só me sentar e tentar sonhar tudo sozinho Ninguém é tão inteligente assim A troca de ideias entre disciplina gera novidade E transformar o convencional em algo Novo é muitas vezes o segredo da criatividade sem esforço Não só na ciência como em áreas que vão dos investimentos à música e ao cinema Antes que se tornassem nomes conhecidos, famosos por sucessos de Hollywood como Fargo O primeiro campeão de bilheteria dos diretores Joel e Ethan Coen foi o filme de mistério Nel Noir Gosto de Sangue De 1984 133 mais Quando leram o roteiro pela primeira vez, os irmãos ficaram preocupados com o fato de seguir o padrão convencional da solução De crimes Então eles pegaram uma tesoura e recortaram cada parágrafo das páginas do roteiro Puseram os pedaços de papel num saco, sacudiram o saco e jogaram os papéis no Ar Em seguida, pegaram os pedaços no chão, juntaram de volta aleatoriamente e Reescreveram o roteiro com base nisso Gosto de Sangue ficou famoso pelo clima Nel Noir convencional intensificado por viradas imprevisíveis raras no gênero O professor Brian Uzzi, da Northwestern, chama isso de pegar a novidade extrema e encaixá-la na Convencionalidade profunda Como extrair o máximo da leitura Ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem da face da Terra Com um investimento mais ou menos equivalente à duração de um único dia de trabalho E algum Dinheiro Você obtém acesso ao conhecimento que as pessoas mais inteligentes já Descobriram Ler, ou melhor, ler para realmente entender, traz resultados residuais sob qualquer ponto de vista Infelizmente, pouca gente tira vantagem disso Em média, os americanos leem apenas 4 livros por ano Mais de um quarto dos americanos não lê nenhum livro E essa tendência vem piorando o ponto 134 Ler um livro está entre as atividades com mais Alavancagem da face da Terra Para extrair o máximo da sua leitura, recomendo observar os seguintes princípios Use o efeito Lind Essa lei afirma que a expectativa de vida de um livro é proporcional à idade atual dele Ou seja, quanto mais antigo o livro, maior a probabilidade de continuar relevante no futuro.135 Portanto, priorize a leitura de livros que duraram muito tempo Em outras palavras, leia os clássicos e os antigos Leia para absorver e não praticar o título em uma lista Há livros que li inteiros, mas não sei lhe dizer nada sobre eles Por outro lado, posso não ter lido alguns livros Do começo ao fim, mas retornei com tanta frequência a determinados trechos ou Capítulos que eles passaram a fazer parte de mim Ler um livro para ganhar o direito De exibi-lo na estante é não entender a verdadeira razão do exercício No entanto, ficar totalmente absorto num livro muda quem você é Como se você mesmo tivesse vivido a experiência relatada nele Extraia a essência Quando termino de ler um livro, gosto de reservar 10 minutos para resumir o que aprendi com ele numa única página Com minhas próprias palavras Se você resumir os ensinamentos principais de um livro que acabou de ler, vai absorvê-lo Mais profundamente O processo de resumir, de extrair a essência das ideias, nos Ajuda a transformar informações em entendimento e entendimento em conhecimento inigualável Saiba o que mais ninguém sabe Pouco antes das Olimpíadas de 1968, no México Todos imaginavam que o saltador em altura Dick Fosbury ficaria em último lugar 136 afinal de contas, ele era um desembolsado estudante de engenharia civil de 21 anos Que usava um tênis de cada cor e tinha uma capacidade atlética questionável A mídia o chamava de camelobípede e descrevia seus Saltos como convulsões Fosbury foi desdenhado como mera curiosidade Desde o segundo ano do ensino médio, Fosbury se esforçava para aprender a técnica de Salto em altura dominante na época Incrivelmente, essa técnica não mudará desde a primeira competição de salto em altura documentada Ocorrida na Escócia no século XIX Os saltadores se aproximavam da barra pela lateral ou pela frente e se lançavam no ar pegando impulso com o pé direito Leves variações dessa técnica resultaram em aumentos Igualmente leves do recorde mundial, que subia devagar, em incrementos minúsculos, com O passar dos anos Com a técnica padrão, Fosbury, quando mais novo, não conseguia saltar nenhum 1,5 Metro necessário para participar das competições de atletismo de sua escola Alguém apostou com ele que ele não conseguiria saltar uma poltrona Ele perdeu a aposta e fraturou a mão na queda Os técnicos insistiram para que Fosbury continuasse tentando Mas quanto mais treinava com esse método sem ver resultado, mais frustrado ele ficava Finalmente, Fosbury decidiu tentar outra técnica Ele sabia que as regras só exigiam que os concorrentes saltassem num pé só na largada Não diziam nada sobre como passar Sobre a barra Assim, ele começou a aplicar seu conhecimento crescente de engenharia na Experimentação de outras maneiras de fazer o salto em altura Uma dessas experiências envolveu se aproximar da barra de costas, a cabeça primeiro, curvar o corpo sobre a barra E, no fim, bater as pernas no ar, fazendo uma parábola Os críticos não se impressionaram Um jornal legendou a foto de Fosbury assim O saltador mais preguiçoso do mundo Enquanto isso, Fosbury foi aprimorando a técnica nova, que lhe deu mais velocidade Ele começou a girar o quadril nos últimos passos e decolar com o pé esquerdo Não o direito De modo que, quando o corpo se arqueasse sobre a barra, ele olhasse para cima Com o centro de gravidade embaixo Fosbury usou tudo o que sabia sobre física para criar uma vantagem mecânica E deu certo No mundo do salto em altura, há o antes de 20 de outubro de 1968 e o depois Fosbury Ganhou a medalha de ouro naquele dia nas Olimpíadas do México, surpreendendo-o Público com a técnica que desde então se chama salto Fosbury Antes dele, nenhum atleta saltava olhando para o céu Depois dele, todos os recordistas saltaram assim O poder da técnica de Fosbury não está só na base mecânica sólida, mas na Singularidade Ela era tão diferente do que os outros faziam Havia décadas que provocou um pico agudo nos recordes mundiais de salto em altura Quem sabe quanto tempo esse progresso levaria com avanços apenas incrementais da técnica anterior Fosbury realizou o sonho de todo atleta Transformou seu esporte para sempre Ser bom no que ninguém mais faz é melhor do que ser ótimo no que todo mundo faz É Ser especialista no que ninguém mais faz é exponencialmente mais valioso Para acolher os resultados residuais do conhecimento, o primeiro passo é alavancar o que os outros sabem Mas o objetivo final é identificar conhecimentos que sejam só seus Avançar a partir deles Existe algo que pareça difícil para os outros, mas que seja fácil para você? Algo que se baseia no que você já sabe, facilitando o seu aprendizado e aumentando sua competência continuamente? Essa é uma oportunidade para você criar conhecimento Exclusivo O conhecimento pode abrir a porta para uma Oportunidade, mas o conhecimento exclusivo Produz oportunidades perpétuas Você ganha credibilidade As pessoas o procuram As oportunidades o procuram Você obtém uma alavancagem incrível quando está entre as únicas pessoas com aquela Competência exata Em outras palavras, depois de conquistar a reputação de saber o que ninguém mais sabe, as oportunidades vão bater a sua porta durante anos Por exemplo O empresário com ótima reputação receberá capital de investidores várias e várias vezes O palestrante com ótima reputação receberá mais convites do que pode aceitar O professor com ótima reputação terá filas de alunos para fazer seu curso, semestre após semestre O advogado com ótima reputação poderá escolher os casos que quer defender O fotojornalista com ótima reputação será contratado para fazer os melhores Trabalhos em todo o mundo Aconteceu comigo após publicar Essencialismo Escrevi o livro uma vez, mas ainda hoje recebo mensagens de leitores diariamente Conquistar conhecimento exclusivo exige tempo, dedicação e esforço Mas invista Nisso uma vez e você atrairá oportunidades pelo resto da vida Capítulo 12 Elevar Aproveite a força da multiplicação Quando a pandemia de Covid-19 estava nos primeiros estágios nos Estados Unidos, houve Escassez de máscaras cirúrgicas para profissionais de saúde Enquanto a oferta de máscaras Produzidas industrialmente continuava a cair, ficou claro que uma solução do tipo faça você mesmo era necessária com urgência Se você precisasse de uma máscara para si mesmo ou para um parente, provavelmente O caminho mais fácil seria procurar instruções e confeccionar uma você mesmo Mas e se há? Demanda a força de milhões de máscaras em poucas semanas? Entre em cena o Project Protect, 137 uma colaboração entre vários grupos comunitários do estado de Utah A meta deles era confeccionar 5 milhões de máscaras em 5 semanas e o método usado foi ensinar as pessoas a costurar máscaras e tornar fácil que Essas pessoas ensinassem a outras Os primeiros voluntários aprenderam diretamente Então o método foi gravado e o Vídeo de 5 minutos foi publicado no site do grupo para ensinar exatamente como fazer E convocar mais gente O Project Protect forneceria o material Os voluntários pegariam a quantidade de kits que conseguissem costurar e devolveriam as máscaras prontas Na primeira semana, 10 mil voluntários tinham entregado o primeiro milhão de Máscaras Em 5 semanas, 50 mil voluntários haviam atingido a meta aparentemente impossível de 5 milhões de máscaras Imagine quanto tempo e esforço seria necessário para uma, 10 ou mesmo 100 pessoas fazerem isso Foi uma realização espantosa, ainda mais Quando se leva em conta que quase nenhum dos voluntários sabia fazer essas máscaras antes disso Sempre que quiser causar um impacto de grande alcance, ensinar os outros a ensinar Pode ser uma estratégia de grande alavancagem Use histórias para transformar seu público em professores Alguns anos atrás, meu avô morreu, em Nova York Como eu era o único membro da família que morava nos Estados Unidos Coube a mim ir a seu apartamento e organizar todos os seus pertences Sabe o que encontrei? Nada Havia livros e roupas, alguns quadros e fotos, uma agenda telefônica Mas sua narrativa De vida, do que realmente lhe importava, se foi com ele Lembro-me de olhar os nomes na Agenda e não saber quem era um amigo de infância e quem era só um conhecido Nenhum Dos nomes significava nada para mim Mas tiveram significado para ele De repente, percebi quanta coisa nosso respeito levamos conosco no final Sem querer, deixamos apenas pistas mínimas para os que vêm depois Eu me surpreendo ao ver como é fácil esquecer as gerações anteriores A maioria das Pessoas não saberia dizer o nome e o sobrenome de seus oito bisavós Pense nisso por um Instante A língua que falamos, o lugar onde moramos e a história que herdamos são configurados por ancestrais de quem não sabemos sequer o nome Muito se perde nessas Memórias deterioradas Tanto que muita gente, depois de certa idade, se vê tomada de uma curiosidade tão forte que se sente obrigada a ir atrás das pistas disponíveis sobre sua Ancestralidade Acontece que há um jeito muito mais simples de transmitir nossa história às futuras gerações Contando histórias de família As histórias são pontes do passado para o presente Elas dão vida a fatos históricos e expandem nossa noção de eu Conheço uma família que se reúne uma vez por ano com o único propósito de manter Vivas as gerações anteriores Eles levam álbuns de fotos e caixas de objetos cheias de lembranças Contam suas histórias favoritas de ancestrais específicos Já vêm fazendo isso Há 50 anos, não há jeito melhor de ensinar que pelo poder das histórias Uma boa história pode viver milênios É só pensar nas fábulas de Esopo Esopo era um escravo contador de histórias que viveu há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga.138 para compartilhar suas lições, ele contou histórias memoráveis Elas eram tão fáceis de lembrar e passar adiante que foram transmitidas de boca em boca por gerações Todos adoramos histórias Elas são fáceis de compreender, recordar e transmitir E por Isso tem o poder de transformar qualquer público numa sala cheia de professores Quando você aprende a ensinar, ensina a si mesmo a aprender Ensinar os outros também é um modo acelerado de aprender A mera possibilidade de sermos chamados a ensinar aumenta nosso envolvimento em determinado tema Ficamos Mais concentrados Escutamos para entender Pensamos na lógica subjacente para Podermos repassar as ideias em nossas próprias palavras Desde que escrevi Essencialismo, fui abençoado com muitas oportunidades de ensinar Seus princípios e práticas E, ao ensinar as ideias, continuo a aprender Toda vez que ensino a um público como ser essencialista, aprendo algo novo sobre como ser eu mesmo um essencialista melhor Por exemplo, ao aprender como um essencialista aplicou certas ideias, eu me inspirei para iniciar uma nova prática Todo dia, quando saio de meu homem Office, digo em voz alta hora em que parei de trabalhar, são 5 horas e 1 minuto da Tarde Faço isso para me divertir, mas também para prestar contas a mim mesmo, para viver o que estou ensinando Pense em como organizamos melhor na cabeça um caminho que fizemos dezenas de Vezes quando precisamos dar essas instruções a alguém, ou em como você acabou Absorvendo o enredo de um romance depois que precisou descrevê-lo a alguém Simplifique a mensagem O diretor de marketing de uma grande empresa internacional de softwares com quem trabalhei estava decepcionado Ele fizera um esforço pessoal grande para pôr toda a empresa em sintonia Pagará consultorias de gestão para elaborar uma estratégia Fizera apresentações sobre a estratégia para os funcionários Foi consistente na maneira como transmitia essa estratégia aos clientes Ainda assim, a empresa era uma bagunça Alguns vendedores explicavam de um jeito, outros explicavam de outro Cada funcionário tinha sua própria interpretação Era como se falassem línguas diferentes Para uma empresa com 100 mil funcionários em 130 países Fazer as pessoas simplesmente entenderem a estratégia Sem falar e implementá-la, estava virando um desafio hercúleo Então surgiu uma ideia diferente Simplificar a mensagem num esboço resumido que Pudesse ser explicado em 10 minutos O diretor de marketing ensinou primeiro a um grupo piloto Depois, treinou os integrantes do grupo a irem à frente da sala e ensinarem Uns aos outros Em seguida, o diretor orientou que treinassem suas equipes Esperava-se Que, além de aprender qual era a estratégia Todos aprendessem também a ensiná-la Qualquer um poderia ser solicitado, a qualquer momento, a ficar diante de um grupo e explicá-la Em poucas semanas, as incoerências sumiram Um funcionário do RH da Alemanha Conseguiria explicar Um gerente do departamento financeiro da Califórnia explicaria exatamente da mesma maneira Isso significava que os clientes estavam recebendo a mesma mensagem Logo o impacto começou a se multiplicar O que antes envolver há meses De esforço frustrado se tornou um caminho praticamente sem esforço para o sucesso Se tentar ensinar aos outros tudo sobre tudo, você correrá o risco de não lhes ensinar Nada O resultado residual virá mais depressa se você identificar com clareza e, depois, simplificar as mensagens mais importantes que quer ensinar os outros a ensinar Essas mensagens precisam ser não só fáceis de entender como também difíceis de Serem mal interpretadas A.G. Lafley, ex-diretor executivo da Procter & Gamble Chamava isso de deslogans simples ao estilo Vila Sésamo 139. Não busque a mensagem excessivamente sofisticada Não busque a mensagem que faça você parecer inteligente Busque-a Mensagem direta que possa ser facilmente entendida e repetida Faça das coisas mais essenciais as mais fáceis de ensinar e as mais fáceis de aprender Capítulo 13 Automatizar Faça uma vez e nunca mais Quando nossos filhos eram bem pequenos, morávamos ao lado de uma família bem Parecida com a nossa O casal tinha dois filhos pequenos, como nós na época Transitávamos pelos mesmos círculos sociais e nos víamos todo fim de semana Até a planta da casa deles era literalmente a imagem espelhada da nossa Um dia, o marido me contou que tinha acabado de passar por uma cirurgia no joelho Aparentemente, tudo correrá bem durante o procedimento, mas a recuperação não Avançava como esperado Em vez de diminuir, a dor foi aumentando a cada semana Finalmente, eles descobriram a razão A equipe cirúrgica esqueceram um pequeno Instrumento dentro do joelho dele Não seria de esperar esse tipo de erro de profissionais de saúde altamente treinados Eles eram formados nas melhores faculdades Tinham muitos anos de experiência Ainda Assim, no meio daquela operação complexa, cometeram um erro por descuido, totalmente Evitável A explicação é simples Eles confiaram na memória Por consequência, pularam um Passo essencial do processo É tentador dizer Ah, se a equipe médica estivesse pensando Mas vejo mais como Ah, se a equipe médica não precisasse pensar Alfred North Vitaad, matemático britânico que virou filósofo americano, disse A Civilização avança ampliando o número de operações importantes que conseguimos Executar sem pensar nelas 140 em outras palavras O maior número possível de passos e atividades essenciais deve ser automatizado Listar para não errar Em 1935, as fábricas de aviões Boeing Martin e Douglas competiam entre si por um contrato lucrativo para construir bombardeiros De longo alcance A Boeing estava Confiante de que ia ganhar Seu modelo 299 era o mais poderoso Tinha quatro motores em Vez de dois Podia levar o quíntuplo do número especificado de bombas e sua autonomia de Voo era o dobro da dos antecessores Tudo mudou depois do fatídico voo de teste Com cinco tripulantes, o modelo 299 Ergueu-se graciosamente da pista antes de estolar a 90 metros de altura, em Bicar de repente cair Dois tripulantes morreram, inclusive o piloto de testes, Major Ploier P Hill A investigação descobriu que o Major Hill, piloto do corpo aéreo do Exército dos Estados Unidos com mais de 17 anos de experiência, esquecera de soltar os controles do leme e do profundor Um erro fatal Mais instrutiva, porém, foi a descoberta de que Hill estava preocupado com uma infinidade de procedimentos complexos novos na mesma Hora em que deveria estar executando essas tarefas essenciais O Exército concluiu que o Modelo 299 O avião tecnologicamente mais sofisticado de seu tempo Era complicado demais para uma só pessoa pilotar e fechou o contrato com a Douglas No entanto, um grupo de pilotos de testes ainda acreditava que o avião da Boeing era Superior e daria ao país uma vantagem militar considerável Só era preciso uma ferramenta Que permitisse a um único piloto controlar a avançada tecnologia aeronáutica Como o doutor Atul Gavandi, cirurgião e escritor de sucesso, explica em seu livro Checklist O descuido trágico do Major Hill resultou da mesmíssima limitação humana que causa erros cirúrgicos evitáveis 141 O vasto corpo de conhecimentos que a humanidade adquiriu em tantas disciplinas Alimentou um extraordinário progresso científico, tecnológico e humanista Mas, como explica Gavandi, esse progresso tem um lado ruim O volume e a complexidade Estonteantes do saber humano excederam a capacidade dos especialistas de gerenciar tanta Informação E é exatamente por isso que acontecem acidentes trágicos Os seres humanos têm uma capacidade imensa de armazenar lembranças .142 Paul Reber, professor de psicologia da Universidade Northwestern Estima que, se o cérebro fosse um gravador digital de vídeo, DVR, teria memória suficiente para armazenar 3 Milhões de horas de programas de TV Mas a memória RAM para informações que Podemos acessar instantaneamente, ou seja, nossa memória operacional é muito mais limitada Isso explica, pelo menos em parte, por que pessoas inteligentíssimas ainda esquecem as chaves Ou por que médicos com imensa expertise ainda se esquecem de Remover um instrumento de dentro do joelho do paciente Os limites da memória operacional geram erros evitáveis A complexidade extrema só aumenta a carga cognitiva e nos deixa muito mais Propensos a errar Portanto, não precisamos de mais conhecimento, mas de novas Habilidades e estratégias que nos permitam aplicar esse conhecimento sem sobrecarregar a Memória operacional Ou, como explica Gavande, precisamos de uma estratégia Que se baseie na experiência e aproveite o conhecimento que as pessoas têm mais De algum modo, também compense nossas inevitáveis predisposições humanas E essa Estratégia existe, embora pareça quase ridícula em sua simplicidade, talvez até maluca Para quem passou anos desenvolvendo meticulosamente habilidades e tecnologias cada Vez mais avançadas, Gavande defende que precisamos de uma ferramenta modesta, porém maravilhosa O Checklist, ou lista de verificação Depois que os pilotos de testes da Boeing implementaram checklist e voaram muitas Muitas vezes sem incidentes Escreve Gavande O corpo aéreo do exército encomendou milhares de aviões Rebatizado de B-17 O modelo 299 despejou mais bombas que todos os Outros aviões americanos na Segunda Guerra Mundial e ajudou a virar o jogo a favor dos Aliados A lista de verificação ajudou os pilotos a lembrar cada um dos passos essenciais e usaram Mínimo possível de recursos mentais Os checklist não são úteis só em tarefas especializadíssimas, como pilotar um avião Conforme o mundo fica mais complexo, todos precisamos de ferramentas que nos ajudem A lembrar o que é importante A beleza do checklist é que o raciocínio foi feito com antecedência Foi tirado da equação Ou melhor, foi embutido na equação Assim, em vez de acertar essas coisas essenciais de vez em quando, acertamos todas as vezes Um esquema com dicas e ideias resumidas é uma das ferramentas mais eficazes que temos à disposição para automatizar quase tudo que realmente importa O checklist é um esquema desse tipo Aqui estão outros O funcionário usa um aplicativo de agenda para estabelecer as prioridades do dia O gerente cria uma pauta para a reunião semanal a fim de garantir que abordará-os Tópicos mais importantes O empresário leva uma apresentação de slides a todas as reuniões de vendas para si Lembrar dos principais pontos a tratar O professor dá aos alunos uma lista de fórmulas e macetes para facilitar a Memorização da matéria Os pais criam um calendário de tarefas que permite aos filhos lembrar suas tarefas diárias É claro que essa só é uma pequena amostra A ideia dos esquemas ou das listas é simplesmente tirar coisas do cérebro para você fazê-las automaticamente Sem ter que recorrer à memória Resultados residuais por 100 anos Você já se irritou com o processo de decidir aonde ir com a família nas férias? São atrações e opções demais, várias opiniões e agendas para conciliar O casal Stephen e Irene Richards Teve uma boa ideia para contornar isso.143 Eles decidiram automatizar o processo de escolher um destino e planejar uma nova viagem todo ano Investiram numa pequena casa De campo Todo verão, seus familiares eram convidados a ficar lá o tempo que desejassem E isso se tornou um ritual pelo qual todos esperavam ansiosos e que passou a se Auto-perpetuar Todo ano os filhos iam para lá Depois, os filhos se casaram e tiveram filhos, e os netos também começaram a ir Os filhos, netos e bisnetos acabaram construindo novas Casas de campo na região e, assim, a coisa continuou a se expandir Hoje, cinco gerações depois, a família ainda se reúne para jogar, nadar e criar lembranças todo ano Em qualquer dia de verão, 30 a 40 membros da família estarão lá curtindo a praia do lago Tomar decisões é mentalmente exaustivo Tomar decisões que satisfaçam dezenas de Pessoas, cada uma com preferências, restrições e prioridades diferentes É quase Impossível Aquela única decisão tomada tantos anos atrás eliminou esse fardo para várias Gerações da família Ninguém precisa ter o trabalho de coordenar as folgas de todo mundo E escolher um destino, reservar hotel e planejar atividades para que todos se reúnam É Automático e, comparado a alguns planejamentos de férias familiares que já vi, sem esforço Alta tecnologia igual baixo esforço Admito que era meio descuidado quando comecei a dirigir um 4x4 disse, envergonhado, Joshua Brauder Então com 18 anos, quando lhe perguntaram sobre as 10 multas que acumulou em seu primeiro ano ao volante Mas, na opinião dele, a maior parte das infrações ou não merecia multa ou resultava de erros dos guardas de trânsito do Reino Unido Brauder decidiu recorrer das multas Acontece que o tribunal concordou com suas Reivindicações e ele começou a ganhar os recursos Pouco depois, ele ajudava quase todo Mundo que conhecia a contestar multas injustas O processo de recurso era relativamente Padronizado, uma simples carta-modelo era o bastante para evitar uma multa injusta Mas Embora navegar pela burocracia fosse simples para ele O rapaz notou que era diferente para idosos e pessoas vulneráveis ou com deficiência de sua comunidade Isso lhe deu uma Ideia para fazer o bem Brauder, então ainda aluno de Stanford, levou apenas 15 dias para Criaram do Notepay um site e, mais tarde, um aplicativo, apelidado de primeiro advogado Robô do mundo, que automatizava o processo de recurso Com base no sucesso do conceito, logo o Brauder acrescentou um serviço que examina Automaticamente a caixa de entrada de e-mails dos usuários atrás de reservas de viagens e Os ajuda a aproveitar quedas de preço em passagens aéreas e quartos de hotel Hoje, o aplicativo também poupa tempo e dinheiro dos usuários agendando um horário no Departamento de Trânsito, obtendo reembolsos de uma plataforma de entrega de comida e Cancelando a inscrição em listas de spam Automação é qualquer coisa que cumpra uma função com assistência ou esforço Humano mínimos E pode estar em qualquer área Parte dela é tão normal que nem raciocinamos que seja automação Pense na máquina de lavar roupa, na lava-louças, na geladeira Só quando essas coisas dão defeito ou quebram é que paramos para refletirem Todo o tempo e esforço que nos poupam diariamente Outras formas de automação não existem há tanto tempo, mas são tão conhecidas que Nem as notamos mais, como pagamentos por débito automático, termostatos programáveis Assistentes virtuais, etc. Com o tempo, essas ferramentas estão ficando cada vez mais inteligentes Os Assistentes virtuais usam algoritmos de inteligência artificial para analisar padrões de compra passados e nos dizer quando o shampoo ou a pasta de dentes está acabando O Termostato aprende se você prefere sua casa mais quente ou mais fria durante o dia e se ajusta de acordo com esses dados A tecnologia já está encarregada de muitas tarefas mentais e essa tendência só se acelera Até os carros autônomos já estão nas ruas Em 2012, os líderes da Expedia, empresa mundial de reservas de hospedagem Descobriram que, para cada 100 pessoas que faziam reservas em hotéis pelo site, 58 Precisavam de mais ajuda e ligavam para o serviço de atendimento ao cliente .145 A razão número 1 para os clientes ligarem era pedir que lhes reenviassem seu itinerário Isso chegava a 20 milhões de ligações por ano Quase o equivalente a todos os habitantes da Austrália ligando para a empresa todo ano Em vez de continuar respondendo a esses pedidos um por um, a Expedia permitiu que Os clientes acessassem o itinerário no próprio site, por meio de um sistema automatizado De mensagens Foi necessário um investimento modesto de tempo e esforço, mas o Resultado dessa única ação foi uma redução de 43% nas ligações diárias A economia de tempo e dinheiro dessa única mudança foi tão significativa que hoje a Empresa opera toda uma série de recursos de autosserviço que usam inteligência artificial e Aprendizado de máquina, machine learning, para atender as necessidades variadas dos clientes Ryan O'Neill, que dirige as operações de experiência do cliente da Expedia, espera que 90% a 95% de todas as funções de atendimento acabem totalmente automatizadas Como podemos usar a tecnologia para automatizar as coisas que são realmente Importantes em nosso cotidiano? Domínios essenciais Automação sem esforço Agende os exames anuais como um compromisso recorrente no mesmo dia todo ano e As consultas ao dentista no mesmo dia de 6 em 6 meses Sua saúde Configure seu celular para acionar o modo noturno ou escuro ou night shift Duas horas antes da hora de dormir Marque ligações ou reuniões regulares com as pessoas mais importantes Configure na agenda lembretes para o aniversário de amigos e parentes Seus relacionamentos Encomende com antecedência a entrega de flores ou presentes nos principais Aniversários ou datas importantes Programe o depósito mensal automático na poupança de um percentual de seu Pagamento Marque uma reunião semanal para revisar as finanças com a família e reuniões anuais Com um consultor financeiro Suas finanças Automatize a elaboração do orçamento com um aplicativo que registre seus gastos Agende doações mensais ou anuais regulares para as instituições de caridade que você apoia Assine serviços online de compra regular de itens básicos Crie um checklist anual de segurança para coisas como detetores de fumaça e Extintores de incêndio Sua casa Faça listas de compras recorrentes no aplicativo ou site do supermercado Delegue o planejamento das refeições a um aplicativo ou site com base em suas metas De saúde Agende reuniões recorrentes com um mentor Marque um horário todo trimestre para uma revisão de suas metas de carreira Sua carreira Reserve cinco minutos toda manhã para ler um artigo sobre um tema importante não Relacionado diretamente ao seu trabalho Seu lazer Reserve uma hora por dia para fazer algo que lhe traz alegria Na teoria, reservar tempo para as coisas importantes parece simples Na prática, é difícil fazer com constância, porque a vida real é cheia de surpresas Mas o esforço que investimos em automatizar nossas tarefas banais porém essenciais gera benefícios Significativos e que serão repetidos mais tarde Neste ponto, é importante fazer uma ressalva A automação pode funcionar a seu favor Ou contra você Se atividades não essenciais forem automatizadas Elas também vão continuar acontecendo sem que você pense nelas Um exemplo são as assinaturas que se Renovam automaticamente Sempre achamos que vamos nos lembrar de cancelá-las Mas Nunca fazemos isso e acabamos sendo cobrados durante meses e até anos sem perceber Certa vez, notei que pagava 10 vezes mais do que a quantia correta por um serviço online Que eu assinará Considere usar a via da alta tecnologia e do baixo esforço para o essencial e a via de baixa tecnologia e muito esforço para o que não for essencial Capítulo 14 Confiar O segredo das equipes de alto desempenho Em 2003, Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo e CEO e presidente do Conselho da Berkshire Hathaway, se interessou em adquirir a MC Lane Distribution, empresa de soluções de supply chain de 23 bilhões de dólares que pertencia ao Walmart Fazer isso acontecer seria uma realização imensa e extraordinariamente complexa Só a diligência prévia, ou seja, o processo de confirmar que o que tinham lhe informado Sobre a empresa era correto, exigiria um esforço monumental Seria preciso que dezenas De advogados lessem cada contrato, os leazins de equipamentos, os documentos de Compra de imóveis e os acordos sindicais Um pequeno exército de contadores estudaria cada item das demonstrações financeiras anuais, trimestrais e mensais da empresa Examinando cada ativo, passivo e dívida Uma equipe de especialistas em compliance ficaria encarregada de auditar, investigar e verificar todas as despesas de capital, tecnologias legadas e riscos declarados Provavelmente, seria necessário examinar o relacionamento com os principais clientes da MC Lane Todo o processo somaria facilmente Milhões de dólares e levaria seis meses ou mais para ser concluído E isso torna ainda mais incrível o que realmente aconteceu Buffet fechou o negócio com a MC Lane numa única reunião de duas horas e um aperto de mão.146 apenas 29 dias depois a aquisição foi efetivada Com base em sua experiência anterior, ele concluiu que Sabia que tudo seria exatamente como o Walmart disse, e foi Uma reunião de duas horas e um aperto de mão Sem diligência prévia Pense no tempo, no dinheiro e no trabalho poupados com base no simples fato de que um lado confiou na palavra do outro É um exemplo de como a confiança pode ser uma alavanca para transformar um esforço modesto em resultados residuais Todos nós trabalhamos com outros seres humanos em algum nível Alguns trabalham em empresas extremamente estruturadas, onde se reportam a mais de uma pessoa, lidam Com clientes internos e externos e têm que coordenar departamentos e ou grupos Funcionais separados Outros trabalham com equipes menores que se espera aqui Funcionem com agilidade, executem as tarefas depressa e produzam mais com menos Recursos Até os que atuam como autônomos precisam administrar as relações com clientes E consumidores, coordenar entregas com fornecedores e parceiros e assim por diante Cada Um desses ambientes acrescenta camadas de complexidade, algumas evitáveis, outras não Todos trabalhamos com outras pessoas em nossa vida pessoal também E aqui Igualmente, os seres humanos são uma fonte de complexidade Há a coordenação das agendas de nossos familiares Há a gestão dos relacionamentos dentro dos grupos de amigos e a negociação de desejos Conflitantes dentro de nossa comunidade local Seja qual for o contexto, trabalhar com outras pessoas pode ser exaustivo Temos que Investir recursos mentais Preservar os relacionamentos Alinhar prioridades diferentes ou Conflitantes Basta pensar no esforço envolvido na decisão de onde comer quando você se Reúne com um grupo grande de amigos ou familiares Quanto mais gente envolvida, maior O custo de coordenação Até decisões fáceis podem ficar muito mais difíceis que o necessário Mas existe um jeito mais fácil de realizar tarefas em equipe Quando você tem confiança em seus relacionamentos, eles exigem menos esforço de Gestão e de manutenção Você pode distribuir rapidamente o trabalho entre os membros da Equipe As pessoas podem falar aberta e sinceramente dos problemas que surgirem e compartilhar as informações valiosas em vez de guardá-las para si Ninguém tem medo ou Vergonha de fazer perguntas quando não entende alguma coisa A velocidade e a qualidade Das decisões aumentam As disputas políticas internas diminuem Os funcionários podem Até gostar de trabalharem juntos E seu desempenho fica exponencialmente melhor Porque são capazes de concentrar toda a sua energia e atenção em realizar tarefas importantes em vez de simplesmente em se suportarem Quando há pouca confiança nas equipes, tudo é difícil Mandar uma simples mensagem Ou um e-mail é cansativo, porque você mede cada palavra imaginando como poderá ser recebida Quando a resposta chega, gera até um pouco de ansiedade Toda conversa parece Um tormento Quando não confia que alguém fará o que promete, você sente necessidade De conferir tudo de perto, cobrar prazos, supervisionar, rever o trabalho da pessoa Ou Então não delega nada e acha melhor fazer tudo sozinho O trabalho não rende Não se pode ter uma equipe de alto desempenho sem um alto nível de confiança A confiança é o lubrificante das equipes de alto desempenho Todos sabemos que é preciso pôr óleo lubrificante no motor do carro para que ele continue Funcionando, mas nem todo mundo sabe por quê Dentro do motor, as muitas peças que se Movimentam velozmente e criam atrito quando esbarram umas nas outras O óleo é o Lubrificante que as mantém deslizando suavemente em vez de se desgastarem Por isso, quando o motor fica sem óleo, pode travar ou pifar de vez É bem parecido com o que acontece em equipes em que falta confiança Dentro de cada Equipe há muita gente com papéis e responsabilidades interrelacionados que se movem em alta velocidade Se não há confiança, as metas, as prioridades e os interesses conflitantes esbarram uns nos outros Criando atrito e desgastando todo mundo Quando há Equipe fica sem confiança, é provável que desacelere ou pare de vez A confiança é como o Óleo da equipe É o lubrificante que mantém essas pessoas trabalhando juntas sem atrito Para que a equipe continue a funcionar, o segredo para obter resultados sem esforço dentro das equipes e entre elas é instalar Sistemas que garantam a boa lubrificação constante do motor Quando uma contratação vale mais que 100 A melhor maneira de alavancar a confiança para obter resultados residuais é simplesmente Selecionar pessoas dignas de confiança Steve Hall, 147 um empresário de sucesso, me falou de uma gerente financeira que ele contratou para administrar as contas de sua empresa automotiva Quando a gerente já tinha 5 anos de empresa, Steve descobriu uma discrepância contábil de 300 mil dólares Quando a questionou, ela pediu desculpas e fez parecer que tinha sido um erro bem intencionado Mas Steve e o diretor financeiro ficaram em dúvida Não tinham mais Certeza de que podiam confiar nela naquele cargo e decidiram procurar um substituto No Entanto, isso aconteceu numa época em que a empresa crescia rapidamente E eles não quiseram lidar naquele momento com a possível desorganização Assim, decidiram manter Lá, acrescentando alguns mecanismos de proteção Cinco anos depois, eles descobriram que o erro de 300 mil dólares se transformará num rombo de 1,6 milhão de dólares roubados da empresa Quando soube que tinha sido Apanhada, ela mandou uma mensagem pedindo demissão e saiu da cidade Ninguém dá Empresa ouviu mais falar da mulher Hoje em dia, Steve admite, meu erro foi ainda maior do que contratar alguém sem confiar Eu a contratei, ela perdeu minha confiança e mesmo assim deixei que Permanecesse na empresa Ao contratar alguém, é preciso ter certeza de que se trata de uma pessoa honesta e decente Que manterá o padrão alto quando ninguém estiver olhando Que cumprirá com suas responsabilidades Usará o bom senso Fará o que prometer e fará bem feito Se o profissional é digno de confiança Não é necessário microgerenciar Você sabe que ele entende as metas da equipe e que se preocupa tanto quanto você com a qualidade do trabalho essencial a ser feito O RMBF usa três critérios para determinar quem é digno de confiança para ser Contratado ou para se sentar à mesa de negociações com ele 148 Ele procura pessoas com integridade, inteligência e iniciativa Embora acrescente que, sem a primeira, as outras duas podem sair pela culatra Chamo isso de regra dos três Is Depois do desastre com a gerente financeira, Steve Hall teve que encontrar um Substituto Em vez de pôr a culpa da situação numa única maçã podre Ele e o diretor financeiro examinaram longa e atentamente todas as maneiras pelas quais, sem querer, possibilitaram que o problema ocorresse Essa autoavaliação franca os ajudou a ver que precisavam melhorar o processo de recrutamento Tinham contratado a última gerente de Forma desorganizada Por meio da sugestão informal de um fornecedor Dali em diante, eles se comprometeram com um novo processo Que envolvia mais tempo e esforço prévio Agora Steve entendia que investir uma única vez em recrutar, entrevistar e integrar reduziria em muito o seu risco no futuro Os novos critérios de contratação refletiam a regra dos três Is No fim, eles contrataram um homem sem experiência no setor automotivo Ele tinha sido contador de um escritório de advocacia Mas era um encaixe perfeito em integridade, inteligência e iniciativa Uma pessoa capaz de trabalhar por conta própria Com ética impecável e capaz de resolver problemas rapidamente Ou, em poucas palavras, eles realmente confiaram nessa pessoa Já faz anos que Austin é um funcionário valioso Mesmo após a venda da empresa a uma das 500 maiores segundo a lista da revista Fortune Ele foi mantido na equipe Já foi promovido três vezes desde então O contratado de confiança se transformou num dos funcionários de mais alto desempenho da organização Quando podemos dizer com convicção estas quatro palavrinhas, confio em sua Avaliação, o efeito é quase mágico Os membros da equipe se sentem empoderados Correm riscos Crescem A confiança é fortalecida E ela tende a se espalhar A coach de executivos Kim Scott diz o seguinte em seu livro Empatia Assertiva Quando as pessoas confiam em você e acreditam que você se preocupa com elas, é mais provável que venham A ter o mesmo comportamento entre si, ou seja, a menos necessidade de empurrar a pedra Morro acima o tempo todo 149 Contratar alguém é uma decisão única que produz resultados sem esforço Acerte uma Vez e essa pessoa acrescentará valor centenas de vezes R uma vez e isso poderá lhe custar algo repetidas vezes É como economizar com um filtro de óleo de baixa qualidade Ele pode fazer o motor funcionar direito na hora, mas, assim que começar a vazar, causará Problemas no sistema todo Quem contratar é uma decisão de importância desproporcional que cria mil outras Decisões Cada novo contratado pode influenciar futuras contratações e aos poucos mudar As normas e a cultura da empresa É comum enfrentarmos a pressão para preencher uma vaga imediatamente Porque ela Cria uma dor de cabeça a curto prazo Mas, embora a princípio contratar depressa possa aliviar a carga Contratar bem aliviará a carga de forma constante e repetida Poupando-lhe muitas dores de cabeça a longo prazo Elabore um acordo de alta confiança Há três partes em todo o relacionamento A pessoa A, a pessoa B e a estrutura que as regula Quando a confiança se torna um problema, a maioria aponta o dedo para outra pessoa O chefe culpa o subordinado O subordinado culpa o chefe O professor culpa o aluno O aluno culpa o professor O pai culpa o filho O filho culpa o pai Às vezes somos capazes de reconhecer que nós é que erramos Mas raramente pensamos em culpar a própria estrutura Do relacionamento Todo relacionamento tem uma estrutura Mesmo que seja tácita e pouco clara A estrutura de baixa confiança é aquela em que as expectativas não são claras As metas são Incompatíveis ou conflitantes As pessoas não sabem quem faz o que As regras são ambíguas Ninguém sabe quais são os padrões de sucesso As prioridades parecem confusas E os incentivos são mal alinhados A estrutura de alta confiança é aquela em que as expectativas são claras As metas são Explicadas Os papéis são delineados com clareza As regras e os padrões são declarados E os resultados certos são priorizados Incentivados e recompensados Constantemente, não só De vez em quando A maioria das pessoas vai concordar que esse tipo de relacionamento é preferível O Problema é que, em geral, as estruturas de relacionamento de baixa confiança acontecem Por omissão, e não por intenção Certa vez, contratei vários profissionais para nos ajudar a reformar a casa Eram funcionários de três empresas diferentes Mas tinham trabalhado juntos em vários projetos Durante muitos anos Eles se davam bem e pareciam competentes Cada indivíduo vira muito bem recomendado Achei que as peças de uma experiência de alta confiança Estavam todas encaixadas Só comecei a me preocupar quando pedi um acordo por escrito com as datas de entrega Estipuladas e nunca recebi Mas estava ansioso pela continuação da reforma e decidi que Não valia a pena parar o trabalho por isso Foi meu erro Embora cada pessoa da equipe trabalhasse com bastante competência sozinha Como Equipe eles não eram nada coesos Não havia processamento paralelo Não havia fluxos de Trabalho claros Um fornecedor terminava uma tarefa e só então era encomendado o serviço seguinte Houve erros de comunicação Às vezes, os operários apareciam para trabalhar mas o material não estava lá Eles não conseguiam chegar a um acordo nos prazos Não Conseguiam combinar quem era responsável pelo que e algumas iniciativas eram Duplicadas, enquanto outras nem começavam Recebemos dimensões incorretas para um Eletrodoméstico e ele teve que ser novamente encomendado de outro fabricante para caber No espaço Resultado A reforma terminou atrasada, com o orçamento estourado E a cada passo a Experiência se mostrou mais difícil do que precisava ser para todos os envolvidos Esse é o Resultado típico quando se tem uma estrutura de baixa confiança Alguns anos depois dessa experiência frustrante, fui convidado a falar no LIM Constraxian Institute, LCI, 150 associação comercial que trabalha para resolver o declínio Da eficiência no setor de construção civil Enquanto outros setores intensivos em mão de obra viram a eficiência aumentar desde a década de 1960 Hoje, nos Estados Unidos, espantosos 70% dos projetos de construção civil são entregues com atraso e orçamento estourado Mais preocupantes são as 800 mortes e mais mil ferimentos relatados todo ano Em obras O LCI considera fundamental aplicar os princípios do lean thinking, pensamento enxuto, para melhorar essa situação Uma solução é firmar um contrato amarrando a remuneração de cada participante ao Resultado do projeto como um todo E não ao trabalho com que o indivíduo contribuirá Alinhar os incentivos dessa maneira estimula os diversos envolvidos a atuar como uma equipe e a tomar decisões que beneficiam o projeto inteiro e não seu interesse pessoal Além de ganharem uma noção de propriedade, de pensarem como donos, eles também se Motivam a tomar iniciativas de modo a tornar a experiência toda mais eficiente Quer estejamos reformando uma casa, quer comandando uma equipe, todos nós Podemos criar um acordo de alta confiança semelhante para tornar mais fácil realizar tarefas em equipe Mesmo um investimento único num acordo desses pode trazer Dividendos E pode ser tão simples quanto todos se sentarem e sistematizarem o seguinte Acordo de alta confiança Resultados Que resultado queremos? Papéis Quem faz o que? Regras Quais padrões mínimos viáveis devem ser mantidos? Recursos Quais recursos? Pessoas, dinheiro, ferramentas, estão disponíveis e são necessários? Recompensas Como o progresso será avaliado e recompensado? Dedicar algum tempo a construir uma base de confiança é um investimento valioso em Qualquer relacionamento É uma alavanca que transforma um esforço modesto em Resultados residuais Capítulo 15 Prevenir Resolva o problema antes que aconteça Em 1977, Ali Mal Malin era cozinheiro de um hospital em Merca, na Somália.151 quando surgiram casos de varíola Ele se ofereceu para servir de guia às autoridades locais que transportavam duas crianças doentes para um campo de isolamento Malin sabia que deveria ser vacinado antes de viajar com as crianças, pois a doença era extremamente contagiosa, mas a injeção lhe parecia dolorosa Além disso, raciocinou, a viagem durava só Ele não ficaria com as crianças tempo suficiente para ser infectado. Quando começou a ter sintomas, ele já entrará em contato com dezenas de parentes, amigos e vizinhos O que se seguiu foram duas semanas de esforço intenso, encabeçado pela equipe de erradicação da Organização Mundial da Saúde, para rastrear seus contatos Vacinar 54.777 pessoas na área e garantir que o vírus não se espalhasse mais, um esforço Que teria sido poupado se Malin houvesse recebido uma única injeção Essa história tem um final feliz Na verdade, esse desastre de saúde pública, evitado por Pouco, foi o último capítulo da intervenção de saúde mais bem sucedida da história, uma Campanha de vários anos para erradicar a varíola Em 17 de abril de 1978, o escritório da OMS em Nairobi enviou um telegrama simples, busca terminada Nenhum caso Encontrado A Lima ou Malin é o último caso conhecido de varíola Como consequência Do esforço coordenado das autoridades de saúde para vacinar grandes faixas da população Mundial, uma doença que matou 300 milhões de pessoas no século XX estava agora Restrita aos laboratórios, podemos não pensar em prevenção como o modo mais óbvio de obter resultado Residual, mas que outro nome dará isso quando uma única intervenção salva um número Incalculável de vidas e resolve de uma vez por todas um problema que durava séculos A cauda longa da gestão do tempo John abriu uma gaveta da escrivaninha para pegar uma caneta 152 Quando a gaveta se recusou teimosamente a fechar Ele fez a dança de sempre Abriu-a o máximo possível Sacudiu-a, fechou-a e abriu-a de novo Mudou o lugar das coisas Isso durou algum tempo Curioso O colega Dan Asheson, mentor do guru de produtividade David Allen, perguntou O que estava acontecendo Era um estojo de lápis que estava enterrando a gaveta Bem quis saber há quanto tempo aquilo era um problema Dois anos, respondeu John Há dois anos eu vinha me incomodando com isso todo santo dia E quanto tempo ele levou Para resolver? Dois minutos Por que tanta gente vai empurrando com a barriga os problemas, grandes ou pequenos? Por muito mais tempo que o necessário? Porque, em geral, administrar um problema leva menos tempo que solucioná-lo No Caso de John, embora 30 segundos de sacolejo fossem incômodos, ainda era menos tempo Do que tirar o estojo do lugar e resolver a situação No entanto, se a gente olhar a equação pensando em um prazo mais longo O cálculo muda Quando somamos o custo cumulativo de tempo e irritação de hoje, amanhã e uma Centena de dias posteriores, de repente faz sentido investir em resolver o problema de uma Vez por todas Nesse sentido, ajeitar a gaveta representaria uma grande economia Dois minutos de esforço para prevenir centenas de irritações futuras Um ganho de tempo impressionante É o que chamo de cauda longa da gestão do tempo Quando investimos nosso tempo em O que parecem não valer a pena podem nos poupar cem vezes O tempo e a irritação no longo prazo Para romper esse hábito Pergunte-se Um, tem algum problema que me irrita repetidamente? Dois, qual é o custo total de administrar isso durante vários anos? Três, qual é o próximo passo que posso dar de imediato para avançar rumo à solução? A meta é encontrar o maior incômodo que possa ser resolvido no menor tempo Assim que começar a se fazer essas perguntas, você notará as pequenas providências que pode tomar para tornar sua vida mais fácil no futuro Por exemplo, certa vez tive uma Cliente que sempre se atrasava para as reuniões Ela sabia que aquilo prejudicava sua reputação e sua credibilidade E, toda vez que via uma reunião importante na agenda, tinha Uma crise de ansiedade, ironicamente, ficava tão preocupada em não se atrasar de novo Que perdia a noção do tempo e, assim, seu maior medo se concretizava Por fim, ela deu um Jeito de prevenir o problema Toda noite, dedicava dois minutos a examinar a agenda do dia Seguinte a configurar um alarme para tocar cinco minutos antes de cada reunião Bastava Saber que os alarmes estavam configurados para aliviar a ansiedade E ela logo perdeu a má Reputação entre os colegas O poder surpreendente de cortar pela raiz Henry David Torial escreveu A mil que podam os galhos do mal e um que tenta arrancar pela raiz Um cinco três quando meramente administramos um problema Atingimos os galhos Para prevenir o problema antes que gere consequências Temos que cortá-lo pela raiz Se você passou muito tempo podando os galhos Pode ter se tornado bom nessa tarefa Mas se só faz isso O problema continuará voltando para assombrá-lo Está meramente sendo administrado Nunca resolvido Há algum problema ou irritação recorrente em sua vida pessoal ou no trabalho Em vez De simplesmente atingir os galhos Concentre-se na raiz Por exemplo Podar os galhos Arrancar pela raiz O médico trata um problema cardíaco com anos de medicação seguidos por O médico incentiva os pacientes a comer de maneira saudável A se exercitar e a Uma cirurgia extremamente invasiva Marcar check UPS regulares O funcionário pede desculpas Várias vezes e a várias pessoas Por entregar O funcionário aprimora seu processo para terminar o projeto a tempo O projeto atrasado O educador se queixa constantemente dos alunos que não prestam atenção O educador assina um contrato social com os pais e os alunos sobre as Na aula Expectativas antes do início do ano O aluno está exausto porque sempre vira noite na véspera da entrega de O aluno passa 60 segundos marcando horários na agenda para fazer um pouco do Um trabalho Trabalho todo dia ao longo de uma semana antes do fim do prazo A mãe ou o pai reclama de ter que arrumar a bagunça dos filhos todo dia A mãe ou o pai reforça o hábito positivo dos filhos arrumarem as próprias coisas Nunca é cedo demais para dar o alarme De repente, o coração de Mary parou E o enfermeiro acionou imediatamente o código azul 154 ela chegará ao hospital para uma cirurgia de prótese de joelho e estava bem de saúde Agora, uma equipe de emergência corria para a sala de cirurgia para salvar sua vida Graças a reação rápida, Mary se tornou um dos sortudos 15% de pacientes que sobrevivem A um código azul, depois que a poeira baixou, o enfermeiro de Mary ficou horrorizado ao perceber Em Retrospecto, que deixará de ver os sinais de alarme Umas seis horas antes da parada cardíaca, a fala e a respiração de Mary tinham ficado um pouquinho difíceis Mas, como os Sinais vitais estavam normais O enfermeiro não se preocupou Duas horas depois, o oxigênio de Mary cair um pouco e ela disse ao enfermeiro que estava se sentindo cansada O enfermeiro decidiu não chamar o médico porque não queria dar um alarme falso Pesquisas mostram que é comum os pacientes emitirem sinais de alerta sutis 6 a 8 Horas antes de um infarto No entanto, muitas vezes a equipe do hospital espera para ver Mais indícios de algo grave antes de chamar a atenção dos médicos para esses Probleminhas Enquanto isso, a janela de oportunidade para prevenir uma crise vai se Fechando Vários anos atrás, os hospitais australianos criaram um sistema para aproveitar essa janela de oportunidade e identificar possíveis paradas cardíacas antes que acontecessem Foram criadas equipes de resposta rápida, ERR, que incluíam um enfermeiro Emergencista, um terapeuta respiratório e um médico Em todas as unidades, foi Distribuída uma lista dos gatilhos que poderiam sinalizar lá uma parada cardíaca, com limiares para a ação Por exemplo, o enfermeiro deve chamar a ERR quando a frequência Cardíaca do paciente cai abaixo de 40 batidas por minuto ou sobe acima de 130 por minuto Mesmo que os sinais vitais pareçam normais, esse sistema logo foi adotado por hospitais nos Estados Unidos e resultou numa Redução de 71% dos códigos azuis e de 18% das mortes Um médico explicou porque as ERR se mostraram bem-sucedidas, o segredo do processo é o tempo Quanto mais cedo se Identifica um problema, maior a probabilidade de se evitar uma situação perigosa Assim como você pode encontrar pequenas ações que tornarão sua vida mais fácil no futuro Pode procurar pequenas ações que vão evitar que sua vida fique mais complicada Esse princípio se aplica a todo tipo de empreendimento Meça duas vezes Corte uma só Em 2014, o jornal satírico francês Le Canada en Chineau observou uma estranha ocorrência nas estações de trem da França Em 2015, as plataformas pareciam estar diminuindo E ninguém sabia por quê O jornal entrou com contato com a SNCF, empresa ferroviária estatal do país, para questioná-la Mas o porta-voz não fez qualquer declaração Assim, os repórteres Continuaram investigando Finalmente, a história veio à tona No início daquele ano Como parte da iniciativa de modernizar o sistema ferroviário francês, a SNCF gastara 20 bilhões de dólares numa frota Nova de 2003 Os franceses se orgulhavam dessas máquinas modernas e avançadas O Fato de serem construídas na França, e não importadas, era importante para eles Só havia um problema Um quarto das plataformas da França eram 20 centímetros Largas demais para os trens entrarem na estação Quando o Le Canardin-Chainé descobriu o tamanho do erro e publicou a história A SNCF já tinha tirado secretamente 20 centímetros Da borda de 300 plataformas Mas restavam mil custo final para os contribuintes franceses 65 milhões de dólares Um repórter da rádio americana NPR fez a pergunta que estava na cabeça de todo mundo quando entrevistou um colunista do Le Canardin-Chainé Como a SNCF, uma empresa ferroviária que funciona desde 1938, faz algo tão burro quanto comprar trens que Não cabem em tantas estações A princípio, a resposta não estava muito clara Depois, começou o festival de jogar a culpa nos outros O ministro dos transportes francês chamou o erro de drama cômico e Apontou o governo anterior pela decisão de dividir a empresa ferroviária nacional SNCF da Operadora Nacional de Ferrovias, a RFF, em duas entidades estatais separadas Mais tarde, o problema foi atribuído a um erro simples e fácil de prevenir A RFF, que informara as dimensões à SNCF Só medira plataformas construídas havia menos de 30 anos, supondo Que eram iguais a todas as demais Eles deixaram de levar em conta que muitas plataformas Da França tinham mais de 50 anos, época em que os trens eram mais estreitos Um porta Voz da RFF comentou É como se você comprasse uma Ferrari, na hora de guardar na Garagem Percebesse que sua garagem não comporta Ferrari, já que você nunca teve uma Ferrari Infelizmente, confirmou outro porta-voz, eles descobriram o problema um pouco Tarde Pois é, uma pequena suposição não é verificada Um trem é construído e 2 mil unidades são Compradas É o tipo de engano que todos cometemos, embora em escala significativamente Menor A lição aqui é aquela que muita gente aprendeu fazendo artesanato quando criança Meça duas vezes, corte uma só É comum que medir alguma coisa uma única vez, ou nenhuma, produza consequências De primeira ordem, quando são um resultado direto e imediato de nossas ações Nesse caso, a RFF fez uma suposição falha sobre a uniformidade das plataformas das estações Francesas, e consequentemente, informou medidas inexatas Mas é claro que a cadeia de consequências não para aí Num mundo interrelacionado Uma única ação também pode ter consequências de segunda e terceira ordens Nesse caso, as medidas inexatas resultaram em trens largos demais Que resultaram na necessidade de obras extensas em 300 estações Que resultaram num gasto de 65 milhões de dólares pelo Governo Dinheiro que poderia ter sido destinado a escolas, hospitais ou abrigos para 100 Teto Erros são como dominóis, tem efeito cascata Quando cortamos o mal pela raiz e os Detectamos antes que possam causar danos Não só impedimos que aquele primeiro dominó caia como prevenimos toda a reação em cadeia Um resumo sem esforço Primeira parte Estado sem esforço O estado sem esforço é uma experiência que muitos já tivemos quando estávamos fisicamente Descansados, emocionalmente aliviados e mentalmente energizados Ficamos 100% O que é o estado sem esforço? Conscientes, alertas, presentes, atentos e focados no que é essencial naquele momento Somos capazes de nos concentrar com facilidade no que mais importa Em vez de perguntar por que isso é tão difícil, inverta o raciocínio E se isso pudesse ser fácil Questione a premissa de que o jeito certo é sempre o mais difícil Inverter Torne possível o impossível procurando uma abordagem indireta Quando estiver diante de um trabalho que parece esmagador, pergunte De que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Combine as atividades mais essenciais com as mais agradáveis Aceite que trabalho e diversão podem coexistir Desfrutar Transforme tarefas maçantes em rituais cheios de significado Permita que riso e diversão iluminem o seu dia a dia Abandone os fardos emocionais que não precisa continuar carregando Lembre-se Quando se concentra no que lhe falta, você perde o que tem Quando se concentra no que libertar-se Tem Consegue o que lhe falta Use esta fórmula do hábito Toda vez que reclamar, mencionarei algo pelo qual sou grato Libere o rancor de seus deveres perguntando Para que função contratei esse rancor? Descubra a arte de não fazer nada Não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje Descansar Decomponha o trabalho essencial em três sessões de, no máximo, 90 minutos cada Tire um cochilo sem esforço Atinge um estado de consciência aguçado utilizando o poder da presença Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante Observar Para enxergar os outros com mais clareza, deixe de lado suas opiniões, conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua Arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente Segunda parte Ação sem esforço Ação sem esforço significa realizar mais se desgastando menos Você para de procrastinar e dar o que é ação sem esforço? Primeiro passo óbvio Alcança a linha de chegada sem pensar demais o tempo todo Progride Estabelecendo um ritmo e não avançando a força Obtenha um resultado acima da média sem um esforço extenuante Para iniciar um projeto essencial, defina primeiro que aspecto ele deve ter quando estiver finalizado Estabeleça condições claras para a conclusão Chegue lá e pare Definir Reserve 60 segundos para se concentrar no resultado desejado Faça uma lista pronto por hoje Limite a itens que constituiriam um progresso significativo Concentre-se na primeira ação óbvia Decomponha a primeira ação óbvia em passos menores e mais concretos Começar Obtenha o máximo de aprendizado com a ação mínima viável Comece com uma micro explosão de 10 minutos de atividade focada para promover energia e motivação Para simplificar o processo, não simplifique os passos Simplesmente os remova Reconheça que nem tudo exige um esforço a mais Simplificar Maximize os passos não dados Meça o progresso pelo menor dos incrementos Ao iniciar um projeto, comece com algo ainda tosco Adote a abordagem do rascunho zero e ponha algumas palavras Quaisquer palavras, no papel Progredir Barateie o fracasso Cometa erros de aprendizado Proteja seu progresso das críticas duras da sua cabeça Dite um ritmo sem esforço Devagar é tranquilo Tranquilo é rápido Rejeite a falsa economia de forçar seus limites Estabelecer um ritmo Encontre uma faixa ideal Nunca farei menos do que X Nunca farei mais do que Y Reconheça que nem todo progresso é criado igual Terceira parte Resultados sem esforço Você continuou a cultivar seu estado sem esforço Começou a realizar a ação sem esforço com clareza de objetivo Primeiros passos minúsculos e óbvios e um ritmo constante Está obtendo os resultados que o que são resultados sem esforço Deseja com mais facilidade Mas agora quer que esses resultados continuem a fluir até você, várias e várias vezes, com o mínimo possível de esforço adicional Você está pronto para atingir os resultados sem esforço Aprenda princípios, não apenas fatos e métodos Compreenda profundamente os princípios básicos e depois aplique-os várias vezes Suba nos ombros de gigantes e tire proveito do que eles já sabem Desenvolva conhecimentos exclusivos Isso abrirá as portas para oportunidades recorrentes Use o ensino como alavanca para aproveitar a força da multiplicação Cause impacto abrangente ensinando os outros a ensinar Elevar Viva o que ensina e observe quanto aprenderá Conte histórias que sejam fáceis de entender e repetir Libere espaço no cérebro automatizando o máximo possível de tarefas essenciais Use xíclices para acertar todas as vezes sem ter que confiar na memória Automatizar Busque escolhas únicas que eliminem decisões futuras Escolha o caminho de alta tecnologia para o essencial e o de baixa tecnologia para o não essencial Deixe que a confiança seja o óleo lubrificante de equipe sem atrito e de alto desempenho Faça a contratação certa uma vez e ela continuará a produzir resultados muitas e muitas vezes Confiar Siga a regra dos 3 Is Contrate pessoas com integridade, inteligência e iniciativa Crie acordos de alta confiança para esclarecer resultados, responsabilidades, regras, recursos e recompensas Não se limite a administrar o problema Resolva-o antes que cause danos Busque ações simples hoje que possam prevenir complicações amanhã Prevenir Invista 2 minutos de esforço uma vez e acabe com irritações recorrentes Detecte os erros antes que aconteçam Meça duas vezes para só ter que cortar uma vez Conclusão Agora O que acontece em seguida é o que mais importa Não faz muito tempo, minha família e eu nos mudamos para uma comunidade idílica As Ruas são ladeadas por cerquinhas brancas Não há postes de luz Existem mais trilhas equestres do que ruas Nossos filhos passavam longos dias brincando ao ar livre com o cachorro, andando a cavalo e jogando tênis Fazíamos caminhadas cidinho e passeios de bicicleta Cultivávamos um pomar com macieiras, parreiras e pés de melão Em resumo, morávamos num pedacinho de paraíso na terra Eve, uma de nossas filhas, pareceu florescer num novo ambiente Ela é uma menina magra, de olhos castanhos e cabelo louro, com um sorriso travesso, que simplesmente não Consegue ficar de mau humor Mesmo quando tenta ficar emburrada, só consegue-se Manter assim por alguns segundos antes de cair na gargalhada Ela adora estar em meio a Natureza Corria descalça sempre que podia Lutava com o irmão mais novo na cama elástica durante horas Dava nome às galinhas Pegava com cuidado dezenas de lagartos Os libertava com gentileza Eve lia sem parar e devorava livros sobre cavalos, abelhas e insetos Todo dia, escrevia Sobre suas próprias aventuras em seu diário Certa vez, quando levei Eve comigo numa viagem de negócios, liguei para Ana no aeroporto e contei que Eve literalmente não tinha Parado de falar desde nossa partida, uma hora e meia antes Era uma conversa animada, cintilante, marcada por risos, então Eve fez 14 anos Ela teve um estirão de crescimento, começou a se sentir muito Cansada, a conversar menos conosco e a levar mais tempo para cumprir suas tarefas 1 Comportamento adequado à idade, ou assim pensamos Numa consulta com um fisioterapeuta, ele notou que Eve não reagia adequadamente aos Testes básicos de reflexos Sugeriu que a levássemos a um neurologista Não precisamos Ouvir isso duas vezes A partir daí, os sintomas dela pioraram a cada dia Em poucas semanas, ela só conseguia Dar respostas de uma palavra, falando com voz monótona e arrastada Notamos que o lado direito do corpo reagia numa velocidade mais lenta que o lado esquerdo Ela levava dois minutos inteiros para escrever o nome e horas para fazer uma refeição O brilho de Eve, antes tão forte e vibrante, se ofuscou Depois, pareceu se apagar inteiramente quando ela Foi internada após uma convulsão forte O que piorava a situação era que os médicos não conseguiam dar uma explicação para o Estado dela Não ofereciam nenhum começo de diagnóstico Cada dia trazia mais consultas a neurologistas respeitados que nos olhavam com o senho franzido Um deles literalmente deu de ombros Houve exames, exames e mais exames Todos dentro da normalidade Os médicos ainda não conseguiam encontrar nada Nem mesmo uma pista Observar uma filha tão animada cair numa espiral descendente sem Nenhuma explicação é o pior tipo de sofrimento A cada consulta infrutífera, a cada exame inconclusivo, ficava cada vez mais difícil ver o Caminho à frente O desafio diante de nós, mais do que difícil, parecia absolutamente impossível Tudo o que queríamos no mundo era que Eve melhorasse Não era só a coisa mais importante Era a única coisa Na minha visão, havia dois caminhos para chegar lá Um tornava aquela situação difícil Mais pesada O outro a tornava mais leve E tínhamos que escolher que caminho seguir Talvez a escolha pareça óbvia Mas não foi Como pais, nosso instinto era atacar o problema com força total por todas as direções Nos preocuparmos com ela 24 horas por dia Procurar todos os neurologistas do país Consultar médicos um atrás do outro Fazer a eles milhões de perguntas Virar noites estudando revistas de medicina e procurando no Google um tratamento Ou mesmo só um Diagnóstico Pesquisar terapias alternativas Julgávamos que a gravidade da situação exigisse um esforço quase sobre-humano Mas isso seria insustentável e, ao mesmo tempo Também produziria um resultado decepcionante Ainda bem que seguimos o segundo caminho Percebemos que a melhor maneira de Ajudar nossa filha e toda nossa família naquela época não era fazer mais esforço Na verdade, era o contrário Precisávamos dar um jeito de tornar cada dia um pouco mais fácil Por quê? Por que tínhamos que ser capazes de manter esse esforço por um tempo? Desconhecido Não era negociável Não podíamos, nem agora nem nunca, nos esgotar Quando a tarefa é manter o fogo acesso por um período indeterminado Não se pode jogar Todo combustível nas chamas logo no começo Assim, decidimos que havia coisas que não faríamos Coisas que não poderíamos fazer A situação já era bastante difícil sem que nós a dificultássemos ainda mais Não nos torturaríamos com perguntas impossíveis de responder Não ficaríamos doentes de preocupação imaginando os piores cenários Não reclamaríamos dos médicos por não terem respostas Não viveríamos em negação nem nos diríamos Não é tão ruim assim Não tentaríamos encurtar os prazos Não perguntaríamos por que isso está acontecendo conosco Não iríamos nos desgastar com cada artigo das revistas de medicina que pessoas bem intencionadas nos mandavam Não tentaríamos fazer tudo sozinhos Em vez disso, decidimos nos concentrar nas coisas simples, nas coisas fáceis, nas coisas Que podíamos controlar Eis o que fazíamos Cantávamos em torno do piano Saíamos para caminhar Líamos livros Jogávamos Buscávamos os pontos positivos e os apontávamos Rezávamos juntos Jantávamos juntos Brindávamos uns aos outros Contávamos histórias Ríamos Manifestávamos gratidão Fazíamos essas coisas todo dia e então notamos uma força quase mágica em ação Todos passamos a nos sentir menos sobrecarregados Ficamos menos exaustos Não nos esgotamos É claro que a preocupação não desapareceu totalmente Ainda havia as consultas médicas, os resultados dos exames Alguns dias eram mais difíceis que outros Houve muitas lágrimas Mas, em tudo isso, também houve cantoria, risos, comilança e boas lembranças Não só atravessamos esse período difícil Não só sobrevivemos a ele Nossa experiência foi mais suave do que isso A partir do momento em que decidimos escolher o Caminho mais fácil De certo modo nos sentimos mais livres e mais leves Se essa história fosse um filme da Disney Seria nesta parte que eu contaria que Ivice Curou e todos vivemos felizes para sempre Mas, depois de uma rodada de tratamentos bem-sucedidos Ela começou a regredir Os problemas voltaram Como lidaríamos com esse? Revei se tivéssemos esgotado toda a nossa energia na primeira vez Já se passaram dois anos Evie continua a melhorar Ainda tem um longo caminho pela Frente Mas, enquanto escrevo isso, tenho razões para acreditar que ela ficará Completamente curada Ela sorri, dá risada e brinca Anda, corre e luta Lê Escreve Voltou a florescer Você tem de escolher o que fazer agora Em inglês O termo para designar agora é now Que vem da expressão latina novus homo Que significa homem novo A ideia fica clara Cada novo momento é uma oportunidade de recomeçar Há oportunidade de fazer uma nova escolha Pense em como a trajetória de uma vida pode mudar num instante mais fugaz O instante Em que assumimos o controle Eu escolho Eu decido Eu prometo Ou a partir de agora O instante em que nos libertamos dos fardos emocionais Eu perdoo você Eu Sou grato Ou estou disposto a aceitar Ou o instante em que acertamos as coisas Por favor, me perdoe Vamos recomeçar Não vou desistir de você Ou amo você Em cada novo instante temos o poder de moldar todos os instantes subsequentes A cada momento temos uma escolha Escolha o caminho mais pesado ou mais leve Observamos nossa filha encolher até virar uma casca de seu eu anterior e se Recuperar Essa é a experiência pessoal que me inspirou a escrever este livro A pôr em palavras o que aprendemos, o que ganhamos A dividir com você os princípios e as práticas Que aliviam nossa jornada essencial na vida Se você extrair uma única lição deste livro Espero que seja esta A vida não precisa ser Tão dura e complicada quanto a tornamos Cada um de nós Como escreveu Robert Frost Tem promessas a cumprir e milhas a percorrer antes de dormir 156 Não importam os desafios, os obstáculos ou as dificuldades que encontramos pela frente Sempre podemos procurar o caminho mais simples e fácil O que é isso? O que é isso?